A Aventura do Pudim de Natal Agatha Christie Leitura de Contra Capa A Aventura do Pudim de Natal Coletânea de contos escolhidos e organizada pela própria Agatha Faz mais do que jus ao nome Não se o lê simplesmente, há que saboreá-lo O conto que dá nome ao livro é o mistério do baú espanhol Já bastariam por si para agradeciarem esta obra São da melhor que ela já escreveu O talento de Agatha conduz às intrigas através de raciocínios sutis De uma lógica rigorosa, além de refletir uma observação realista Incisiva, por vezes tocada de forte ironia Dos costumes e da sociedade de seu tempo Com ela o romance policial assume uma categoria definitiva Única nos padrões literários correntes Introdução Este livro de ceia de Natal pode ser descrito como As sugestões do cozinheiro-chefe Eu sou o cozinheiro-chefe Os pratos principais são dois A Aventura do Pudim de Natal E o Mistério do Baú Espanhol Várias são as ensues A extravagância de Grinshaw O sonho e o reprimido E há também um sorvete de frutas O caso das amoras pretas O Mistério do Baú Espanhol Pode ser classificado como especial de Hércules Poirot É um caso em que ele considera ter estado em sua melhor forma Miss Marple, por sua vez, sempre se orgulha de sua perspicácia Em a extravagância de Grinshaw A aventura do pudim de Natal É um deleite para mim mesma Uma vez que o me faz lembrar Com prazer enorme Dos natais de minha juventude Depois da morte de meu pai Minha mãe e eu Sempre passávamos o Natal com a família de meu cunhado No norte da Inglaterra E que natais soberbos para a mente de uma criança Em Abney Hall havia de tudo O jardim ostentava uma cascata Um riacho E um túnel Sob a passagem para os carros A cia de Natal atingia proporções colossais Eu era uma criança madricela Aparentando delicadeza Mas, na verdade, tinha uma saúde de ferro E estava permanentemente faminta Os meninos da família e eu Costumávamos competir para ver Quem conseguia comer mais no dia de Natal Sopa de ostra e linguado Eram devorados com excessivo prazer Mas depois vinham pelo assado Pelo cozido E um enorme filé Os meninos e eu comíamos Dois pratos de todos os três quitudes Depois serviam pudim de passas Tortas de frutas Bolo de amêndoas Todos esses tipos de sobremesa Durante a tarde Comíamos chocolate a valer Em momento algum Nos sentíamos enjoados Que maravilha ser uma criança gulosa De onze anos Que delícia Era o dia de pôr as meias Junto da cama pela manhã E depois a igreja E os hinos de Natal A ceia de Natal Os presentes E finalmente Acender as luzinhas da árvore de Natal E quão profunda A minha gratidão A bondosa E hospitaleira Anfitriã Que devia trabalhar Tão arduamente Que o dia de Natal É até hoje Na minha velhice Uma lembrança maravilhosa Então Deixe-me dedicar Esse livro A memória De Avni Hall A sua bondade E hospitalidade E um feliz Natal A todos que o lerem Agatha Christie Índice A aventura do pudim de Natal Pasta 1 O mistério Do baú espanhol Pasta 2 O reprimido Pasta 3 O caso das amoras pretas Pasta 4 O sonho Pasta 5 A extravagância de Grinshaw Pasta 6 Pasta 1 A aventura do pudim de Natal 1 Sinto muitíssimamente Disse Mr. Hércules Poirot Foi interrompido Não rudimente interrompido A interrupção foi delicada Jeitosa Mas persuasiva do que Contraditória Por favor Não recuse Precipitadamente Mr. Poirot Trata-se de Um grave problema de estado Sua cooperação será apreciada Nos mais altos escalões Muita bondade sua Poirot Fez um aceno Com a mão Mas realmente Não posso fazer O que o senhor me pede Não nessa época do ano Novamente O senhor Desmond O interrompeu Natal Diz ele Persuasivamente Um natal Como os de antigamente No campo inglês Hércules Poirot Estremeceu A ideia do campo inglês Nessa época do ano Não o atraía Um natal Bom como os de antigamente Enfatizou o senhor Desmond Quanto a mim Eu não sou inglês Disse Hércules Poirot No meu país O natal é das crianças O ano novo sim Este Nós comemoramos Ah Falou o senhor Desmond Mas o natal na Inglaterra É uma grande instituição E eu lhe garanto Que em Kingsley O senhor o verá Em sua melhor forma O senhor poderá conhecer Um velho casarão maravilhoso Basta dizer Que em uma das alas Data do século XIV Novamente Poirot estremeceu A ideia De uma mansão inglesa Do século XIV Encheu-o de apreensão Ele já sofrera Com muita frequência até Nas históricas casas De campo da Inglaterra Passou os olhos Com satisfação Por seu apartamento Moderno e confortável Com aparelhos De califação E os mais recentes Artifícios Para eliminar Quaisquer tipos De correntes de ar No inverno Falou com firmeza Eu não saio de Londres Acho que o senhor Não percebeu exatamente Mr. Poirot A gravidade do assunto O senhor Jasmine Deu uma rápida olhada Para seu companheiro E depois voltou Novamente para Poirot Até aquele momento O segundo visitante De Poirot Limitara-se a dizer apenas Com como vai o senhor Educado E formal Ele estava sentado Os olhos perdidos Em seus sapatos Muito bem polidos O rosto cor de café Expressando a mais profunda Melancolia Era um jovem De vinte e três anos No máximo E encontrava-se Visivelmente No estado de completo Abandono Sei sei Disse Hércules Poirot É claro que o assunto É grave E já percebi sim Sua alteza Merece minhas sinceras Condolências A situação é extremamente Delicada Replicou o senhor Jasmine Poirot transferiu Seu olhar do jovem Para o seu companheiro Mais velho Se quisesse Resumir O senhor Jasmine Em uma única palavra Essa palavra Seria Descrição Tudo no senhor Jasmine Era discreto Educado As roupas Eram bem talhadas Mas sobras A voz suave E também educada Que raramente Abandonava O tom Agradavelmente monótono O cabelo Castanho claro Começando a escassear Junto das têmporas O rosto pálido E sério A impressão De Hércules Poirot Era que ele Não conhecera apenas O senhor Desmond Mas uma dúzia De Jasmine Em toda a sua vida Sendo que todos eles Mais cedo ou mais tarde Acabavam dizendo A mesma frase Uma posição Extremamente delicada A polícia Disse Hércules Poirot Também pode ser Muito discreta O senhor sabe O senhor Jasmine Abandonou a cabeça Com firmeza A polícia não Para recuperar O É O que queremos recuperar Será preciso Quase que Inevitavelmente Recorrer às cortes De justiça E nós sabemos Muito pouca coisa Nós Suspeitamos Mas não sabemos O senhor merece Minhas condolências Disse Hércules Poirot Novamente Se ele imaginava Que suas condolências Teriam algum significado Para os dois visitantes Enganava-se Eles não queriam Condolências Queriam ajuda prática O senhor Jasmine Mais uma vez Começou a falar Sobre as delícias Do Natal Inglês Está em extinção O senhor sabe Explicou ele O verdadeiro Natal De antigamente Hoje em dia As pessoas passam Os hotéis Mas o Natal Inglês Com toda a família reunida As crianças E suas meias penduradas A árvore de Natal O peru E o pudim de passas Os fogos De Natal O boneco de neve Visto pela janela Em nome da exatidão Hércules Poirot interveio Para se fazer um boneco de neve É necessário que se tenha neve Observou com seriedade E não é possível fazer um pedido de neve Nem mesmo para um Natal Inglês Hoje mesmo estive falando com um amigo meu Que trabalha no serviço de meteorologia Explicou o senhor Jasmine E ele me disse Que é muito provável Que tenhamos neve neste Natal Não foi a coisa mais acertada para se dizer Hércules Poirot Estremeceu com mais violência Do que todas as outras vezes Neve no campo Falou Seria mais abominável ainda Uma mansão De pedra Grande E fria De maneira nenhuma Replicou o senhor Jasmine As coisas mudaram muito Nos últimos dez anos Já tem aquecimento central Eles tem aquecimento central Em Kingsley Perguntou Poirot Pela primeira vez Pareceu hesitar O senhor Jasmine Se agarrou a oportunidade Mas é claro E um esplêndido sistema de água quente Radiadores em todos os quartos Posso lhe garantir Meu caro Mr. Poirot Que Kingsley É a personificação Do conforto no inverno Talvez o senhor Até ache a casa Quente demais Isso é bastante improvável Disse Hércules Poirot Com grande habilidade O senhor Jasmine Mudou um pouco o assunto O senhor bem percebe O terrível dilema Em que nos encontramos Disse em tom confidencial Hércules Poirot Assentiu com a cabeça Na verdade O problema não era Dos mais felizes Um jovem futuro potentado Filho único Do governante De uma nação estrangeira Chegar a Londres Há umas poucas semanas Seu país passara Por um período de agitação E descontentamento Embora leal ao pai Cujo modo de vida Permanecer É estritamente oriental A opinião popular Era um tanto ambígua Em relação ao jovem Suas farras Tinham sido tipicamente Ocidentais E por causa disso Vistas com desaprovação Recentemente Nem tanto Seu noivado Fora anunciado Ele deveria se casar Com uma prima Do mesmo sangue Uma jovem Que embora educada Em Cambridge Tinha o cuidado De não demonstrar Em seu próprio país As influências Sofridas no ocidente O dia do casamento Fora anunciado E o jovem príncipe Viajara para a Inglaterra Trazendo algumas Das famosas joias De sua casa Para receberem Engastes mais modernos Por cartier Dentre elas Vinha o famoso rubi Que fora retirado De um colar antiquado E pesadão E ganhara uma nova aparência Nas mãos Dos famosos joalheiros Até aí Nada demais Mas foi então O que aconteceu a coisa Não era de se esperar Que um jovem rapaz Possuidor de uma grande fortuna Propensão festeira Não cometesse Algumas tolices Do tipo mais agradável Quanto a isso Ninguém teria O direito de censurá-lo Todos imaginavam Que os jovens príncipes Devessem se divertir Dessa forma Se um príncipe Levasse a sua namorada Do momento Para um passeio a pé Em Bond Street E se lhe desse Uma pulseira de esmeraldas Ou uma presilha de diamantes Como recompensa Pelo prazer Que lhe proporcionara O fato teria sido visto Com bastante naturalidade Correspondendo A bem-verdade Aos cadilaques Que seu pai Invaliavelmente dava De presente As suas dançarinas Preferidas Na ocasião Mas o príncipe Fora bem mais indiscreto Do que isso Lisonjeado pelo interesse Da moça O príncipe lhe mostrara O famoso rubi Em seu novo engaste Desaparecerá com ela Esses eram os fatos Que não podiam ser Tornados públicos Sem as mais calamitosas Consequências O rubi Era mais do que um rubi Era um objeto histórico De grande Significado Por seu possuidor E as circunstâncias De seu desaparecimento Eram tais Que qualquer publicidade Indevida Traria consequências Políticas Da maior gravidade O senhor Jasmine Não era do tipo Dispor esses fatos Em linguagem simples Ele os embrulhava Por assim dizer Num monte de verbosidade Quem era exatamente O senhor Jasmine Hércules Poirot Não sabia Conhecer a outros Senhor Jasmine Ao longo de sua carreira Se ele pertence Ao Ministério do Interior Ao Ministério de Relações Exteriores Ou a algum outro ramo Do serviço público Isso não estava explícito Ele agia No interesse do país O rubi Tinha de ser recuperado Mr. Poirot De acordo com a delicada Insistência Do senhor Jasmine Era o homem capaz De recuperá-lo Talvez sim Admitiu Poirot Mas as informações São tão poucas Sugestão Suspeita Não é muito Para se começar Ora, monsieur Poirot Tenho certeza De que o caso Não está além De sua capacidade Ah, deixe disso Nem sempre Eu resolvo tudo Mas isso Era falsa modéstia O tom de voz De Poirot Indicava claramente Que quando ele Assumia uma missão Era quase sinônimo De ser bem sucedido Sua alteza É muito jovem Acrescentou O senhor Jasmine Seria triste Se toda a sua vida Fosse arruinada Por uma simples Tolice cometida Na juventude Poirot Olhou com bondade Para um abatido rapaz A juventude É que ao tempo certo De se fazer Pequenas loucuras Disse para encorajá-lo E se tratando De um jovem comum Não tem muita importância O bondoso papai Este paga O advogado da família Este o ajuda A se desembarassar Dos inconvenientes Quanto ao jovem Este aprende Por experiência própria E tudo acaba bem Já na sua posição Aí sim Fica verdadeiramente difícil Seu casamento Se aproxima É isso É exatamente isso Pela primeira vez As palavras Jorravam Da boca do rapaz Ela é muito Muito séria O senhor entende Ela leva a vida a sério Em Cambridge Ela adquiriu Muitas ideias Bastante sérias É preciso que haja educação Em meu país É preciso que haja Escolas É preciso que haja Diversas coisas Tudo em nome do progresso Entende? Da democracia Nada vai ser Diz ela Como no tempo De meu pai Naturalmente Ela imaginava Que eu iria me divertir Em Londres Mas não me meter Em escândalos Não O escândalo É que me preocupa Veja o senhor Que se oubi É muito Muito famoso Há toda uma história Por detrás dele Muito derramamento De sangue Muitas mortes Mortes Disse Hércules Poirot Pensativo Olhou para Senhor Jasmine Espero que não chegue A tanto O senhor Jasmine Fez um barulho estranho Como a de uma galinha Que havia decidido Por um ovo E depois mudou de ideia Não, não Realmente Falou Parecendo um tanto afetado Não existe A menor hipótese Tenho certeza De nada Deste tipo O senhor Não pode ter certeza Replicou Hércules Poirot Alguém está de posse Do rubi no momento Mas pode haver Outras pessoas Desejando possuí-lo E que não se prenderiam A detalhes Meu amigo Realmente Não creio Voltou o senhor Jasmine Parecendo mais afetado Do que nunca Que devamos entrar Em especulações Desse tipo Seria bastante inócuo Quanto a mim Disse Hércules Poirot Subtamente se tornando Deveras estrangeiro Eu examino todas as possibilidades Como os políticos O senhor Jasmine Olhou para ele Com um ar de dúvida Readquirindo O domínio de si Falou Bem Então está combinado Mons. O senhor Poirot O senhor Irá a King's Lacy E como explicarei Minha presença lá Perguntou Hércules Poirot O senhor Jasmine Sorriu confiantemente Isso creio eu Pode ser arranjado Com facilidade Falou Posso lhe garantir Que tudo parecerá Bastante natural O senhor achará Os Lancei Encantadores Gente Deliciosa E o senhor Não está me enganando Quanto ao aquecimento Central Não, não De maneira nenhuma O senhor Jasmine Parecia deveras ofendido Tenho certeza Que o senhor Terá todo o conforto Tudo conforto Modern Murmurou Poirot Para si mesmo Como que se recorda De alguma coisa En bien Eu aceito Dois A temperatura Na longa sala De estar de King's Lacy Estava confortavelmente Em torno De vinte e três graus Enquanto Hércules Poirot Conversava com a senhora Lancei Perto de uma das grandes janelas Com Pinázios A senhora Lancei Ocupava-se Com umas costuras Mas ela não estava fazendo O petit point E nem Bordando flores Sobre a seda Ao invés Parecia estar entretida Na prosaica tarefa De dar bainha A uns panos de prato Enquanto costurava Falava com voz macia Cheia de reminiscências Que Poirot achava encantadora Espero que o senhor goste De nossa festa de Natal Monsieur Poirot É só para a família O senhor sabe Minha neta Um neto com um amigo Brigitte Minha sobrinha neta Diana Uma prima E David Hellman Um velho amigo Apenas uma reunião de família Mas Edvina Morecombe Me disse que era isso Que o senhor realmente queria ver Um Natal como os de antigamente Ninguém poderia ser mais antiquado Do que nós Meu marido O senhor sabe Vive completamente no passado Ele gosta que tudo seja exatamente Como era quando ele tinha doze anos E costumava vir passar as férias aqui Ela sorriu para si mesma As mesmas coisas de sempre A árvore de Natal E as meias penduradas E a sopa de ostras E o peru Dois perus Um cozido e outro assado E o pudim de passas Com um anel E o emblema de solteirão E tudo mais que tem lá dentro Hoje em dia não se pode mais Por a moeda de seis pence Porque elas já não são feitas Apenas de prata Mas todas as outras Velhas sobremesas As ameixas de elvas E as ameixas De Carlsbad E as amêndoas e passas Frutas cristalizadas E gengibre Céus Eu me pareço Um catálogo Do Fortune Maison A senhora estimula Meus sucos gástricos Madame Imagino que amanhã à noite Todos teremos Uma tremenda indigestão Disse a senhora Lancey As pessoas Não estão mais acostumadas A comer tanto Não é verdade? Foi interrompida Pelos altos gritos De risadas Vindas do lado de fora Brincando de alguma coisa Suponho O senhor sabe Eu sempre tive muito receio Que esses jovens Se aborrecessem Com esse nosso Natal Mas acontece Justamente o oposto Já meus próprios filhos Um rapaz e uma moça Costumavam Ser um tanto Sofisticados Quanto a um Natal Diziam que era tudo bobagem E muita confusão E que seria muito melhor Irmos dançar Num hotel qualquer Mas a geração mais nova Parece achar tudo isso Incrivelmente divertido Além do mais Acrescentou a senhora Lancey Com o senso prático Esses meninos e meninas Estão sempre com fome Não é verdade? Acho que eles passam fome Na escola Afinal de contas Todo mundo sabe Que as crianças dessa idade Comem tanto quanto Três homens fortes Poirot riu e falou Foi muita bondade sua E de seu marido, madame Terem incluído dessa forma Numa festa familiar É um prazer para nós dois Com ela É isso que eu gostaria de saber Por que ela quis convidá-lo Para o Natal? Porque você sabe muito bem Respondera a senhora Respondera a senhora Lancey Que a divina Sempre vai A Clare diz O marido lhe lançara Um olhar penetrante Disseram Você não tem nada em mente Tem, Anne? Alguma coisa em mente? Diz Anne Arregalando os olhos Muito azuis É claro que não Por que haveria de ter? O velho coronel Lancey Deu uma risada profunda Estrondosa Eu não ponho a minha mão No fogo por você, Anne Falou quando você aparenta Maior inocência e sim É que tem alguma coisa em mente Revolvendo essas ideias na cabeça A senhora Lancey prosseguiu Edvina disse que talvez O senhor pudesse nos ajudar Não sei bem como Mas ela disse que o senhor Foi muito útil para uns amigos dela Num... Num caso semelhante ao nosso Eu... Bem... Talvez o senhor não saiba Do que eu estou falando Poirot Olhou-a Para que ela tivesse ânimo A senhora Lancey Tinha quase setenta anos Era firme com uma rocha O cabelo Com a alvura da neve Faces rosadas Olhos azuis E um nariz ridículo E queixo determinado Se eu puder ajudar em alguma coisa Ficarei muito contente em fazê-lo Disse Poirot Trata-se, se me engano De uma paixão desagradável De uma moça A senhora a lança e a sentiu Exatamente O extraordinário é que eu queria Bem... Eu queria falar com o senhor sobre o caso Afinal de contas O senhor é um perfeito Estranho E estrangeiro Acrescentou Poirot De modo compreensivo Exato Concordou a senhora Lancey Mas talvez isso facilite De alguma forma Enfim Edivina Parece pensar que o senhor Talvez Pudesse saber Qualquer coisa Como direi Qualquer coisa de útil A respeito desse jovem Desmond Lee Wardley Poirot Fez uma pausa Para admirar A engenhosidade Do senhor Desmond E a facilidade Como que utilizar A de lei de Morecombe Para levar adiante Seus próprios objetivos Ele não tem Se não me engano Uma reputação muito boa Esse rapaz Começou ele delicadamente Ih Mas não tem mesmo Uma péssima reputação Mas para Sarah Isso de nada adianta Nunca adianta Não é verdade dizer Às moças Que os homens Tão má reputação Só serve Só serve para incitá-las A senhora tem toda a razão Respondeu Poirot No meu tempo Prosseguiu a senhora Lancey Céus Mas há tanto tempo atrás Costumávamos ser alertadas O senhor entende A respeito de certos rapazes E é claro Isso apenas Aumentava nosso interesse por eles E se alguém conseguisse Dançar com o deles Ou ficar a sós Num canto escuro Ela sorriu É por isso Que não deixe Oracy Fazer nada De que ele gostaria Diga-me Falou Poirot O que exatamente A preocupa Nosso filho foi morto Na guerra Disse a senhora Lancey Minha nora morreu Quando Sarah nasceu De forma que ela Sempre viveu conosco E nós a educamos Talvez nossa educação Não tenha sido muito sensata Não sei Mas sempre achamos Que devíamos Lidar a maior liberdade Possível Mas isso é desejável Creio eu Disse Poirot É preciso dançar Conforme o ritmo da música Exato Concordou a senhora Lancey Era isso o que eu sentia E é claro As moças de hoje Realmente fazem Esse tipo de coisa Poirot Olhou-a com um ar Indagador Não sei como se diz ao certo Falou a senhora Lancey Mas acho que Sarah Se juntou a esses grupinhos Que frequentam bares Ela não vai a festinhas de dança E nem quis entrar na sociedade Como debutante Nada disso Pelo contrário Ela tem Dois quartos Bastante desagradáveis Em Chelsea Próximo ao Rio E usa essas roupas Engraçadas Que elas gostam de usar Com meias pretas Um verde berrante Meias bastante grossas Eu sempre acho Que devem ser Muitas vinhentas E ela sai Sem tomar banho E sem pentear o cabelo Sacé-tour De fait nature Diz Poirot É a moda atual Depois elas abandonam Sim Sei disso E eu nem me preocuparia Com este tipo de coisa Mas ela se apegou A esse tal De Desmond Lee Watley O senhor entende E a reputação dele É realmente detestável Ele vive mais ou menos Com o dinheiro De jovens abastadas E elas parecem Ficar doidinhas por ele Ele quase Quase casou Com a jovem Hope Mas a família dela Conseguiu tutela judicial Ou coisa do gênero Isso é o que o Horace Quer fazer, é claro Mas não acho Que seja uma boa ideia Monsieur Poirot Quer dizer Eles fugiriam juntos Para Escócia Ou Irlanda Ou Argentina Ou qualquer outro lugar E lá se casariam Ou viveriam juntos Do mesmo jeito Embora isso possa Padecer desprezo Pela justiça e tudo mais Bem Isso não resolve o caso No final, não é verdade? Principalmente Se vieram beber Aí a gente Tende ceder e permitir Que se case E depois Quase sempre Vem o divórcio Com dois ou três anos De casado Assim me parece E aí a moça Volta para casa E passados Um ou dois anos Ela se casa Com um homem tão bom Quase maçante E se ajeita Mas tudo isso Meu pai Meu pai é claro E quer saber E quer saber de uma coisa Quando eu vi Quatro anos depois Fiquei espantada Tentando imaginar O que jamais Poderia ter visto nele Me pareceu um rapaz Tão chato Espalhafatoso O senhor entende E uma conversa Muito desinteressante As pessoas Sempre falam E acham que sua juventude Foi melhor Que a dos outros Falou Poirot Um tanto gravemente Sei disso Retrocou a senhora Lansing É repetitiva Não é mesmo? Não devo ser repetitiva Mas Mesmo assim Eu não quero que Sarah Uma menina realmente Muito querida Se case Com Desmond Lee Wartley Ela e David Welvin Que está aqui conosco Sempre foram tão amigos Sempre gostaram Tanto um do outro Que nós realmente Desejávamos Horace e eu Que eles se casassem Quando crescesse Mas é claro que agora Ela o acha aborrecido E está Completamente Apaixonada Por Desmond Eu não entendo Muito bem Madame Disse Poirot Ele está aqui agora Hospedado nessa casa Esse tal de Desmond Lee Wartley Sim Foi arranjo meu Explicou a senhora Lansing Horace Queria proibí-la De vê-la a todo custo Mas é claro Pois no tempo de Horace O pai o responsável Teria ido a casa Do rapaz com o chicote Horace queria a todo custo Proibí-lo de frequentar Nossa casa E proibir Sarah de vê-lo Eu disse a ele Que esta Era uma atitude Totalmente errada Não Falei Vamos convidá-lo Ele passará o Natal aqui Junto com toda a família Meu marido é claro Disse que eu estava maluca Mas eu falei De qualquer forma Querido Vamos tentar Vamos deixar que ela Verja em nosso ambiente Em nossa casa Vamos ser agradáveis E educados E pode ser que então Ele se torne menos Interessante para ela Eu acho Como se costuma dizer Que a senhora Tem coisa na cabeça Madame Disse Poirot Acho que seu ponto de vista É muito sensato Mais sensato Do que do ponto de vista Do seu marido Bem Espero que seja Disse a senhora Lansing Com um ar de dúvida Parece Que ainda não está dando certo Mas é claro Ele está aqui Apenas dois dias Uma covinha Apareceu subitamente Em sua face enrugada Vou lhe confessar Uma coisa Monsieur Poirot Eu mesma Não consigo deixar De gostar dele Não quero dizer Que eu gosto dele Realmente racional Mas percebo O charme dele sim E há como Eu consigo ver O que Sarah vê nele Mas sou uma mulher Bastante velha E tenho muita experiência Para saber Que ele não presta mesmo Mesmo que eu aprecie De fato Sua companhia Embora acha Acrescentou A senhora Lansing Um pouco Desejosamente Que ele tenha Alguns aspectos positivos Ele perguntou Se poderia trazer A irmã para cá O senhor sabe Ela foi operada E estava no hospital Ele disse Que ela ficaria Tão triste De passar o Natal Numa enfermaria E perguntou Se seria muito incômodo Trazê-la para cá Descreveria Todas as refeições Dela no quarto E tudo mais Bem Para dizer a verdade Acho que foi Muita a bondade dele O senhor não acha Monsia Poirot Demonstra uma consideração Respondeu Poirot Pensativo Distoante De seu caráter Em geral Ah Não sei É possível Se ter afeição Pela família E ao mesmo tempo Se aproveitar De uma moça rica Sara Vai ser muito rica O senhor sabe Não só pelo que nós Vamos deixar para ela Mas claro Não será muito Porque a maior parte Do dinheiro Juntamente com a Sara E a casa Ficará para Colin Meu neto Mas a mãe dela Era uma mulher muito rica A Sara herdará Todo o dinheiro Quando completar Vinte e um anos Ela ainda está com vinte Não acho mesmo Que foi bondade De Desmond Se preocupar com a irmã E ele não mentiu Não disse que ela Era nenhuma maravilha Ela é taquígrafa Eu imagino Trabalha como secretária Em Londres E ele foi fiel E ele foi fiel à palavra Realmente leva As refeições para ela Nem sempre é claro Mas quase sempre De forma que eu acho Que ele tem Alguns aspectos positivos Mas mesmo assim Disse a senhora Lancey Com grande determinação Não quero que Sara Se case com ele Pelo que ouvi Disse Poirot Seria um terrível desastre O senhor acha Que seria possível Nos ajudar de alguma forma? Perguntou a senhora Lancey Acho que é possível sim Respondeu Poirot Mas não gostaria De prometer demais Porque os Desmond Lee Wortley's Da vida São inteligentes, madame Mas não se desespere É possível talvez Se fazer um pouquinho De qualquer forma Usarei de todos Os meus recursos Nem que seja Para apenas demonstrar Minha gratidão Por me haver convidado Para as festividades natalinas Passou os olhos Em torno de si E não deve ser muito fácil Programar festividades natalinas Nos dias de hoje Não Não é mesmo Suspirou a senhora Lancey Inclinando-se para a frente O senhor sabe Monsier Poirot Qual é realmente meu sonho? O que eu adoraria ter? Mas diga, madame Eu Simplesmente Adoraria ter um bangalô Simples e moderno Não Talvez não exatamente Um bangalô Mas uma casinha moderna Fácil de administrar Construída em algum lugar Desse parque aqui E viver nela Com uma cozinha Absolutamente moderna E sem corredores compridos Tudo fácil e simples É uma ideia muito prática Madame Não é muito prática para mim Retrocou a senhora Lancey Mas meu marido Adora essa casa Ele ama morar aqui Ele não liga que seja Ligeiramente desconfortável Não liga para As inconveniências E detestaria viver Numa casinha moderna No parque Então a senhora Se sacrifica aos seus desejos A senhora Lancey Se aprumou Não considero isso Um sacrifício Monse Poirot Respondeu Casei-me com meu marido Com o propósito De fazê-lo feliz E ele tem sido Um bom marido para mim E eu tenho sido feliz Durante todos esses anos E desejo lhe dar felicidade Então a senhora Continuará morando aqui Disse Poirot Na verdade Não é tão desconfortável Replicou a senhora Lancey Não, não Disse Poirot apressadamente Pelo contrário É extremamente confortável Seu aquecimento central E sua água para o banho São a própria perfeição Gastamos um bocado de dinheiro Para tornar essa casa confortável Explicou a senhora Lancey Conseguimos vender algumas terras Livre de embaraços Acho que é assim que eles dizem Felizmente não dá para ser vista Dessa casa Do outro lado do parque Um terreno realmente feio Sem vista bonita Mas conseguimos um bom preço De forma que fizemos Todos os melhoramentos possíveis Mas e o serviço, madame? Ah, bem Ele apresenta Menos dificuldades Do que o senhor poderia imaginar É claro que não se pode Esperar um atendimento Como se costumava ter Vêm diversas pessoas da aldeia Duas mulheres de manhã Outras duas fazem um almoço E lavam a louça E mais umas outras à tarde Existem muitas pessoas Querendo trabalhar Algumas horas por dia E é claro que no Natal Temos muita sorte A querida Ross Sempre vem no Natal Ela é uma cozinheira maravilhosa De primeira classe realmente Ela se aposentou Há cerca de uns dez anos Mas sempre vem nos ajudar Em alguma emergência E temos também O querido Peverell Seu mordomo? É Ele é aposentado E mora numa casinha Perto da do jardineiro Mas é tão devotado E nos três dias E nos três dias que passa aqui Tudo volta a ficar maravilhoso Rapazes simpático Rapazes simpáticos de quinze anos Um moreno e outro louro Depois a prima deles Bridget Uma menina de cabelos pretos Mais ou menos da mesma idade Com ele havia um rapaz Recebeu sua xícara de chá Das mãos da mulher Serviu-se de dois bolinhos Deu um olhar de aversão A Desmond Lee Wortley E sentou-se o mais longe Dele possível Era um homem grande Com sobrancelhas espessas E o rosto vermelho Curtido pelo tempo Parecia mais um agricultor Do que um senhor de mansão Começou a nevar Falou Vai ser mesmo um Natal branco Depois do chá O grupo se dispersou Espero que resolvam brincar Com os gravadores agora Disse a senhora Lança e a Poirot Olhou o neto com prazer Enquanto este saía da sala Seu tom de voz Parecia dizer Agora as crianças Vão brincar com seus soldadinhos Eles são tremendamente técnicos É claro E dão extrema importância a tudo Os meninos e Brigitte Nem tanto resolveram ir até o lago Para ver se o gelo Já permitia que se patinasse Eu acho que poderíamos Ter patinado hoje de manhã Disse Colin Mas o velho Hodinkins Disse que não E ele sempre é Terrivelmente cuidadoso Vamos dar uma volta, David Disse Diana Mirland Com voz macia David hesitou por um minuto Os olhos fixos Nos cabelos vermelhos de Sarah Ela estava de pé ao lado De Desmond Lee Wortley Segurando o braço do rapaz E olhando seu rosto Está bem Disse David Welvin Vamos sim Diana escorregou a mão Rapidamente pelo braço de David E saíram em direção ao jardim Que tal irmos também, Desmond? Perguntou Sarah Está terrivelmente abafado aqui dentro E quem quer andar? Disse Desmond Eu vou buscar o carro Iremos até o Spicolet Boer Beber alguma coisa Sarah hesitou um instante Antes de dizer Vamos até White Hart Em Market Ledboer É muito mais divertido Embora por motivo algum do mundo Sarah transformasse isso em palavras Ela rejeitava a ideia De ir ao bar local com Desmond De alguma forma aquilo Não pertencia à tradição De Kings Lacey As mulheres de Kings Lacey Jamais frequentaram o bar De Spicolet Boer Sarah tinha a sensação obscura De que indo lá Deixaria o coronel Lacey E sua mulher em má situação E por que não? Teria dito Desmond Lee Wortley No momento de exasperação Sarah sentiu que ele deveria saber Por que não Não se devia aborrecer velhinhos Tão queridos como a vovó e o vovô Em a não ser em caso de necessidade Na verdade Eles tinham sido extremamente bondosos Permitindo que ela levasse Sua própria vida Sem entender nem um pouquinho Por que ela preferia morar em Chelsea Daquela maneira Mas aceitando o fato É claro que aquilo era coisa de Anne O avô Nem hesitaria em aprontar O maior rebuliço Sarah Não se iludia em relação A atitude do avô Ela sabia que não fora pelo avô Que Desmond Tinha sido convidado Para Kings Lacey Fora por Anne E Anne era muito querida Como sempre tinha sido Quando Desmond saiu Para buscar o carro Sarah enfiou a cabeça Na sala de estar Nós vamos dar um pulo Em Mark Ledbur Falou Vamos beber alguma coisa No White Hart Havia um ligeiro desafio Em seu tom de voz Mas a senhora Lacey Não pareceu perceber Muito bem querida Disse Tenho certeza De que irão se divertir David e Diana Foram dar uma volta Fico tão contente Eu realmente acho Que foi uma ideia brilhante De minha parte Ter convidado Diana Para vir aqui Que tristeza Ficar viúva tão jovem Apenas 22 anos Espero que ela se case Logo logo Sarah lançou-se Um olhar cortante O que está pretendendo É um É um pequenino plano Respondeu a senhora Lancey alegremente Acho que ela é ideal Para David É claro que sei Que ele estava Terrivelmente apaixonado Por você Sarah querida Mas você Não serve para ele E creio que ele Não é o seu tipo Mas não quero Que ele continue infeliz E acho que Diana Combina muito bem com ele Que grande Alcoviteira você é Disse Sarah Sei disso Retrocou a senhora Lancey As velhas Sempre são alcoviteiras Diana já gosta Imensamente dele Creio eu Você não acha Que ela seria Perfeita para ele Eu não diria isso Respondeu Sarah Acho Diana Extremamente Bem Profunda demais Sério demais Acho que David De ficar entediado Se se casasse com ela Bem Veremos Disse a senhora Lancey De qualquer maneira Você não quer Se casar com ele Não é querida Não mesmo Respondeu Sarah Rapidamente E acrescentou de súbito Você realmente Gosta de Desmond Não gosta É Tenho certeza De que ele é Muito simpático Respondeu a senhora Lancey O vovô não gosta dele E nem você Poderia esperar Que gostasse Poderia Disse a senhora Lancey Sensatamente Mas ouso dizer Que ele se dará Assim que se acostumar Com a ideia Você não deve Apressá-lo Sarah Querida Os velhos Costumam muito A mudar de ideia E seu avô É deveras Obstinado Não me importo Com o que o vovô Pense ou diga Replicou Sarah Eu vou me casar Com o Desmond Quando eu quiser Eu sei querida Eu sei Mas procure ser realista Seu avô Poderia criar Uma série de problemas Você sabe disso Você não é maior ainda Daqui a um ano Você poderá fazer O que quiser Espero que Oris Tenha mudado de ideia Muito antes disso Você está do meu lado Não está querida Perguntou Sarah Jogou os braços Em volta do pescoço Da avó E deu-lhe um beijo Afetoso Quero que você seja feliz Diz a senhora Lancey Ah Lá está o seu jovem Trazendo o carro Sabe Eu gosto dessas calças Bem apertadas Que os rapazes usam Hoje em dia São tão elegantes Só que é claro Realçam os joelhos Pontudos É mesmo Pensou Sarah Os joelhos de Desmond Eram pontudos E ela nunca Percebera isso antes Vá minha querida Divirta-se Viu a neta Se encaminhar Para o carro E depois Lembrando-se De seu convidado Estrangeiro Dirigiu-se Para a biblioteca Ao chegar lá Viu que Hércules Poirot Tirava uma agradável Soneca E sorrindo para si mesma Atravessou o vestíbulo E foi para a cozinha Conferenciar Com a senhora Vamos 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 Beleza Disse Desmond Sua família Estava criando caso Porque você vai a um bar Eles vivem há anos Atrás da realidade Não é mesmo É claro que não estavam Criando caso nenhum Respondeu Sarah Asperamente Ao entrar no carro Que ideia foi essa De trazer esse estrangeiro Para cá Ele é detetive Não é O que ele tem Para ele descobrir Ah Mas ele não veio Como profissional Ele vir na Moncombe Minha madrinha Perguntou se podia Ele vir Acho Que ele já se aposentou Há muito tempo Ele parece uma carroça Quebrada Bem velha Disse Desmond Ele queria ver Um natal inglês Tradicional Creio eu Disse Sarah vagamente Desmond Sorriu Zombeteiramente Um monte de baboseiras Esse negócio todo Não sei como é Que você aguenta Sarah Jogou os cabelos Vermelhos para trás E levantou Seu queixinho agressivo Eu me divirto Respondeu Sarah Não é possível Baby Vamos acabar com isso Amanhã Vamos Para Lair Borgon Ou para qualquer outro lugar Não posso fazer isso Por que não? Ah Eles ficariam magoados Ai caramba Você sabe Que eu não gosto Dessa porcaria Sentimentalóide infantil Bem Talvez não Mas Sarah desmoronou Ela percebeu Com sensação de culpa Que esperava Com verdadeira ansiedade As comemorações de Natal Ela gostava da movimentação toda Mas tinha vergonha De admiti-lo a Desmond Por um momento Ela desejou que Desmond Não tivesse vindo no Natal Era muito mais divertido Ver Desmond em Londres Do que em casa Enquanto isso Os meninos e Bridget Voltavam do lago Ainda discutindo Seriamente Os problemas da patinação Os flocos de neve Continuavam a cair E olhando-se para o céu Poder-se ir a profetizar Que dentro em breve Haveria neve pesada Vai nevar a noite toda Disse Colin Aposto com vocês Que na manhã de Natal Teremos uns 60 centímetros de neve A perspectiva era agradável Vamos fazer um boneco de neve Disse Michael Nossa Exclamou Colin Eu não faço um boneco de nove Desde Bem Desde que eu tinha uns quatro anos Não acho que seja assim Tão fácil de fazer Disse Bridget Quer dizer É preciso saber fazer Poderíamos fazer a effinge De Monsier Poirot Acrescentou Colin A gente bota um bigodão preto Tem um lá no baú de fantasias E não entendo, sabe Disse Michael o pensativo Como é que o Monsier Poirot Poderia ser detetive Não vejo Como ele podia se disfarçar É mesmo Concordou Bridget Não dá para imaginar ele Com uma lente Procurando pistas E medindo pegadas Tive uma ideia Disse Colin Vamos fazer uma encenação para ele O que é que você quer dizer Com a encenação Perguntou Bridget Bem Preparar um crime para ele Que ideia brilhante Exclamou Bridget Você quer dizer um corpo na neve Esse tipo de coisa Exatamente Ele se sentiria em casa Não é mesmo Bridget Deu uma risadinha Nunca pensei que eu pudesse Chegar a tanto Se nevar Disse Colin Teremos um ambiente perfeito Um corpo e pegadas Teremos que combinar tudo Cuidadosamente Apanhar um dos punhais do vovô E fazer um pouco de sangue Deram uma parada E esquecidos da neve Que caía rapidamente Iniciaram uma discussão animada Tem uma caixa de tinta Lá na velha sala de aula Poderíamos preparar um pouco de sangue Carmezinho eu acho Carmezinho é muito rosado Eu acho Discordou Bridget Tem que ser um pouco mais puxado Para o marrom Quem vai ser o corpo? Perguntou Michael Eu Respondeu Bridget rapidamente Ah essa não Disse Colin A ideia foi minha Não Não e não Retrocou Bridget Tem de ser eu Tem de ser uma menina É mais emocionante Bela menina Estendida Morta Sobre a neve Bela menina Haha Disse Michael Zombando Além do mais Meu cabelo é preto Acrescentou Bridget E daí? Bem É que se sobressai na neve E aí eu visto meu pijama vermelho Se você usar Pijama vermelho As manchas de sangue Não vão aparecer Disse Michael Como espírito prático Mas causa tanto efeito na neve Disse Bridget E enfeitado de branco Onde poderia vir o sangue? Não vai ser ótimo Vocês acham que ele vai acreditar mesmo? Vai sim Se nós capricharmos Disse Michael Vamos fazer as suas pegadas na neve E as de outra pessoa Indo até o corpo e voltando Um homem é claro Ele não vai querer desmanchá-las E aí não vai saber Que você não está morto de verdade Vocês não acham? Michael parou subitamente Atingindo por uma ideia Os outros olharam para ele Vocês não acham que ele pode ficar chateado com a brincadeira? Ah Eu acho que não Respondeu Bridget De otimismo fácil Tenho certeza de que ele vai entender Que fizemos a brincadeira só para diverti-lo Uma espécie de trote de Natal Acho que não deveríamos fazer no dia de Natal Disse Colin pensativo Acho que vovô não ia gostar disso Um dia depois do Natal então Disse Bridget Está bem Concordou Michael E nós teremos mais tempo também Prosseguiu Bridget Afinal de contas Temos muito o que fazer Vamos dar uma olhada nas coisas que a gente vai usar? Correram para dentro da casa 3 A noite foi bem movimentada Azevinho e Visco foram trazidos em grande quantidade E uma árvore de Natal foi feita Numa das extremidades da sala de jantar Todos ajudaram a decorá-la A arrumar os amos de azevinho atrás dos quadros E a pendurar o Visco num lugar adequado do vestíbulo Nunca pensei que ainda existisse Coisa tão arcaica Murmurou Desmond na Sara Com ar de deboche Sempre fizemos isso Respondeu Sara na defensiva Bela explicação Ora Não seja enjoado Desmond Eu acho divertido Sara Minha boneca Não é possível Bem Pode ser que não Mas de certa forma eu acho Que vem enfrentar a neve Para a iranisa do galo Perguntou a senhora Lancey Aos 20 minutos para a meia noite Eu não Disse Desmond Venha cá Sara Segurando o braço da moça Desmond Levou-a para a biblioteca E foram para junto do gravador Tudo tem limites querida Disse Desmond Missa do galo É sim Disse Sara É mesmo Vestindo os casacos E pisando firme no chão Quase todos os demais saíram Em meio a muita risada Os dois meninos David e Diana Se dispuseram a caminhar Durante 10 minutos Com a neve Caindo até a igreja As risadas foram sumindo na distância Missa do galo Exclamou o coronel Lancey Bufando Nunca fui a missa do galo em minha juventude Missa Essa é boa Canulice Isso sim Oh Perdão Monsieur Poirot Poirot fez um aceno com a mão Está tudo bem Não se preocupe comigo As missas matinais são suficientes para todo mundo Diria eu Acrescentou o coronel Como as missas das manhãs de domingo Escutar os anjos cantando E todos os belos hinos de Natal E depois a ser de Natal Isso é o bastante, não é, Anne? É, querido Respondeu a senhora Lancey Isso É o que nós fazemos Mas os jovens gostam de missa da meia-noite E acho mesmo muito bom que eles queiram ir Sarah e aquele sujeito não quiseram ir Bem, querido Acho que você está enganado Disse a Sarah Lancey Sarah, você bem sabe Queria ir Embora não quisesse admiti-lo Não entendo como ela se preocupa Com a opinião daquele sujeito Ela é realmente muito jovem Disse a senhora Lancey placidamente O senhor vai se deitar? Monsieur Poirot Boa noite Espero que durma bem E a senhora, madame Não vai se deitar ainda? Daqui a pouquinho Respondeu a Sarah Lancey Tenho que encher as meias O senhor sabe Ah, eu sei que já estão todos praticamente adultos Mas eles realmente gostam das meias A gente faz umas brincadeirinhas Coisa tola Mas sempre serve para alegrar um bocado A senhora trabalha demais Para tornar essa casa feliz o Natal Disse Poirot Meus cumprimentos Poirot Levou a mão dela A seus lábios De maneira cortês Ah Grunhou o coronel Lancey Quando Poirot saiu Um dia Um tanto abuscado Ainda assim Ele parece gostar de você A senhora Lancey Sorriu para ele Você reparou, Horacey Que eu estou debaixo De um visco? Perguntou Com o decoro De uma menina De dezenove anos Hércules Poirot Entrou em seu quarto Era bastante grande Equipado com radiadores Ao se encaminhar Para sua imponente cama Observou um envelope em cima do travesseiro Abriu e retirou um pedaço de papel Era uma mensagem escrita Com letras tremidas e maiúsculas Não coma nenhum pedaço Do pudim de passas Uma pessoa Que lhe quer bem Hércules Poirot Olhou a mensagem fixamente Levantou as sobrancelhas Enigmático Murmurou E altamente inesperado Quatro A ceia de Natal Começou às duas horas da tarde E foi um verdadeiro banquete Enormes toras de madeira Criptavam alegremente Na grande lareira E mais alto do que o criptar Elevava-se a babel De muitas línguas Falando ao mesmo tempo A sopa de ostras Havia sido consumida Dois enormes perus Tinham chegado e saído Meras carcaças Da forma anterior E agora Um momento sublime O pudim de Natal Foi servido com toda a pompa O velho Peverell As mãos E os joelhos trêmulos Devido à fraqueza De seus oitenta anos Não permitia que ninguém Além dele o levasse A senhora Lancer Permanecia sentada Pressionando as mãos Em nervosa apreensão Em algum Natal Tinha a certeza Peverell cairia morto Tendo que escolher Entre deixá-lo cair morto E ferir seus sentimentos A tal ponto Que ele talvez preferisse Estar morto a vivo Até o momento Preferiria a primeira alternativa Numa bandeja de prato O pudim de Natal Repousava em sua glória Um pudim do tamanho De um grande bola De futebol Com um ramo de azevinho Espetado Com uma bandeira Triunfante e gloriosa Chamas vermelhas E azuis Ao seu redor Ouviram-se aplausos Exclamações de Oh Ah Uma coisa A senhora Lancer E fizera Convencer a Peverell A colocar o pudim À sua frente Para que ela pudesse Servir ao invés De ele ir Passando ao redor Da mesa Para que cada um Servisse Suspirou de alívio Quando o pudim Foi depositado Em segurança À sua frente Os pratos Foram passando Rapidamente As chamas Ainda lambendo Os pedaços Faça um desejo Monsier Poirot Gritou Briste Faça um desejo Antes que a chama Se apague Depressa Vozinho Depressa A senhora Lancer E se recostou Com um suspiro De satisfação Em frente de cada um Havia um pedaço Com a chama Ainda acesa Houve um silêncio Momentâneo Em toda a mesa Todos desejando Com fervor Ninguém pôde Perceber a expressão Tanto curiosa Do rosto De Monsier Poirot Enquanto ele examinava Um pedaço De pudim Em seu prato Não coma Nenhum pedaço Do pudim de passas Que significado Poderia ter Tão sincera Recomendação Não podia Ver nada De diferente Entre seu pedaço De pudim de passas E outros demais Suspirando Ao se reconhecer Desconcertado E Hércules Poirot Jamais gostou De se reconhecer Desconcertado Apanhou a colher E o garfo Calda de açúcar Monsier Poirot Poirot serviu-se Consideravelmente De calda de açúcar Surrupiou Meu melhor conhaque Outra vez Em Em Disse o coronel Bem-humorado Da outra extremidade Da mesa A senhora Lancer Piscou para ele A senhora Ross Insistiu em usar O melhor conhaque Querido Falou Diz ela Que tudo depende disso Bem-bem Disse o coronel Lancer Natal só temos Uma vez por ano E a senhora Ross É uma excelente pessoa Excelente pessoa E excelente cozinheira E é mesmo Concordou Colley Esse pudim de passas Está divino Hum Encheu a boca Com deleite Gentilmente Quase com escrúpulos Hércules Poirot Atacou seu pedaço De pudim Comeu uma enorme colherada Estava delicioso Investigou com o garfo E Brigitte A sua esquerda Veio em sua ajuda Alguma coisa Retiniu de leve Em seu prato O senhor ganhou alguma coisa Monsier Poirot Disse ela Nem imagino que seja Poirot Destacou um pequenino objeto De prata Das passas Que se agarrava a ele E Disse Brigitte É o emblema De solteirão Monsier Poirot Ganhou o emblema De solteirão Hércules Poirot Mergulhou o pequeno Botão de prata No vaso De dedos Colocado ao lado De seu prato Para tirar as migalhas Do pudim Muito bonitinho Observou Quer dizer que o senhor Vai ficar solteiro Monsier Poirot Explicou Colin Prestativamente Já era de se esperar Disse Poirot Com gravidade Sou solteiro Há muitos e muitos anos E é pouco provável Que mude de status agora Ah Jamais diga Dessa água Não beberei Disse Michael Eu li outro dia No jornal Que um sujeito De 95 anos Se casou Com uma moça De 22 Você me estimula Disse Hércules Poirot O coronel Lancer Soltou uma exclamação súbita Seu rosto tornou-se rubro E levou as mãos à boca Raiz o partam Emelini Urrou Por que você deixou a cozinheira Por vidro no pudim Vidro? Exclamou a senhora Lancer Atônita O coronel Lancer Retirou o material cortante Da boca Poderia ter quebrado Um dente e esmungou Ou ter engolido essa droga E ficado com o apendicite Mergulhou o pedaço de vidro No vaso de dedos Lavou-o e depois levantou-o Meu santo Deus Exclamou É uma pedra vermelha caída De um daqueles broches De fantasia Segurou-a no alto Senhor me permite Com muito cuidado Poirot Esticou-se na frente De seu vizinho Retirou a pedra Dos dedos do coronel Lancer E examinou-a atentamente Conforme dissera O dono da casa Era uma enorme pedra Da cor de um rubi Girando a pedra Poirot percebeu Que suas facetas brilhavam Em algum lugar da mesma A cadeira foi empurrada Abruptamente E depois voltou A posição anterior Fio Assoviou Michael Que estranho Se ela fosse verdadeira Talvez seja verdadeira Disse Brigitte Esperançosamente Ora não seja idiota Brigitte Puxa Um rubi desse tamanho Valeria milhares e milhares E milhares de libras Não é mesmo Monser Poirot Valeria mesmo Lamentou-se Brigitte Brigitte vai ficar para a tia Cantaram os dois meninos Brigitte vai ficar para a tia Quem tirou o dinheiro? Perguntou David Tem uma moeda verdadeira De dez shillings de ouro No pudim Eu sei A senhora Ross Me contou Acho que eu sou o felizardo Disse Desmond Lee Vortley Os dois vizinhos Do coronel Lancey Ouviram no murmurar É Tinha de ser E eu também ganhei um anel Disse David Olhou para Diana Que coincidência Não é? As cizadas Prosseguiram Ninguém percebeu Que Poirot Assim como quem está pensando Em outra coisa Havia displicentemente Guardado a pedra em seu bolso As sortas de trufas E as sobremesas de Natal Seguiram-se ao pudim Depois os mais velhos Do grupo Se retiraram Para uma merecida cesta Antes da cerimônia do chá E do acender das luzes Da árvore de Natal Hércule Poirot No entanto Não tirou sua soneca Ao invés disso Encaminhou-se Para a enorme e antiquada cozinha Será que me permitem? Perguntou Correndo os olhos e sorrindo Que eu felicite a cozinheira Pela esplêndida refeição Que acabo de saborear Houve um momento de pausa Então a senhora Ross Aproximou-se de maneira imponente Era uma mulher graúda De constituição nobre E dignidade teatral de maduquesa Duas mulheres magras e grisalhas Estavam mais adiante na copa Lavando os pratos E uma moça de cabelos louro pálido Caminhava de lá para cá Entre a copa e a cozinha Mas essas Nitidamente Apenas obedeciam ordens A senhora Ross Era a rainha do setor Da culinária Alegre-me que o senhor Tenha gostado Sir Diz-se graciosamente Gostado? Gritou Hércules Poirot Com um gesto Extravagantemente estrangeiro Levou sua própria As mãos aos lábios Beijou-a E jogou o beijo para o teto A senhora é um gênio Senhora Ross Um gênio Jamais provaram Uma comida tão maravilhosa A sopa de ostras Fez um barulho expressivo Com os lábios E o recheio O recheio de nozes Do peru Essa foi para mim Uma experiência única Bem É engraçado que o senhor Diga isso, sir Falou a senhora Ross Graciosamente É uma receita Muito especial A do recheio Me foi dada Por um mestre cuca austríaco Com quem trabalhei Há muitos anos Mas o resto Acrescentou Não passa da simples E boa cozinha inglesa E existe algo melhor Indagou Poirot É muita bondade Sua dizer isso, sir E claro que Sendo senhor estrangeiro Talvez preferisse O estilo do continente Não que eu não saiba Preparar pratos do continente Também Tenho certeza, senhora Ross Que a senhora Seria capaz de executar Qualquer coisa Mas a senhora deve saber Que a cozinha inglesa A boa cozinha inglesa Não é que se encontre Em hotéis Ou restaurantes De segunda classe É muito parecida Pelos gourmets do continente E se não me engano No início do século XIX Ouviram Uma expedição especial A Londres Que mandou um relatório Para a França Falando Das maravilhas Dos pudins ingleses Não existe nada No gênero Na França Escreveram Vale a pena Fazer uma viagem Até Londres Nem que seja Só para provar As variedades e delícias Dos pudins ingleses E acima de todos Os pudins Para seguir o Poirot Já em levando Um tipo de Rapsodia Está o pudim de passos De Natal Como o que saboreamos hoje Foi feito em casa Não foi? Mas é claro, sir Eu mesmo o fiz Seguindo minha própria Receita de muitos E muitos anos Quando vim para cá A senhora Lance Disse que havia encomendado Um pudim Numa loja de Londres Não, madame, falei Foi muita bondade sua Mas nenhum pudim Comprado pronto Se compara ao feito em casa Veja bem Disse a senhora Ross Entusiasmando-se Com a arte do assunto Que ele não foi feito Muito antes do dia De ser comido Um bom pudim de Natal Tem de ser feito Semanas antes Para poder apurar o gosto Quanto mais tempo antes Dentro dos limites Melhor ele fica Lembre-me que Quando eu era criança Íamos à igreja Os domingos Esperávamos Pela coleta Que começava assim Despertai, ó senhor Nós vós imploramos Porque essa coleta Era o sinal Por assim dizer De que os pudins Deferiam ser feitos Naquela semana E eram sempre feitos Havia coleta no domingo E naquela semana Com toda certeza Minha mãe fazia Os pudins de Natal E é assim que deveria A senhora Milano Melhor dizendo Todos deram Uma mexida assim Um desenho de azevinhos É tudo muito humildo É tudo muito humildinho Ora Basta dizer que não se consegue Mais comprar um prato Para café da manhã Onde caibam de oito A dez ovos E o bacon Há coisas que não são Mais como antigamente Não mesmo Disse Poirot Mas hoje foi diferente Esse Natal Foi igualzinho Às natais de antigamente Não é verdade? A senhora Ross suspirou Bem Alegre-me que o senhor Diga isso, sir Mas é claro que eu não tive A mesma ajuda Que costumava ter Ajuda especialmente Entende? Essas meninas de hoje Ela baixou ligeiramente a voz Elas se esforçam E têm boa vontade Mas não foram treinadas, sir Se o senhor me entende É Os tempos mudam Disse Hércules Poirot Eu também fico um pouco triste Às vezes Esta casa, sir Prosseguiu a senhora Ross É muito grande Para a patroa e o coronel O senhor sabe A patroa sabe disso Viver apenas num canto Como eles fazem Não é a mesma coisa A casa só ganha vida No Natal Quando a família se reúne É a primeira vez Creio eu Que o senhor Lee Watley E a irmã vêm aqui É sim, sir Uma nota de ligeira reserva Se ensinou na voz Da senhora Ross Ele é muito gentil Mas Bem É um amigo Um pouco estranho Para a senhorita Sarah De acordo com nossas ideias Mas Que fazer Em Londres Tudo é diferente É uma pena Que a irmã dele Esteja tão mal Fez uma operação Ela parecia estar bem No dia em que chegou Mas naquele dia mesmo Depois que todos mexeram o pudim Ela teve uma recaída E está de cama até agora Acho que se levantou Logo depois da operação Ah Esses médicos de hoje Eles mandam a gente Para fora do hospital Antes mesmo da gente Conseguir se firmar Sobre as pernas Ora A esposa Do meu próprio sobrinho E a senhora Ross Iniciou uma longa O senhor O senhor Como seus anfitriões Recolheram-se cedo Boa noite Monsie Poirot Disse a senhora Lancey Espero que tenha se divertido Foi um dia maravilhoso Madame Maravilhoso O senhor está muito pensativo Observou a senhora Lancey Faço considerações Sobre o pudim de inglês Será que talvez Estivesse um pouco pesado Perguntou a senhora Lancey Delicadamente Não 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 são considerações Gastronômicas Considera o seu significado É tradicional É claro Disse a senhora Lancey Bem Boa noite Monsie Poirot E não sonha demais Com pudins de Natal E tortas de frutas É Murmurou Poirot Ao se despedir Não deixa de ser um problema Se pudim de pasta de Natal Existe nele algo Que não compreendo De maneira nenhuma Abanou a cabeça De modo irritado Bem Veremos Depois de algumas preparações Poirot se deitou Mas não para dormir Sua paciência Foi recompensada Uma às duas horas depois A porta do seu quarto Foi aberta gentilmente Sorriu de si para si Era exatamente Como ele pensou que seria Sua mente se voltou Por pouco tempo Para a xícara de canto Café que lhe fora entregue Por Desmond Lee Hortley Com tanta polidez Logo depois Quando Desmond Virou de costas Poirot Pôs a xícara na mesa Por alguns instantes Depois pegou-a de novo Aparentemente E Desmond teve a satisfação Se aquilo era a satisfação De vê-lo tomar um café Até a última gota Mas Um breve sorriso Levantou o bigode De Poirot Enquanto ele refletia Que uma outra pessoa E não ele Deveria estar dormindo Um sono profundo O jovem e simpático David disse Poirot de si mesmo Ele está preocupado Infeliz Não lhe fará mal Algum dormir Um sono realmente profundo E agora O que vai acontecer Ele estava completamente imóvel Respirando de maneira regular Sugerindo ocasionalmente Mas muito de leve um ronco Alguém se aproximou da cama E curvou-se sobre ele Então satisfeito Esse alguém Virou-se de costas E foi até a penteadeira O visitante examinava Os pertences de Poirot Muito bem arrumados Sobre o móvel À luz de uma pequenina lanterna Os dedos Examinaram a carteira de dinheiro Abriram gentilmente as gavetas Depois Passaram a vasculhar Os bolsos das roupas de Poirot Finalmente O visitante aproximou-se da cama E com extrema cautela Escorregou a mão Sobre o travesseiro Ao retirar a mão Permaneceu um ou dois segundos parado Sem saber bem o que fazer em seguida Andou pelo quarto Olhando seus enfeites Entrou no banheiro contigo De onde saiu logo depois Então com uma ligeira exclamação De desapontamento Retirou-se do quarto — Ah! — disse Poirot Num sussurro — Ficou desapontado? — Sim, sim, sim Seriamente desapontado Ora imaginar então Que Hércules Poirot Esconderia alguma coisa Onde você pudesse encontrar Depois virar-se para o outro lado E dormiu em paz Na manhã seguinte Foi acordado por batidas leves E insistentes Que em sua porta — Quês lá? — Entre, entre A porta se abriu Sem respiração O rosto vermelho Colin estava de pé No limiar da porta Atrás dele estava Michael — Monsieur Poirot Monsieur Poirot — Sim Poirot sentou-se na cama — Já é o café da manhã? — Ah, não É você, Colin O que houve? Por um momento Colin ficou sem fala Parecia estar sobre Grande impacto emocional A bem verdade Fora a visão da touca De dormir usada por Hércules Poirot Que lhe afetara momentaneamente Os órgãos da fala Logo depois Conseguiu-se controlar E disse — Eu acho Monsieur Poirot Ou o senhor poderia nos ajudar A acontecer uma coisa terrível — Aconteceu alguma coisa Mas o quê? — É... É Bridget Ela está lá fora na neve — Eu acho Ela não se move Nem diz nada Ou é melhor o senhor E ver pessoalmente Estou com muito medo Ela pode estar morta — O quê? Poirot jogou de lado As cobertas — Mademoiselle Bridget Morta? — Acho Acho que alguém a matou E tem... Tem sangue e... Oh, venha por favor Mas é claro Mas é claro Irei neste minuto Com grande habilidade Poirot enfiou os pés No sapato E vestiu um casaco Forrado de pele Sobre o pijama — Estou indo — falou — Irei nesse instante — Vocês acordaram O restante da casa? — Não, não Até agora não falamos Com ninguém Além do senhor Achei que seria melhor Vovô e vovó Ainda não se levantaram O café está sendo servido Lá embaixo Mas não falei nada Com o Peverell — Ela — Bridget Está do outro lado Da casa Perto do terraço Da janela da biblioteca — Entendo Mostrem-me o caminho Eu vou atrás Virendo-se de costas Para esconder um sorriso De satisfação Colin desceu as escadas Na frente de todos Saíram pela porta lateral A manhã era límpida E o sol ainda não estava Acima do horizonte Não nevava no momento Mas nevara bastante Durante a noite E por toda parte Havia um tapete intacto De neve espessa O mundo parecia Muito puro e branco E belo — Havia, disse Colin Sem fôlego — Eu, bem Ali Apontou dramaticamente A bem da verdade A cena era um tanto dramática Aos poucos metros de distância Bridget Estendida-se na neve Usava um pijama escarlate Um agasalho De lã branca Sobre os ombros O agasalho de lã branca Estava manchado de carmesim A cabeça estava virada de lado E escondida pela massa De seus cabelos negros espalhados Um dos braços Estava debaixo de seu corpo O outro estendido A os dedos cerrados E surgindo do centro Da mancha carmesim O cabo de uma grande faca De cor de estão Que o coronel lancei Mostrara a seus convidados Nada mais nada menos Do que no dia anterior Mon die Exclamou Monsier Poirot Parece coisa de teatro Michael emitiu um ligeiro ruído De riso abafado Colin pôs-se a falar rapidamente Eu sei Disse ele Bem De alguma forma Não parece real Não é? Mas o senhor está vendo As pegadas Acho que não deveríamos Desmanchá-las Ah sim As pegadas Não devemos ter Cuidado para não desmanchá-las Foi o que pensei Disse Colin Por isso é que não deixei Ninguém chegar perto dela Antes do senhor Vir até aqui Achei que o senhor Saberia o que fazer Mesmo assim Hércules poirou rapidamente Em primeiro lugar Temos de ver se ela ainda está viva Não é mesmo? Bem sim É claro Disse Michael Um pouco em dúvida Mas sabe Nós pensamos Quer dizer Não gostaríamos Ah vocês são prudentes Lerem histórias de detetives E é da maior importância Que não se mexa em nada E que o corpo permaneça Como está Mas ainda não podemos Ter certeza De que se trata De um corpo Podemos Afinal de contas Embora a prudência Seja admirável Os sentimentos humanos Vêm em primeiro lugar Temos de pensar no médico Não é mesmo Antes de pensarmos na polícia Ah sim É claro Disse Colin Ainda um pouco desconcertado Não apenas achamos Quer dizer Achamos que devíamos Chamar o senhor Antes de qualquer coisa Disse Michael apressadamente Então fiquem vocês dois Aqui Disse Poirot Vou pelo outro lado Para não desmanchar as pegadas Pegadas excelentes Não é mesmo Muito bem delineadas Pegadas de um homem E de uma menina Indo para o local Onde ela se encontra E depois as pegadas Do homem volta Mas as da menina não Devem ser as pegadas Do assassino Disse Colin O fôlego contido Exatamente Disse Poirot As pegadas do assassino Um pé longo e estreito Com um sapato característico Muito interessante E fácil Creio eu De conhecer Sim Essas pegadas Serão muito importantes Nesse momento Desmond Lee Watley Saiu da casa com Sarah E se juntaram ao grupo Que diabos estão fazendo aqui Perguntou de maneira Um tanto teatral O que houve? Santo Deus O que é aquilo? Pá Pá Exatamente Disse Hércules Poirot Parece um assassinato Não é mesmo? Sarah Ficou boca e aberta Depois lançou um olhar rápido E suspeito aos dois meninos O senhor quer dizer Que alguém matou a garota Com o mesmo nome dela? Bridget Perguntou Desmond Quem quereria matá-la? Inacreditável Existem muitas coisas Inacreditáveis Disse Poirot Principalmente antes do café Não é mesmo? É o que diz um dos clássicos De vocês Seis coisas impossíveis Antes do café da manhã E acrescentou Por favor Esperem aqui Todos vocês Fez a volta Cuidadosamente Aproximou-se de Bridget E curvou-se sobre o corpo Durante alguns instantes Colin e Michael Já se sacudiam todos Por causa do riso contido Sarah Juntou-se a eles Murmurando O que é que vocês Andaram aprontando? Bridget Amiga velha Soou Colin Ela não está maravilhosa Nem um movimentozinho Nunca vi nada tão morto Como Bridget Parece estar morta Soou Michael Hércules Poirot Levantou-se de novo Que coisa mais terrível Disse Sua voz Demonstrava uma emoção Inexistente Até aquele momento Dominados pelo riso Michael e Colin Viraram-se de costas Com a voz sufocada Michael perguntou O que? O que vamos fazer agora? Só uma coisa a se fazer Disse Poirot Temos que chamar a polícia Será que um de vocês Poderia telefonar? Ou preferem que eu o faça? Eu acho Disse Colin Eu acho O que você acha Michael? É Disse Michael Acho que está na hora De acabar com a brincadeira Deu um passo adiante Pela primeira vez Aparentava insegurança Mil desculpas Falou Espero que o senhor Não fique muito zangado Foi bem Foi Uma espécie De brincadeirinha de Natal O senhor entende? Nós achamos que Bem Achamos que poderíamos Ensenar um crime para o senhor Acharam Que poderiam Ensenar um crime para mim? Quer dizer então Que Então que É apenas um espetáculo Que criamos Explicou Colin Para Para que o senhor Se sentisse à vontade Entende? Ah Disse Hércule Poirot Compreendo Pregaram-me um primeiro de abril Não é isso? Mas acontece que hoje Não é primeiro de abril É vinte e seis de dezembro Acho que na verdade Não deveríamos ter feito isso Disse Colin Mas Mas o senhor Não ficou muito zangado Ficou Monsier Poirot Pronto Bridget Gritou ele Pode se levantar Você já deve estar Quase congelada A figura na neve Entretanto não se moveu Estranho Disse Hércule Poirot Eu não pareço estar ouvindo vocês Ah Olhou para os dois Com o ar pensativo Vocês disseram Que é uma brincadeira Vocês têm certeza De que é uma brincadeira? Oh é claro Disse Colin Pouco à vontade Nós Nós não queríamos fazer nada de mais Mas então Por que Mademoiselle Bridget Não se levanta? Não faço a menor ideia Disse Colin Vamos Bridget Disse Sarah com impaciência Não fique aí deitada Que nem uma boba Sentimos muito mesmo Monsier Poirot Disse Colin Apreensivo Mil perdões Não precisam ficar se desculpando Disse Poirot Num tom peculiar O que o senhor quer dizer? Colin olhou fixamente Virou-se de novo Bridget Bridget O que está fazendo? Por que ela não se levanta? Porque fica lá deitada Poirot Fez um sinal para Desmond O senhor Senhor Livortley Venha cá Desmond aproximou-se Tome o pulso dela Disse Poirot Desmond Livortley Abaixou-se Tocou o braço O pulso Não tem pulso Não tem pulso Arregalou os olhos Para Poirot O braço deve estar duro Santo Deus Ela está morta mesmo Poirot confirmou com a cabeça Sim Ela está morta Alguém transformou essa comédia Em tragédia Alguém? Quem? Existem várias pegadas Indivindo Pegadas extremamente semelhantes Ao que o senhor fez Nesse minuto O senhor Livortley Para vir até aqui Desmond Livortley Girou o corpo Que diabo O senhor está me acusando A mim? O senhor está maluco Por que cargas d'água Eu iria matar essa garota? Ah, porque Eu posso imaginar Vejamos Abaixou-se gentilmente Abriu os dedos enrijecidos Da mão fechada da menina Desmond perdeu a respiração Olhava fixamente Para baixo Sem acreditar Na palma da mão Da menina morta estava O que parecia ser O imenso rubi É aquele troço Que estava dentro do pudim Gritou É? Perguntou o porro Tem certeza? Claro que é Com um movimento rápido Desmond se baixou E tirou a pedra vermelha Da mão de Bridget O senhor Não deveria ter feito isso Disse Poirot Com um ar de reprovação Não se deve mexer em nada Eu não me enchi no corpo Mexi Mas essa coisa Poderia Poderia se perder E é uma evidência Mais importante Fazer com que a polícia Chegue aqui O mais rápido possível Vou telefonar imediatamente Fez a volta E disparou em direção à casa Sarah veio rapidamente Para o lado de Poirot Eu não entendo Murmurou ela Seu rosto aparentava Uma palidez mortal Eu não entendo Segurou o braço de Poirot O que o senhor quis dizer Com aquele negócio Das pegadas Veja com seus próprios olhos Mademoiselle As pegadas que o enviam do corpo Eram iguais As que iam e saiam Do lado de Poirot O senhor quer dizer Que foi Desmond Bobagem Subtamente O barulho de um carro Cortou o ar límpido Todos se voltaram Viram nitidamente O carro se afastando Numa velocidade incrível E Sarah o reconheceu É Desmond Falou É o carro de Desmond Ele Ele deve ter ido buscar a polícia Ao invés de telefonar Diana Midlow Saiu da casa Correndo Se juntou a eles O que houve? Gritou quase sem fôlego Desmond Entrou em casa voando Disse qualquer coisa A respeito de Bridget Ter sido assassinada Começou a sacudir o telefone Mas estava mudo Disse que a única coisa A fazer era pegar o carro E ir até a polícia Por que a polícia? Poirot fez um gesto Bridget Diana olhou fixamente Mas naturalmente Não seria uma espécie de piada Ouvi algo Algo a respeito ontem à noite Pensei que iam pregar uma peça No Sr. Poirot Exato Disse Poirot Essa era a intenção Pregar uma peça para mim Mas vamos para casa todos nós Vamos pegar uma gripe Morta maquia Além do mais Não há nada do que se fazer Até que o Sr. Lee Wortley Volte com a polícia Espere aí Disse Colin Não podemos Não podemos deixar Bridget Aqui sozinha Não adianta nada Você ficar Disse Poirot Gentilmente Vamos É uma tragédia muito triste Mas não há nada que possamos fazer Para ajudar uma desmozela Bridget Então vamos entrar Nos aquecer E quem sabe Tomar uma xica de café Ou de chá Seguiram-no obedientemente Para dentro de casa Peferiel estava prestes A soar o gongo Se achou estranho Que a maioria dos hóspedes Estivesse fora de casa E que Poirot Fizesse sua aparição De pijama e sobretudo Nada demonstrou Apesar da idade avançada Peferiel ainda era Um perfeito mordongo Não observava nada Que não lhe fosse pedido Entrava na sala de jantar E sentaram-se Quando todos já estivessem Servidos de café E tomavam um pequeno gole Poirot falou Tenho uma pequenina história Para lhes contar Não posso entrar em detalhes Isso não Mas posso dar uma ideia geral Trata-se de um jovem príncipe Que veio a este país Trouxe consigo Uma famosa joia Que receberam Novo engaste Antes de ser dada De presente A moça Com quem iria se casar Mas infelizmente Antes disso Ele conheceu Uma jovem muito graciosa Essa jovem graciosa Não dava muito importância A rapaz Mas dava extremamente importância A joia Tanto assim Que ela desapareceu Juntamente com o objeto histórico Que pertencia A casa do príncipe A várias gerações De forma que Como vocês podem perceber O infeliz jovem Encontra-se num dilema O escândalo Precisa ser evitado Acima de tudo Impossível recorrer A polícia Então ele recorre a mim A Hércule Poirot Recupere para mim Disse ele Meu histórico rubi En bien Esse jovem Tem um amigo Que já efetuou Diversas transações duvidosas Esteve envolvido Em chantazes E em venda De joias no exterior Tem sempre demonstrado Muita inteligência A suspeita sobre ele Sem mais nada Que pode ser provado Chegou a meu conhecimento Que este inteligente Cavalheiro Viveria a passar o Natal Nesta casa aqui É importante que a jovem Graciosa uma vez Conseguida a joia Suma da circulação Por uns tempos Para que não sofra pressões E para que não responda Perguntas Fica combinado portanto Que ela venha aqui Para Kingsley Ostensivamente Como irmã do cavaleiro Inteligente Sarah respirou fundo Ah não Ah não Aqui não Não comigo aqui Mas é assim que é Disse Poirot E com um pequenino arranjo Eu também sou convidado Para o Natal E a tal jovem Supostamente Acaba de sair do hospital Ao chegar aqui Está bem melhor Mas depois chega a notícia De que eu viria também Um detetive Um detetive famoso Na mesma hora Ela tem uma recaída Esconde o rubi No primeiro lugar Que lhe vem a mente Depois para grande rapidez Tem a tal recaída Que a leva de volta Para a cama Ela não quer que eu a veja Porque sem dúvida alguma Tem uma fotografia E vou reconhecê-la É muito maçante Para ela Assim para Para mim Que tem que ficar No seu quarto Enquanto o irmão Lhe leva as bandejas E o rubi? Perguntou Michael Eu acho Prosseguiu Poirot Que no momento Em que minha vinda Foi mencionada Essa moça Estava na cozinha Com vocês Todos rindo E falando E mexendo Nos pudins de Natal Os pudins São colocados Em tigelas E a moça Esconde o rubi Empurrando-o Para o fundo De umas das tigelas Com pudim Não o que vamos Comer no Natal Ah não Este Ela sabe Que está Numa tigela especial O rubi Na que deve ser servida No dia do ano novo Antes disso Ela irá embora E ao sair Sem dúvida alguma Levará o pudim de Natal Mas vejam a mão Do destino Na manhã Do dia de Natal Acontece um acidente O pudim de Natal Em sua forma própria Caiu no chão duro E a forma se estilhaça Por completo O que deve ser feito então A bondosa Senhora Rosa Apanha um outro pudim Para servir Santo Deus Quer dizer então Que no dia de Natal Não era um rubi De verdade Aquilo que foi parar Na boca do vovô Precisamente Respondeu Poirot E você pode bem imaginar As emoções Do Sr. Desmond Levará ao ver aquilo En bien O que acontece em seguida O rubi passa de mão em mão Eu examino E consigo colocá-lo Em meu bolso Sem ser notado De modo desplicente Como se aquilo Não me interessasse Mas uma pessoa Pelo menos uma Observa o que eu fiz Ao me deitar Essa pessoa Dá uma busca em meu quarto Dá uma busca em mim Não encontro o rubi Por quê? Por quê? Disse Michael sem fôlego O senhor o havia entregado A Bridget Por isso Então foi por isso Mas não estou entendendo direito Quer dizer Escute aqui O que de fato aconteceu? Poirot sorriu para ele Estão vendo? O mistério do corpo desaparecido Fez um gesto Afirmativo Com a cabeça E piscou gentilmente Santo Deus! Gritou Michael O senhor está O senhor não Ora Vejam só O senhor nos apiou O tempo todo? Poirot piscou Mais do que nunca É verdade Meus garotos Também eu preguei Minha pequena peça Eu sabia do arranjo de vocês Entende? De forma que combinei Um contra-arranjo meu mesmo Ah! Vou lá Madre Mozart Bridget Não lhe aconteceu nada Por ter ficado exposta na neve Assim espero Jamais me perdoaria Se você pegasse Um flexion de poitrine Bridget acabara de entrar no aposento Vestiu uma saia grossa E um suéter de lã Estava rindo a valer Mandei um tisane Para o seu quarto Disse Poirot Muito sério Já o bebeu? Um gole foi suficiente Respondeu Bridget Eu estou bem Saia-me bem Monsir Poirot Agora meu braço ainda dói Mesmo depois daquele torniquete Que o senhor me mandou usar Você esteve esplêndida Minha filha Disse Poirot Esplêndida Mas veja Os outros ainda estão meio perdidos Ontem à noite Procurei Mademoiselle Bridget Disse-lhe que sabia da existência Do pequeno complot de vocês E perguntei Se ela poderia representar Um papel para mim Ela o fez com muita inteligência Fez as pegadas Com um par de sapatos Do senhor Lee Wortley Saara falou com a voz áspera Qual o objetivo de tudo isso? Monsir Poirot Para que o senhor Mandou Desmond E chamar a polícia Vão ficar muito zangados Quando descobrirem Que tudo não passa de piada Mas não creio Nem por um minuto Mademoiselle Que o senhor Lee Wortley Tenha ido chamar a polícia Assassinato É o tipo de coisa Que o senhor Wortley Não gostaria de ser envolvido Ele perdeu completamente O controle A única coisa Que conseguia ver Na oportunidade De recuperar o rubi Apanhou Fingiu que o telefone Estava enguiçado E se riu com o seu carro Pretensamente Para ir buscar a polícia Eu particularmente Acho que foi a última vez Que você ouviu Pelo menos durante um bom tempo Ele tem Se não me engano Seus próprios meios De sair da Inglaterra Ele tem um avião particular Não é verdade Mademoiselle Sarah sentiu com a cabeça Tem Nós estávamos pensando em Parou de falar Ele queria que você fugisse Com ele dessa forma Não é verdade Em Ben É uma boa maneira De se contrabandear Uma joia Para fora do país Quando você está fugindo Com uma moça E o fato ganha publicidade Ninguém suspeitará Que você também Esteja contrabandeando Uma joia histórica Para o exterior Assim A camuflagem Seria perfeita Não acredito Disse Sarah Não acredito Em nada disso Então pergunte A irmã dele Disse Poirot Gentilmente Acenando a cabeça Sobre o ombro Sarah virou o rosto Rapidamente Uma mulher de cabelos louros Embranquiçados Encontrava-se de pé Na sonheira da porta Vestia um casaco de peles E trazia o senho franzido Estava visivelmente furiosa Irmã uma ova Disse Com um riso breve E desagradável Aquele imbecil Não é meu irmão Porcaria nenhuma Quer dizer que ele se arrancou Não é? E me deixou na pior Foi tudo ideia dele Ele é que me meteu nisso Disse que a grana Era garantida Que nunca haveria processo Por causa do escândalo A todo momento Eu podia ameaçar dizer Que ali Me dera a pedra histórica Dez e eu Iamos dividir a Moamba em Paris E agora o animal Me deixa na mão E se eu pudesse Eu o matava Virou-se abruptamente Quanto mais rápido Eu saio daqui Será que alguém Pode chamar um táxi? Há um carro À sua espera Na porta da frente Para levar até a estação Mademoiselle Disse Poirot O senhor pensa em tudo Não é? Quase tudo Respondeu Poirot Complacemente Mas Poirot Não conseguiu se livrar Com tanta facilidade Ao voltar para a sala de jantar Depois de ver A falsa senhorita Ali Vortler Entrar no carro Encontrou Colin À sua espera Vortler Falou Seu rosto infantil Tinha um ar carrancudo Escute aqui Moisés Poirot E o Rubi Quer dizer que o senhor Permitiu que o levasse? As feições de Poirot Tomaram um ar de desânimo Torceu os bigodes E parecia pouco à vontade Ainda hei de recuperá-lo Disse em voz fraca Existem outros meios Ou ainda Muito bonito Exclamou Michael Deixar aquele imbecil Fugir com o Rubi Bridget foi mais incisiva Ele está nos sapeando de novo Gritou Não é verdade Monsê Poirot Vamos fazer nosso último truque Em parceria Mademoiselle Apalpe o meu bolso esquerdo Bridget Enfiou a mão Retirou-a Com uma exclamação de triunfo E segurou no alto O enorme Rubi Brilhando Em espledoroso Carmezim Você entende Explicou Poirot O que eu pus em sua mão Foi uma perfeita réplica Trouxe-o de Londres Caso precisasse fazer Alguma substituição Entendem Não queremos escândalos Monsê Desmond Tentará se desfazer Do Rubi em Paris Ou Malbérgica Ou onde quer que ele tenha Seus contatos Descobrirá então Que a pedra não é verdadeira Poderia haver algo melhor Tudo acaba bem Evita-se escândalo Meu jovem príncipe Recupera o Rubi Volta para seu país E realiza um casamento sóbrio E esperamos feliz Tudo acaba bem Menos eu Murmurou Sara Com a voz sumida Ela falou tão baixo Que ninguém a ouviu Exceto Poirot Abanou a cabeça Gentilmente Você se engana Mademoiselle Sara Nisso que está dizendo Você ganha Experiência E toda experiência É valiosa A sua frente O profetizo Encontrar-se A felicidade Isso é o que o senhor Diz Deu com a língua nos dentes Alguém Lhe disse alguma coisa Não, não Isso não Então como Diga como foi Todos repetirem coro Diga como foi Isso não Protestou Isso não Se eles disserem Como deduzir Perderia todo o valor É como se o mágico Ao fim do espetáculo Explicasse todos os seus truques Conte-me Monsieur Poirot Vamos Diga logo Você realmente Querem que eu resolva Esse último mistério Para vocês Queremos sim Diga logo Ah Acho que não posso Vocês ficariam tão despontados Ora Monsieur Poirot Conte Como é que o senhor sabia Bem, vamos lá Eu estava numa cadeira Perto da janela da biblioteca Depois do chá Um dia desse Se pousando Eu havia adormecido E quando acordei Vocês estavam discutindo Seus planos lá fora Bem pertinho da minha janela Que estava aberta no alto Só isso Exclamou Colin Ambohecido Como foi simples Não foi Disse Hércules Poirot Sorrindo Viram Vocês é que ficaram desapontados Bem, disse Marco Mas de qualquer maneira Agora sabemos tudo Sabemos Murmurou Hércules Poirot Para si mesmo Eu não Eu Cujo ofício É saber das coisas Dirigiu-se para o vestíbulo Abanando vagarosamente A cabeça Pela vigésima vez Mais ou menos Se tirou do bolso Um papel Com um tanto sujo Escrito Não coma nenhum pedaço Do pudim de passas Alguém que lhe quer bem Hércules Poirot Abanou a cabeça Pensativo Ele que tudo Pude explicar Não tinha explicação Para isso Humilhante Quem teria escrito Por que teria sido escrito Até descobrir tudo Não teria um momento de paz Subitamente despertou em seus sonhos E percebeu a exclamação peculiar De alguém que leva um susto Olhou rápido Para baixo No chão Ocupada com uma escova E uma pá Vi uma criatura de cabelos Louros pálidos Vestindo um macacão florido Tinha os olhos grandes e redondos Fixados no pedaço de papel Oh, senhor Disse a aparição Oh, senhor Por favor, senhor Quem é você, Montfan? Indagou Poirot jovialmente Anne Bates, senhor Por favor, senhor Estou aqui para ajudar A senhora Ross Não tive intenção, senhor Não tive intenção de De fazer o que não devia Minha intenção foi boa, senhor Pelo seu bem, quero dizer A mente de Poirot se iluminou Mostrou o pedaço de papel sujo Foi você que escreveu isso, Anne? Não quis fazer algum mal, senhor Não quis mesmo Claro que não, Anne Sorriu para ela Mas vamos conversar Por que escreveu isso? Bem, foram eles dois, senhor O senhor Lee Wortley E a irmã dele Não Que ela não era irmã dele Tenho certeza Nenhuma de nós achava isso E ela não estava Nem um tiquinho doente Todo mundo podia ver isso Pensamos Todas nós pensamos Que estava acontecendo Alguma coisa esquisita Vou contar tudo direitinho, senhor Eu estava no banheiro dela Botando as toalhas limpas E ouvi uma porta Ele estava no quarto dela E os dois estavam conversando Ouvi o que eles disseram Titim por tintim O detetive, ele falou Estão de Poirot que vem para cá Temos que fazer alguma coisa Temos que nos livrar dele O mais rápido possível E ele falou de maneira Meio grosseira, sinistra Abaixando a voz Onde foi que você colocou? E ela respondeu No pudim Ó, senhor Meu coração deu um pulo Tão grande Que eu pensei Que ia parar de bater Pensei que eles estavam E enviarem um presente Oh, eu agradeço, senhor Muito obrigada, senhor O que você gostaria, Annie? De ganhar de presente? O que eu quiser, senhor Posso pedir o que eu quiser? Dentro dos limites Disse Hárpoles Poirot Prudentemente Pode Ó, senhor Posso pedir um estojo de cosméticos? Que nem um daqueles estojos de verdade Que a irmã do senhor Lee Wortley Sei que não era irmã Tinha Pode Respondeu Poirot Pode Acho que isso não é difícil Interessante Refletiu ele Outro dia eu estava Num museu analisando Algumas antiguidades da Babilônia Ou de um desses lugares Com milhares de anos E dentre deles Havia estojos de cosméticos O coração da mulher não muda Como disse, senhor? Perguntou Annie Nada Respondeu Poirot Estava pensando Você ganhará seu estojo, minha filha Oh, obrigada, sir Oh, muitíssimo obrigada, sir Annie saiu em êxtase Poirot seguiu-a com os olhos Balançando a cabeça satisfeito Ah, disse para si mesmo E agora me vou Não há mais nada a fazer aqui Um par de braços envolveu seus ombros Inesperadamente Se o senhor quiser ficar de pé Debaixo de um visco Disse Brigitte Hércule Poirot se divertiu Divertiu-se bastante Disse para si mesmo Que tiveram um excelente Natal Pasta 2 O Mistério do Baú Espanhol Extremamente pontual como sempre Hércule Poirot entrou na pequena sala Onde a senhorita Lemon Sua eficiente secretária Aguardava as instruções do dia A primeira vista A senhorita Lemon Parecia ser completamente Composta de ângulos Satisfazendo assim o gosto De Poirot pela simetria Não que Hércule Poirot Levasse a tal ponto Sua paixão pela precisão geométrica No que dizia a respeito As mulheres Ela pelo contrário Antiquado Tinha um preconceito continental Pelas curvas Curvas voluptosas Melhor dizendo Gostava que as mulheres Fossem mulheres Gostava de mulheres exuberantes Extremamente exageradas Exóticas Houve uma certa condessa russa Mas há muitos anos atrás Loucura da juventude Mas ele nunca considerara A senhorita Lemon como mulher Era uma máquina humana Um instrumento de precisão De eficiência terrível Tinha 48 anos de idade E a sorte de não possuir Qualquer espécie de imaginação Bom dia senhorita Lemon Bom dia monsieur Poirot Poirot sentou-se E a senhorita Lemon Pôs à sua frente A correspondência da manhã Muito bem organizada Por assuntos Retomou seu lugar Lápis e papel em punho Mas naquela manhã Haveria uma ligeira Modificação na rotina Poirot Trouxera consigo O jornal do dia Seus olhos o percorriam Com interesse A manchete estava Em letras garrafais Mistério do baú espanhol Últimos detalhes Já leu o jornal de hoje Não senhorita Lemon? Já monsieur Poirot A notícia de Genebra Não é das melhores Poirot descartou a notícia De Genebra Com gesto significativo Do braço Um baú espanhol Refletiu ele Senhorita Lemon Será que poderia me dizer O que vem a ser Exatamente um baú espanhol? Suponho monsieur Poirot Que seja um baú Originário da Espanha É o que poderia se supor É claro Então a senhorita Não tem nenhum conhecimento Específico Costumavam ser Do período Elizabethano Creio eu Grandes e com muitos Enfeites de bronze Na parte externa Ficam muito bem bonitos Quando bem conservados E polidos Minha irmã comprou Um em liquidação É usado para guardar Roupa de cama e mesa Muito bonito Tenho certeza De que na casa De qualquer uma De suas irmãs A mobília é bem conservada Disse Poirot Curvando-se com elegância A senhorita Lemon Replicou tristemente Que as empregadas De hoje Pareciam desconhecer O batente Poirot ficou um pouco Espantado Mas decidiu não perguntar O significado Intínseco da palavra Batente Voltou os olhos Novamente para o jornal Fixando-se nos nomes Major White Senhor e senhora Clayton Comandante McLaren Senhor e senhora Spence Nomes Nada além de nomes Para ele Ainda assim Cada qual possui A sua própria personalidade Odeando, amando, temendo Um drama este No qual ele, Hércules Poirot Não tinha a menor participação E como gostaria de participar Seis pessoas numa festa À noite Numa sala Com um grande baú espanhol Encostado na parede Seis pessoas Cinco das quais Conversando Cada uma Fazendo de seu prato Pondo discos na vitrola Dançando E a cesta Morta no baú espanhol Ah Pensou Poirot Como o meu querido amigo Hestinges Ia se divertir Que voos românticos De imaginação não teria Que coisas fora de propósito Não teria dito Ah Chechê Rastings Nesse momento Hoje sinto falta dele Ao invés Suspirou E olhou para a senhorita Lemont A senhorita Lemont Percebendo Inteligentemente Que Poirot Não se encontrava Com o humor adequado Para editar cartas Havia descoberto A máquina de escrever E aguardava o momento Propício Para retomar Uns trabalhos atrasados Nada poderia interessá-la Menos do que sinistros Baús espanhóis Contendo cadáveres Poirot suspirou E voltou os olhos Para a fotografia de um rosto As traduções Que pareciam nos jornais Nunca não eram muito boas E estava decididamente borrada Mas que rosto A senhora Clayton Esposa do assassinado Obedecendo ao impulso Empurrou o jornal Para a senhora Talemont Olhe Ordenou Veja esse rosto A senhorita Lemont Olhou e Obediente Sem emoção O que acha dela A senhora Talemont Esta é a senhora Clayton A senhora Talemont A senhora Talemont Apanhou o jornal Olhou a foto Com negligência E fez a seguinte observação Parece um pouco Com a mulher do gerente Do banco Lá de Craydon Health Onde moramos Interessante Diz-se Poirot Conte-me Se não for incômodo É a história Da mulher do gerente Do banco Bem Na verdade Não se trata De uma história Agradável Monsieur Poirot Já imaginava Que não fosse Continue Falava-se muito A respeito Da senhora Adams E de um jovem artista Depois o senhor Adams Se matou Mas a senhora Adams Não se casou Com outro homem E ele tomou Um veneno qualquer Mas conseguiram salvá-lo E finalmente A senhora Adams Casou-se com um jovem advogado Acredito que ainda Tenha havido mais problemas Depois disso Só que nós saímos De Craydon Health Nesta ocasião E é claro Não sabemos de mais nada Hércule Poirot Balançou a cabeça Com gravidade Ela era bonita Bem Não era exatamente bonita Mas parecia haver Alguma coisa nela Exatamente E o que vem a ser Essa coisa Que elas possuem As sereias do mundo As helenas de Troia As Cleópatras A senhora Italemon Colocou vigorosamente Um papel na máquina De escrever Ora, Monsinho Poirot Nunca pensei nesse assunto Isso tudo Me parece Uma grande tolice Se as pessoas Se preocupam apenas Com seus afazeres E não pensassem Nessas coisas Tudo seria melhor Descartando dessa forma A paixão E a fragilidade humana A senhora Italemon Deixou os dedos Mas com os seres humanos Triste no rosto É realmente uma grande ironia Diz-se de si Apareceu com uma folha Era uma festa Mais nova do que o marido E os dispensem E o mordomo Resolveram Em casa Mas era esperado O senhor Clayton Que estava prostrada Acontecem todos os dias E não incluir No caso O senhor Clayton O senhor Clayton Eles Acho que discutem O major Wright O apunhala Depois quando vê o que fez Ele Ele coloca o corpo no baú Afinal de contas Os convidados Acho eu Estavam para chegar A qualquer minuto Sim sim Os convidados chegam O corpo está no baú A noite prossegue Os convidados vão embora E aí Bem Aí eu acho que o major Wright Vai para a cama E Oh Ah Diz-se para o arroz A senhorita percebeu agora Você assassina um homem Esconde o corpo dele no baú E depois vai Tranquilamente para a cama Sem se perturbar com o fato De que O seu mordomo Descobrirá o crime pela manhã Acho que talvez Houvesse a possibilidade De um mordomo Não abrir o baú Com uma enorme mancha De sangue no tapete Bem debaixo dele Talvez o major Wright Não tivesse percebido Que havia sangue Não seria um tanto negligente Da parte dele Não dar uma olhada Talvez estivesse muito perturbado Retrocou a senhora Italemont Poirot Levantou os olhos Num gesto de desespero A senhora Italemont Aproveitou a oportunidade Para sair da sala Bem ligeiro Dois A bem da verdade Poirot Não tinha nada a ver Com o mistério do baú espanhol No momento Encontrava-se Numa delicada missão Para uma grande companhia petrolífera Em que um dos chefões Fora possivelmente envolvido Numa transição Duvidosa Era um assunto secreto Importante E altamente lucrativo Fora envolvido O suficiente Para requisitar A atenção de Poirot E havia a grande vantagem De querer Pouco esforço físico O caso era sofisticado Sem derramamento de sangue Crime do mais alto nível O mistério do baú espanhol Era dramático E emocional Duas claridades Que conforme Poirot Frequentemente alertava Esta pensou Ele já soubesse E como fora o falecido Arnold Clayton Uma vez que ele supunha ser O caráter da vítima De importância vital Num caso de assassinato E até mesmo Como era um comandante McLaren Amigo, leal E os senhores e senhores Pense Conhecidos E ele não via Exatamente Como satisfazer Sua curiosidade Naquele dia Ainda pensou No assunto Porque o caso O intrigava tanto Chegou à conclusão Após refletir De que era porque De maneira como Os fatos foram relatados A coisa toda Era mais ou menos Impossível Sim Havia aí um Quede Euclidiano O primeiro ponto Aceitável É que houver Uma discussão Entre dois homens Causa presumível Uma mulher Um dos homens Matou o outro No clímax A discussão Sim Essas coisas Acontecem Embora fosse mais Aceitável Que o marido Tivesse matado A amante Ainda assim O amante Matou o marido Apunhalando-o De certa forma Uma arma Um tanto Quanto improvável Talvez a mãe Do Major Wright Fosse italiana E em algum ponto Certamente haveria Alguma coisa Que explicasse A escolha do punhal Como arma De qualquer forma Tinha de se aceitar O punhal Alguns jornais Diziam tratar-se De um estilete Estava à mão E fora usado O corpo foi escondido No baú O que era razoável E inevitável O crime não fora premeditado O mordomo podia chegar A qualquer momento E quatro convidados Chegariam em breve Parecia ser a única saída A festa se realiza Os convidados saem O empregado Já for embora E o Major Wright Vai se deitar? Para compreender tal coisa Era preciso conhecer O Major Wright E descobrir Que tipo de homem Age dessa forma Será que possuído Pelo terror Do que fizera E pelo tremendo esforço Para aparentar A normalidade Durante toda uma noite Ele tomar um comprimido Para dormir Ou um tranquilizante Que lhe dera Provocar a um sono Tão profundo Que acordar Além de sua hora habitual É possível Ou seria o caso Fazendo jus a um psicólogo Em que o sentimento Subconsciente da culpa Do Major Wright Fez com que ele quisesse Que o crime Fosse descoberto Para se chegar A uma conclusão A esse respeito Era preciso conhecer O Major Wright Tudo voltava A estaca O telefone tocou Poirot Deixou-o tocar Algumas vezes Até que se lembrou Que a senhora de Talemon Depois de lhe fazer Algumas cartas Para assinar Já se for algum tempo E que George Provavelmente Não estava em casa Apanhou o fone Monsieur Poirot Ele mesmo Oh Esplêndido Poirot Piscou ligeiramente Devido ao fervor Da voz feminina Aqui É Aby Shatterton Ah Lady Shatterton Em que lhe posso ser útil Vindo aqui O mais rápido possível Imediatamente Para um coquetel Maravilhoso Que estou oferecendo Não exatamente Para o coquetel Na verdade Trata-se de algo Bem diferente Preciso do senhor É absolutamente vital Por favor Por favor Por favor Não me desaponte Não me diga Que será impossível Poirot Não estava pensando Em dizer nada Desse tipo Lord Shatterton Além de ser Um par do reino E de fazer um Ou outro Discurso Monótono Na casa dos lordes Não era ninguém especial Mas Lady Shatterton Era uma das joias Mais caras Daquilo que Poirot Chamava de Le Ramondé Tudo o que fazia Eu dizer a novidade Era inteligente Bonita Original E tinha vitalidade Suficiente Para levar um foguete A lua Ela falou de novo Preciso do senhor Dê apenas uma ligeira Voltinha Nesse seu bigode Maravilhoso E venha Não foi tão rápido assim E em primeiro lugar Poirot Tinha que fazer Uma toalete Mediculosa Depois é que houve A voltinha do bigode E ele saiu A porta da deliciosa Casa de Lady Shatterton Na rua Sheraton Estava aberta O barulho Que vinha de dentro Parecia O de um motim De animais No zoológico Lady Shatterton Que entretinha Dois embaixadores Um jogador Internacional De rugby E um evangelista Americano em ação Delicadamente Descartou-se de todos Com a rapidez De um truque de mão E pôs-se ao lado De Poirot Moussia Poirot Que prazer em vê-lo Não Não tome esse Detestável martini Tenho algo especial Para o senhor Um tipo de xarope Que os shakes Bebem em Marrocos Está no meu próprio Quarto lá em cima Ela subiu na frente Poirot o seguiu Tem uma parada Para falar Sobre o ombro Não cancelem A vinda dessas pessoas Porque é absolutamente Essencial Que ninguém perceba Que há algo de especial aqui E já prometi Gordas gratificações Aos empregados Se não deixarem Escapar nenhuma palavra Afinal de contas Ninguém gosta De ver a própria casa Assediada por repórteres E a pobre coitada Já teve tantos transtornos Lady Shatterton Não parou No primeiro andar Continuando a subir Com uma falta de ar E um tanto O quanto atônito Hércule Poirot Seguiu-a Lady Shatterton Parou Deu uma rápida Olhadela Para baixo Sobre o corrimão E escancarou a porta Exclamando Consegui Margarida Consegui Ele aqui Deu um passo Para o lado Triunfante Deixou Poirot Entrar E fez uma breve Apresentação Essa É Margarida Clayton Ela é uma amiga Muito Muito querida O senhor vai Ajudá-la Não vai? Margarida Este é o maravilhoso Hércules Poirot Ele fará tudo O que você quiser Não é mesmo Caro Monsieur Poirot E sem esperar Pela resposta Que ele Obviamente Imaginava De antemão Durante toda a vida Lady Shatterton Não usara sua beleza Em vão Saiu depressa Do quarto De suas escadas Gritando Indiscretamente Não posso ficar Afastada Daquelas pessoas Detestáveis A mulher Que estivera Sentada na cadeira Junto à janela Levantou-se E andou Em direção a ele Ele a teria reconhecido Mesmo se Lady Shatterton Não tivesse Dito o nome Lá estavam Naquela testa larga Muito larga De onde saem Os cabelos pretos Com asas Os olhos acinzentados Distantes um do outro Ela usava Um vestido longo E justo Completamente preto Que acentuava A beleza de seu corpo E a brancura De magnólia De sua pele O rosto Era mais estranho Do que bonito Uma daquelas faces Com proporções esquisitas Às vezes vistas Em quadros primitivos italianos Havia nela Um ar De simplicidade medieval Uma inocência estranha Que podia ser Pensou Poirot Mais devastadoras Do que qualquer Sofisticação De volúpia Falava Com uma sinceridade Quase infantil Abe me disse Que o senhor Me ajudaria Olhou gravemente Inquisidora Ele permaneceu imóvel Durante alguns segundos Analisando-a Atentamente Mas não fazia De maneira mal educada Parecia mais o olhar Percrustador De um médico famoso Que dispensa Um novo paciente A senhora tem certeza Madame Disse finalmente De que eu Posso lhe ajudar Um ligeiro rubor Subiu-lhe a face Não entendi bem O que a senhora Quer que eu faça Madame Oh Parecia estar surpresa Pensei que o senhor Soubesse quem sou eu Sei quem é a senhora Seu marido Foi assassinado Apunhalado E um tal de Major Wright Foi preso E acusado do crime O rubor aumentou O Major Wright Não matou Meu marido Rápido como um raio Poirot replicou Por que não? Ela o encarava confusa Como? Como disse? Eu a confudi Por que não fiz as perguntas Que todos fazem A polícia Os advogados Que motivos teria o Major Wright Para matar Arnold Clayton? Perguntei justamente Ao contrário Perguntei, madame Por que a senhora Tem certeza De que o Major Wright Não matou o seu marido Por que? Ela fez uma pausa Porque eu conheço O Major Wright Muito bem A senhora conhece O Major Wright Muito bem Repetiu Poirot Sem entonação Fez uma pausa E disse Abruptamente Com bem Se ela compreendera O que ele queria dizer Ele não pôde adivinhar Pensou Disse Para si Eis aqui uma mulher De grande simplicidade Ou de grande sutileza Muita gente Deve ter pensado Mesmo Que Margarita Clayton Com bem Ela olhava para ele Com o ar de dúvida Cinco anos Não sei Quase seis anos Não foi exatamente Isso que perguntei Procure compreender Madame Que terei de fazer Perguntas indiscretas Talvez a senhora Fale a verdade Talvez minta Às vezes As mulheres Precisam mentir Elas têm Se defender E a maneira Pode ser Uma boa arma A mentira Mas existem Três pessoas Madame A quem a mulher Deve dizer a verdade Ao padre Que a confessa Ao cabeleireiro E ao detetive Particular Se ela confiar nele A senhora confia em mim Madame Margarita Clayton Suspirou profundamente Sim Respondeu Confio E Acrescentou É preciso Muito bem então O que a senhora Quer que eu faça Descubra quem matou O seu marido É Acho que sim Então Isso não é O essencial A senhora Quer que o Major Wright Fique livre Das suspeitas Ela A sentiu Com a cabeça Rapidamente E grata Isto É apenas Isto Ele percebeu Que a pergunta Era desnecessária Margarita Clayton Era do tipo De mulher Que só Viu uma coisa De cada vez E agora Disse ele Vamos às perguntas Indiscretas A senhora E o Major Wright São amantes mesmo O senhor Quer saber Se estamos Tendo um caso Não Mas ele está Apaixonado Pela senhora Está E a senhora Está apaixonada Por ele Creio que sim Mas Não tem Muito certeza Eu tenho certeza Agora Ah Então a senhora Não amava Seu marido Não Suas respostas São Admirávelmente Simples A maioria das mulheres Daria uma explicação Tão longa Quanto aos seus sentimentos Quanto tempo A senhora Foi casada Onze anos A senhora Poderia falar um pouco De seu marido Que tipo de homem Ele era Ela Franziu a testa É difícil Eu mesma Não sei exatamente Que tipo de homem Era Arnold Ele era muito calado Muito reservado Ninguém sabia O que ele estava pensando Era inteligente É claro Todos Diziam se tratar De uma pessoa Brilhante Em seu trabalho Ele não Como posso explicar Ele nunca dava Explicação A seu respeito Ele amava Ah sim Acredito que sim Caso contrário Não teria se importado Tanto Calou-se Subtamente Com os outros homens Era isso que a senhora Ia dizer Ele era ciumento Novamente Ela falou Acredito que sim E depois Como se sentisse Que a frase Necessitava De uma explicação Prosseguiu Às vezes Ficava dias Sem dar Uma palavra Poirot A sentiu Com a cabeça Pensativo Quanto a esse tipo De violência É a primeira vez Que lhe acontece isso Violência Ela franziu a testa Depois Enrusbeceu É O senhor está se referindo Aquele pobre rapaz Que se matou É Disse Poirot É a isso que me refiro Não fazia a menor ideia De que se sentisse Daquela forma Tinha a pena dele Parecia ser tão tímido Tão solitário Devia ser neurótico Acho eu E depois Ninguém morreu E honestamente Nunca dei a mínima bola Para nenhum dos dois E nem nunca fingi dar Não Havia apenas A sua presença E onde a senhora Está presente As coisas acontecem Já vi disso Ao longo de minha vida Exatamente porque A senhora Não dá bola Os homens Ficam loucos Mas não é Seria o caso Do major Wright De forma que Precisamos fazer o possível Ficou calado Durante um ou dois minutos Ela o observava Com gravidade Deixemos as personalidades Que geralmente São as coisas Verdadeiramente importantes E passemos aos fatos Sei apenas O que foi dito Nos jornais De acordo com O que publicaram Apenas duas pessoas Tiveram a oportunidade De matar seu marido Apenas duas pessoas Podem tê-lo matado O major Wright E o mordomo Do major Wright Ela voltou A insistir Eu sei que Charles Não matou Sendo assim Deve ter sido Um mordomo A senhora concorda Ela respondeu Com um ar de dúvida Entendo Seu raciocínio Mas tem lá Suas dúvidas Parece Simplesmente Fantástico Ainda assim Existe a possibilidade Sem dúvida alguma Seu marido Foi ao apartamento Já que o corpo Foi encontrado lá Se a versão do mordomo For verdadeira Foi o major Wright Que o matou Mas se esta versão For falsa Então quem o matou Foi o mordomo Escondendo o corpo No baú Antes da volta De seu patrão Um meio excelente Se livrar do corpo Segundo o ponto de vista dele Basta que ele perceba A mancha de sangue Na manhã seguinte E descubra o corpo A suspeita Imediatamente Cairá sobre Wright Mas por que Ele haveria de matar Arnold? Ah Por que? O motivo Não deve ser muito claro Caso contrário A polícia Já teria investigado Talvez seu marido Soubesse de algo Que pudesse desacreditar O mordomo E estava prestes A pôr o major Wright A par dos fatos Seu marido Algumas vez Lhe falou alguma coisa Sobre esse tal de Burgess Ela abanou a cabeça A senhora acha Que ele teria falado Se fosse realmente Este o caso Ela franziu a testa É difícil dizer Provavelmente não Arnold Nunca falava muito Das pessoas Já lhe disse Que ele era reservado Não era Não era um homem De muita conversa Era um homem capaz De guardar segredos Sim E qual é a opinião Sobre Burgess Não é do tipo De chamar muita atenção Um mordomo Razoavelmente bom Conveniente Mas não muito educado De que idade? Em torno de 37 Ou 38 anos Acho eu Foi ordenança Do exército Durante a guerra Mas não era soldado Há quanto tempo Ele está com o Major Wright? Não faz muito tempo Há um ano e meio Mais ou menos E a senhora Nunca notou nada estranho Nos modos dele Em relação ao seu marido? Não íamos lá Com muita frequência Não Nunca notei nada Fale-me dos acontecimentos Daquela noite A que horas era a festa? 8h15 8h30 E que tipo de festa ia ser? Bem Íamos Tomar uns drinks E depois haveria Uma espécie de jantar Geralmente muitos bons Foie gras E torradas quentes Salmão defumado Às vezes havia Um prato quente de arroz Charles Aprender uma receita especial No oriente próximo Mas que ele preferia Servir no inverno Depois ouvíamos música Charles tinha Uma excelente vitrólea Esterofônica Tanto meu marido Quanto Jock McLaren Apreciavam muito Os discos clássicos E depois pusemos música Para dançar Os dispenses Dançam muito bem Esse tipo de coisa Uma noite calma E informal Charles é um excelente Anfitrião E aquela noite Em particular Foi igual às outras Em que você já estiver lá? A senhora não notou Nada de estranho Nada fora do lugar? Fora do lugar? Ela franziu a testa Durante um minuto Quando o senhor Falou que eu Não Não me lembro Havia alguma coisa? Abanou a cabeça novamente Não A resposta para sua Pergunta é Não havia nada De estranho Naquela noite Apenas nos divertimos Todos pareciam Tranquilos E felizes Ela estremeceu Apesar Que o tempo Todo Poirot Fez um gesto Rápido com a mão Não pense O tal negócio Que o seu marido Ia resolver na Escócia O que a senhora Sabe a esse respeito? Pouca coisa Houve uma disputa Entre as limitações De venda De um terreno Que pertencia Ao meu marido A venda Aparentemente Já fora consumada Mas depois Surgiu um contratempo O que foi que seu marido Disse exatamente? Ele chegou em casa Com o telegrama na mão Se minha memória Não fala Ele disse Que coisa desagradável Tenho que pegar o noturno Para Andiburgo E falar com Johnston Amanhã logo cedo É um aborrecimento Quando a gente pensava Que tudo estava se resolvendo Sem problemas Depois acrescentou Quer que eu ligue Para o Jock E peça a ele Para vir buscá-la? E eu disse Lubagem Eu tomo um táxi E ele disse Que ou o Jock Ou os Spenses Me deixariam em casa Perguntei Se ele não queria Que eu lhe arrumasse A mala E ele respondeu Que ia pôr coisas Numa sacola E tomar um lanche No clube Antes de pegar o trem Depois saiu E foi a última vez Que eu o vi A voz dela Falciou um pouco Antes dessas Últimas palavras Poirot Olhou-a diretamente Ele lhe mostrou O telegrama? Não É uma pena Por que diz isso? Ao invés de responder A pergunta Disse rapidamente E agora aos negócios Quem são os advogados Do Major Wright? Ela disse E ele anotou o endereço A senhora poderia escrever Um bilhete Para eu mostrar Aos advogados Gostaria de dar Um jeito de ver O Major Wright Ele recebeu Uma nova ordem De prisão Para mais uma semana Naturalmente É um procedimento Normal A senhora poderia escrever Um bilhete também Para o comandante McLaren E para os Spenses Gostaria de ver Todos esses E é essencial Que não me batam A porta na cara Quando ela se encaminhava Para a escrivaninha Ele acrescentou Mais uma coisa Farei o registro De minhas próprias impressões Mas quero também as suas Do comandante McLaren E do senhor 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 Spence Jock É um dos nossos amigos Mais antigos Conheço Desde criança Aparenta ser uma pessoa Muito severa Mas na verdade É muito querido Sempre o mesmo Sempre digno de confiança Não é alegre Nem engraçado Mas tem firmeza Tanto eu como Arnold Confiávamos muito Em seu julgamento E também ele Sem dúvida Está apaixonado Pela senhora Os olhos de Poirot Piscaram ligeiramente Assim Respondeu Margarita alegre Ele sempre foi Apaixonado por mim Mas agora já se tornou Uma espécie de hábito E os Spences Eles são divertidos E excelentes companheiros Linda Spence É uma moça Bastante inteligente Arnold Gostava de conversar Com ela Ela é atraente também Vocês São amigas? Ela e eu? De certa forma Mas não tenho muita certeza Se gosto dela É maliciosa demais E o marido dela? Oh Jeremy é agradabilíssimo Muito musical Entende um bocado De pintura Ele e eu Sempre vamos juntos Às exposições Bem, bem Virei com meus próprios olhos Segurou a mão dela Espero, madame Que a senhora Não venha se arrepender De ter me pedido ajuda Por que me arrependeria? Os olhos dela Se arregalaram Nunca se sabe Respondeu Poirot Dubiamente E eu? Eu não sei Disse de si Para si mesmo Ao descer as escadas O coquetel Ainda estava Bastante animado Mas ele conseguiu Não ser importunado E ganhou a rua Não repetiu Não sei Ele pensou Em Margarida Clayton Aquela aparente Sinceridade infantil Aquela franca Inocência Seria apenas aquilo? Ou tudo isso Não passava de máscara? Houverá mulheres Assim na idade média Mulheres Sobre quem a história Não conseguir entrar em acordo Ele se lembrou De Maria Stuart Rainha da Escócia Será que tinha conhecimento Daquela noite Em Kirk's of Fields Do que estava Para acontecer Ou estava Completamente inocente Será que os conspiradores Não lhe haviam dito nada? Será que ela Uma daquelas mulheres Simples e infantis Capazes de dizer Para si mesma Mas eu não sei E acreditar no que dizem Ele sentiu O encantamento De Margarida Clayton Mas não estava Inteiramente segura A esse respeito Tais mulheres Podiam ser Embora inocentes A causa dos crimes Tais mulheres Podiam ser Em desejo E propósito Verdadeiras criminosas Embora Não em ação Suas mãos Nunca empunhavam A faca Quanto a Margarida Clayton Não Ele não sabia Três É que o Poirot Não achou Os advogados Do Major White Muito prestativos E nem esperava O contrário Conseguiram demonstrar Embora Sem dizer diretamente Que seria do total Interesse de seu cliente Que a senhora Clayton Não desse mostras De agir em seu favor A visita que o Poirot Fizera a eles Foi em nome Da correção E tinha bastante Entrada junto Ao Ministério Dos Negócios Interiores E ao CID Para conseguir Uma entrevista Com o prisioneiro O inspetor Miller Embora Encarregado Do caso Clayton Não era Um dos preferidos De Poirot No entanto Não era hostil Em tais ocasiões Apenas desdenhoso Não posso perder Muito tempo Com esse velho Gaga Disser a ele Ao sargento Antes de Poirot entrar Mesmo assim Devo ser educado Você vai ter mesmo Que realizar Uns passes de mágica Se quiser fazer Alguma coisa Para este sujeito Monser Poirot Observou ele Alegremente Ninguém mais Além de Riot Poderia ter matado o cara Excerto O mordomo Assim o mordomo Apenas como possibilidade Mas você Não descobrirá Nada disso aí Não há motivo De espécie alguma Nunca se pode ter Certeza total Os motivos São muito mais Curiosos Bem Ele não tinha Nenhuma ligação Com Clayton Tem um passado Completamente limpo E não me parece Estar doente de cabeça O que mais deseja? Desejo provar Que Riot Não cometeu o crime Para agradar a moça O espentor O espentor Miller Sorriu maldosamente Mas não teve Mas não teve Dada a clareza O espelho A morte Deve ter ocorrido em minutos A transferência Pouco antes das oito Não se livrou Não entendo Talvez tenha perdido o controle Mas foi loucura Deixá-lo lá Até o dia seguinte Teve uma excelente oportunidade Naquela noite Não existia vigia noturno Ele poderia ter trazido o corpo Enfiado o corpo Embrulhado na mala A mala é bem grande E ido para o campo E estacionado o carro por lá Talvez pudesse ter sido visto Colocando o corpo na mala Mas os apartamentos Ficam numa rua lateral E existe um pátio Onde se pode passar com o carro As três horas da manhã Digamos as chances dele Eram razoáveis E o que foi isso que ele fez? Foi se deitar Dorme até tarde da manhã seguinte Acordando com a polícia Em seu apartamento Foi se deitar e dormiu Como dormiria um homem inocente? Interprete como quiser Mas você acredita mesmo nisso? Tenho de deixar de lado Essa questão de ver o homem Como meus próprios olhos Você acha que é capaz De conhecer uma pessoa inocente Apenas ao vê-la? Não é tão fácil assim Sei que não é fácil E nem ousaria dizer Que sou capaz de tal coisa Quero apenas saber Se o homem é tão estúpido Como parece Quatro Poirot não pretendia Ver Charles Wright Antes de conhecer Todos os outros Começou pelo comandante McLaren McLaren era alto Moreno e pouco comunicativo Tinha feições duras Mas agradáveis Era tímido E conversa difícil Mas Poirot insistiu Segurando o bilhete De Margarita McLaren Falou quase relutante Bem Se Margarita quer Que eu lhe diga o que sei É claro que farei isso Embora não saiba o que dizer O senhor já ouviu tudo Mas qualquer coisa Que Margarita queira Sempre fiz todas as suas vontades Desde que ela tinha 16 anos É o jeitinho dela O senhor sabe Sei Sim Respondeu Poirot e prosseguiu Em primeiro lugar Gostaria que me respondesse Uma pergunta com toda honestidade O senhor acha que Major Wright é culpado? Acho sim Não diria isso a Margarita Já que ela quer Que ele seja inocente Mas simplesmente Não consigo ver outra saída É o diabo Mas só pode ser ele o culpado Não havia alguma animosidade Entre ele e o senhor Clayton Nem sombra Arnold e Charles Eram grandes amigos E é isso que torna o caso Tão extraordinário Talvez a amizade entre Major Wright e a senhora Clayton Foi interrompido Ah, isso é balela Todos os jornais fazem Essa maldosa insinuação Malditas indiretas A senhora Clayton e Wright Eram bons amigos e só Margarita tem muitos amigos Eu sou o seu amigo Há anos E não há nada Que eu possa ter dito A todo mundo A mesma coisa Entre Charles e Margarita Então o senhor acha Que eles não estavam Tendo um caso? Claro que não Mas Clara está virado Não deu ouvidos Aquela víbora Que a senhora os pense Ela é capaz De dizer qualquer coisa Mas talvez o senhor Clayton Suspeitasse da existência De algo entre a mulher dele E o Major Wright Pode ir por mim Ele não suspeitava De nada no gênero Caso contrário Eu saberia Arnold e eu Eram muito ligados Que tipo de pessoa Era ele, o senhor? Mais do que qualquer um Deve saber Bem, Arnold Era um camarada tranquilo Mas era inteligente Brilhante, eu acho O que eles chamam De cérebro financeiro De primeira classe Ocupava um alto cargo No ministério da fazenda O senhor sabe Foi o que me disseram Ele lia um bocado E colecionava selos E gostava extremamente De música Não dançava E nem fazia questão De sair O senhor acha Que o casamento deles Era feliz? A resposta do comandante Maclaren não veio logo Para este estar se decidindo Esse tipo de coisa É difícil de dizer Sim, acho que eram felizes Ele era devotado a ela No seu modo tranquilo Tenho certeza de que Ela gostava muito dele Não parecia estar prestes A se separar Se é isso que o senhor Está imaginando Talvez não tivessem Muita coisa em comum Poirot assentiu Era o máximo Que conseguiria saber E falou Agora me fale Sobre a última noite O senhor Clayton Jantou com o senhor No clube O que ele disse? Disse-me que tinha De ir à Escócia Parecia estar aborrecido Com o fato A propósito Não jantamos Não dava tempo Comeu um sanduíche E tomou uns drinks Só ele Eu tomei apenas o drink Lembre-se que eu ia um jantar O senhor Clayton Mencionou um telegrama? Mencionou Ele chegou a lhe mostrar O telegrama? Não Ele disse que ia passar Na casa dos Wright? Não com certeza Na verdade Disse que tinha dúvida Se daria tempo Falou Margarita pode explicar Ou então você E acrescentou Leve-a direitinho Para casa Está bem? Depois saiu Foi tudo muito simples É natural E nem desconfiava Que o telegrama Não era verdadeiro? Não era? O comandante McLaren Ficou espantado Aparentemente não Que estranho O comandante McLaren Entrou numa espécie de coma Saindo subitamente Para dizer Não é muito estranho Quer dizer Qual o objetivo? Por que alguém Queria que ele fosse A Escócia? Essa é uma pergunta Que certamente Necessita de uma resposta Hércules Poirot Saiu Deixando o comandante Aparentemente Elaborando o assunto 5 Os Spenses Moravam numa pequena casa Em Chelsea Linda Spense Recebeu Poirot Com o maior prazer Conte-me Falou Conte-me tudo Sobre Margarita Onde está ela? Não tenho autorização Para lhe dizer isso Madame Ela se escondeu bem Margarita é muito inteligente Para essas coisas Mas ela vai ser chamada Para depor no julgamento Não vai? Ela não vai conseguir Se livrar disso Poirot Avaliou-a com um olhar Decidiu de má vontade Que ela era atraente De acordo com o estilo moderno Que naquele momento Ela parecia uma criança Órfã e subnutrida Não era do tipo Que ele admirasse O cabelo Era artisticamente Desfenteado Dois olhos espertos Observavam E o rosto Ligeiramente sujo Não tinha nenhuma pintura Excetuando-se os lábios Que tinham uma tonalidade Vermelha e cereja Vestia Um enorme suéter Amarela Pálida Que lhe batia quase nos joelhos De uma calça preta e justa Qual seu papel nisso tudo? Perguntou a senhora Spence Arranjar um jeito De tirar o namoradinho Dessa fria? É isso? Que esperança! Então a senhora acha Que ele é o culpado Claro! Quem mais? Esta Pensou Poirot Era exatamente a questão Desviou-se para uma outra pergunta Que impressão lhe causou O Major White Naquela noite fatal? De normalidade ou de anormalidade? Linda Spence levantou as sobrancelhas Ponderadamente Não Ele não parecia o mesmo Estava Diferente Diferente como? Bem É lógico que quando alguém Acaba de apunhalar um homem A sangue frio Mas no momento A senhora não sabia Que ele acabara de apunhalar Um homem a sangue frio Ou sabia? Não Claro que não Então como a senhora explica Ele ter estado Diferente De que forma? Bem Distraído Oh Não sei Mas pensando bem Depois cheguei à conclusão De que definitivamente Havia alguma coisa Poirot suspirou Quem chegou primeiro? Nós Jim e eu Depois Jock E finalmente Margarita E quando se mencionou Pela primeira vez A ida do Sr. Clayton A Escócia? Quando Margarita chegou Ela disse a Charles Arnold mandou pedir desculpas Teve dir as pressas Para Andiburgo No trem noturno E Charles disse Ora que chato E depois Jock falou Desculpe Pensei que você soubesse Depois Tomamos uns drinks Em algum momento O Major Wright Mencionou ter visto O Sr. Clayton Naquela noite Não que eu tivesse escutado Estranho não é mesmo A história do telegrama O que é estranho? Era falso Ninguém em Andiburgo Tem conhecimento do fato Então é isso Bem que eu imaginei A senhora tem uma explicação Para o telegrama? Acho que solta aos olhos O que a senhora quer dizer exatamente? Meu caro Replicou Linda Não banque e inocente Brincadeira de um desconhecido Para ver o marido pelas costas? Naquela noite Pelo menos o terreno Estaria livre A senhora quer dizer Que o Major Wright E a Sra. Clayton Haviam planejado Passar a noite juntos? O senhor sabe Que essas coisas existem Não sabe? Linda parecia estar se divertindo Então o telegrama Foi mandado por um dos dois Eu não me espantaria E a senhora acha Que o Major Wright E a Sra. Clayton Não estavam tendo um caso? Digamos que eu não me surpreendia Se estivessem Não posso ter certeza O Sr. Clayton desconfiava? Ah Arnold Era uma pessoa Extraordinária Era um homem muito contido Se é que o senhor me entende Na minha opinião Ele sabia de tudo Mas era do tipo Que jamais deixaria transparecer Qualquer um podia pensar Que ele era um sujeito duro Sem sentimentos De espécie alguma Mas tenho certeza De que não era assim por dentro O mais estranho É que eu teria ficado Muito menos espantada Se Arnold tivesse apunhalado Charles Tenho para mim Que Arnold tinha um ciúme doentio Interessante Embora houvesse mais provável É verdade Que ele tivesse matado Margarita Otelo Qualquer coisa desse gênero Margarita O senhor sabe Exerce um extraordinário Fascínio sobre os homens É uma mulher Interessante Ponderou Poirot Moderadamente Mais que isso Ela tem alguma coisa Os homens ficam excitados Loucos por ela Aí ela se vira Arregala os olhos Como se estivesse surpresa E faz com que todos Fiquem abobalhados Une famille fatale Deve ser o nome estrangeiro disso A senhora a conhece bem Nossa É uma das minhas melhores amigas Mas não confio nela nem um pouco Ah Disse Poirot E desviou a conversa Para o comandante McLaren Jock O velho O fiel É um amor Nasceu para ser o amigo da família Ele e Arnold Eram grandes amigos Acho que Arnold Se abria mais com ele Do que qualquer outra pessoa E é claro Era o bichinho de estimação De Margarita Há anos Que é completamente devotado a ela E o senhor Clayton Também sentia ciúmes dele Ciúmes de Jock Que ideia Margarita adora Jock Mas nunca lhe dispensou Um pensamento desse tipo Eu acho que ninguém jamais Não sei porquê Parece vergonha Ele é tão simpático Poirot Passou a fazer considerações Sobre o mordomo Mas além de dizer vagamente Que ele sabia Preparar um ótimo drink Lindespen Se parecia não ter opinião formada Sobre Burdias E a bem da verdade Quase não notara Mas compreendeu Com grande rapidez O senhor está imaginando Creio eu que ele Poderia ter matado Arnold Tão facilmente Quanto Charles Parece-me absurdamente Improvável Essa observação Me deprime madame Mas por outro lado A mim me parece Embora o senhor Talvez não concorde Absurdamente improvável Não que o major Wright Não tenha matado Arnold Mas que O tenha feito Daquela forma Aquela história do estilete É definitivamente Não corresponde Ao caráter dele O mais provável Seria uma ármina Sem lâmina Ou quem sabe Estrangulamento Poirot suspirou Cá estamos nós De volta ao Otelo É Otelo A senhora me deu Uma pequenina ideia É mesmo? O que? Ouviu-se um ruído de chave De uma porta se abrindo Ah É Jeremy O senhor também Quer falar com ele? Jeremy Spence Era um homem De trinta e tantos anos De aparência agradável Bem vestido E quase ostensivamente Discreto A senhora Spence Disse que era melhor Era ir à cozinha Ver uma caçarola Que estava no fogo E deixou os dois homens Sozinhos Jeremy Spence Não demonstrou A mesma franqueza Cativante de sua esposa Estava nitidamente Contrariado De ver-se envolvido No caso E suas respostas Eram cuidadosamente Destituídas de informação Conheci os Claytons Há algum tempo Mas não conhecia Wright tão bem Parece um sujeito Agradável Pelo que se lembrava E Wright Parecer absolutamente Normal na noite Em questão Clayton e Wright Sempre se deram bem A coisa toda Parecia deveras inexplicável Durante toda a conversa Jeremy Spence Deixou bem claro Que aguardava A saída de Poirot Foi educado Mas nada além disso Desconfio Disse Poirot Que o senhor Não aprecia Esse tipo de perguntas Bem Já tivemos Uma verdadeira sessão Na polícia Pensei Que fosse o bastante Já dissemos Tudo o que sabemos Ouvimos agora Gostaria de esquecer tudo Sinto muito É extremamente desagradável Ver se envolvido No caso desses Ter de responder Não apenas o que se sabe Ou se viu Mas talvez até mesmo O que se pensa Melhor não pensar Mas será possível Evitar o senhor Acha por exemplo Que a senhora Clayton Estaria envolvida Que já planejou A morte do marido Junto com Wright Santo Deus Isso não Spence parecia Chocado e consternado Nem sequer imaginava Que se desconfiasse De algo no gênero Sua mulher Sua mulher não lhe sugeriu Esta possibilidade Oh linda Pela consternação Pela consternação Estampada no rosto Não deixava Aparecer nada Pela senhora Clayton É totalmente inverídico Somos amigos E dizer que a coisa toda Me parece fantástica O que não lhe será De grande utilidade Temos de encontrar Algo mais razoável Do que isso Estou sendo representado Pelos meus advogados Segundo me consta Eles estão de posse De fatos Que poderão ser usados Em minha defesa Não posso aceitar Que o senhor Use a palavra Nós Inesperadamente Poirot deu um sorriso Ah Falou Ressaltando Seus modos estrangeiros Quer dizer que está Com uma pulga Atrás da orelha Muito bem Vou-me embora Queria vê-lo Já ouvi Já examinei Sua carreira Passou muito bem Por Standhurst Passou para a escola Do estado maior E assim por diante Já tenho minha opinião Formada sobre o senhor Não é um homem idiota E o que tem tudo isso A ver com o caso Tudo É impossível Que um homem Com sua habilidade Tivesse cometido Um crime desses Muito bem O senhor é inocente Agora fale-me De ser empregado Burgetts Burgetts? É Se o senhor Não matou Clayton Só pode ter sido Burgetts A conclusão Parece inevitável Mas por quê? Tem que haver um Por quê? O senhor é a única Pessoa que conhece Burgetts a ponto De tentar achar um motivo Por quê, Major Wright? Por quê? Não consigo imaginar Simplesmente Não consigo entender Oh Já segui essa mesma Linha de raciocínio É Burgetts teve a oportunidade Foi a única pessoa Além de mim Que também teve a oportunidade O problema É que não consigo Acreditar É impossível Imaginar Burgetts Matando alguém E o que pensam Seus advogados? Wright Contraiu ferozmente os lábios Meus advogados Perguntam o tempo todo De modo persuasivo Se não é verdade Que sofro de desligamentos Temporários Quando não sei O que eu estou fazendo Muito mal Retrocou Poirot Bem Cleiton Claro que não Claro que não A última palavra Foi dita em voz tão alta Que o guarda olhou para cima Trebian Claro que não E não precisa gritar Mas em algum lugar Em alguma ocasião O senhor viu algo parecido? Hein? Está certo Acho que não Numa loja de raridades Talvez? Ah É bem provável Poirot levantou-se Vão-me embora Sete E agora Disse Hércules Poirot Burgetts Sim Finalmente Burgetts Ele obtivera informações Sobre as pessoas envolvidas No caso a partir delas mesmas E dos outros envolvidos Mas ninguém dera informações Sobre Burgetts Nenhuma pista Nenhum palpite De que tipo de pessoa ele era Ao ver Burgetts Ele entendeu o porquê O morno Estava à sua espera No apartamento de Wright Tendo sido avisado De sua visita Por um telefonema Do comandante McLaren Sou Hércules Poirot Sim, sir Já o aguardava Burgetts Abriu a porta Respeitosamente Poirot entrou Um pequenino vestíbulo De entrada quadrado Uma porta esquerda aberta Dando para a sala de estar Burgetts Apanhou o casaco E o chapéu de Poirot E acompanhou-o Até a sala de estar Ah Disse Poirot Olhando ao seu redor Foi aqui então Que aconteceu Foi, sir Um sujeito calado Burgetts pálido Ligeiramente magro Ombros e cotovelos Desajeitados Uma voz monótona Com sotaque provinciano Que Poirot desconhecia Da costa leste, talvez Um homem um tanto nervoso Talvez Mas além disso Sem quaisquer características Definidas Era difícil associá-lo A qualquer tipo De ação positiva Era possível postular Um assassino Negativo Tinha olhos azuis claros Que não se fixavam Do tipo que as pessoas Desatentas Costumam associar A desonestidade Mas a verdade Um mentiroso É capaz de olhá-lo No rosto Com os olhos Atrevidos E confiantes Como está o apartamento Indagou Poirot Estou cuidando Dele ainda, sir O Major Wright Combinou um pagamento Para eu mantê-lo em ordem Até... Até... Burguese virou os olhos Sem jeito Até... Concordou Poirot Depois acrescentou De maneira incisiva Eu diria com quase certeza De que o Major Wright Será submetido A um julgamento O caso deverá se encerrar Provavelmente Dentro de três meses Burguese abanou a cabeça Com uma negativa Simplesmente perplexo Realmente não me parece possível Que o Major Wright Seja assassino A coisa toda O baú Seu olhar Atravessou a sala Ah! Então aquele É o famoso baú Era uma peça enorme De maneira escura Bastante polida Crivada de bronze Com uma grande Argola de bronze E uma fechadura antiga Uma bela peça Poirot aproximou-se Do baú Ficava encostado Na parede Junto à janela Próxima A uma estante moderna Onde se enquadavam Os discos Do outro lado Havia uma porta Entreaberta A porta ficava Parcialmente escondida Por uma grande tela De couro pintado É a porta que dá Para o quarto Do Major Wright Disse Burguese Poirot assentiu Seu olhar Dirigiu-se Para o outro lado Da sala Havia duas vitrolas Estereofônicas Cada uma numa mesinha De onde saiam Fios flexíveis Como uma serpente Havia poltronas Uma mesa grande Nas paredes Havia um conjunto De figuras japonesas Era uma sala simpática Confortável Sem ser luxuosa Olhou novamente Para William Burguese A descoberta Falou com bondade Deve ter sido Um tremendo choque Para você Oh, se foi, sir Jamais esquecerei O mordomo Desandou a falar As palavras saíam A borbotões Sentia talvez Que quando mais Contasse a história Mais facilmente Poderia expulsá-la De sua cabeça Eu estava na sala Sir Fazendo a limpeza Apanhando os copos E coisas assim Havia me abaixado Para pegar duas azeitonas Que estavam no chão E aí vi No tapete Uma mancha escura Cor de ferrugem Não, o tapete Não está aqui Foi lavar A polícia liberou O que vem a ser isso? Pensei Disse a mim mesmo Quase em tom de piada Parece até sangue Mas de onde surgiu? O que foi que derramou? E depois vi Que saia do baú Escorria pelo lado Onde? Tem uma fenda E eu disse Ainda sem pensar em nada O que vem a ser? E levantei a tampa assim O gesto seguiu-se a palavra E lá estava O corpo de um homem Deitado de lado E encolhido Como se estivesse dormindo E aquela horrenda faca Ou punhal estrangeiro Espetada no pescoço dele Jamais esquecerei Jamais Pelo menos Enquanto eu viver Choque Sem estar esperando O senhor entende? Respirou profundamente Larguei a tampa E saí correndo do apartamento Procurei um guarda E por sorte me encontrei Um logo ali na esquina Poirot olhava-o Pensativamente A encenação Se é que era encenação Estava muito boa Ele começou a desconfiar Que não se tratava De encenação Que as coisas tinham Acontecido daquela forma Não pensou primeiro Em acordar o Major Wright? Perguntou Nem me passou pela cabeça Sir O choque foi tão grande Eu só queria sair dali Ele engoliu em seco E conseguir socorro Você percebeu Que era o senhor Clayton? Deveria ter percebido Sir Mas o senhor entende Acho que nem o reconheci É claro que assim que voltei Com o guarda Eu disse Caramba É o senhor Clayton E ele falou Quem é o senhor Clayton? Aí eu respondi Ele esteve aqui ontem à noite Ah! Disse Poirot Ontem à noite Você se lembra Você se lembra exatamente A que horas o senhor Clayton Chegou aqui? Exatamente não Mas eu diria que foi no máximo Às quinze para as oito Você o conhecia bem? Ele e a senhora Clayton Faziam visitas frequentes Durante um ano e meio Que trabalhei aqui A aparência dele era normal? Creio que sim Estava meio sem fôlego Mas achei que era por causa da pressa E a pegar o tempo Pelo menos foi o que ele me disse Ele trazia alguma mala Já que estava de partida Para a Escócia? Não, senhor Suponho que o táxi Estivesse esperando por ele lá embaixo Ficou desapontado Ao saber que o Major Wright Não estava? Não que eu percebesse Disse apenas que deixaria Um bilhete aqui Entrou Dirigiu-se à escrivaninha E eu voltei para a cozinha A preparação das ovas De anchova estava um pouco atrasada A cozinha fica no fundo do corredor E não se escuta muito bem de lá Não ouvi quando ele saiu E nem quando meu patrão chegou Aliás Também não era de se esperar Que eu ouvisse E depois? O Major Wright me chamou Estava de pé nessa porta aqui Disse que havia se esquecido Dos cigarros turcos Da senhora Spence Queria que eu saísse de pressa Para comprá-los Foi o que fiz Trouxe-os E coloquei-os Nessa mesa aqui É claro que imaginei Que o senhor Clayton Já tivesse saído Para pegar o trem E ninguém mais entrou Nesse apartamento Durante a ausência Do Major Wright Quando você estava na cozinha? Não, senhor Ninguém Tem certeza? Como alguém poderia ter entrado? Seria preciso tocar a campainha Poirot abanou a cabeça Como alguém poderia ter entrado? Os Spence Maclaren E a senhora Clayton Ele já o sabia Tinha explicações Para todos os minutos Que antecederam a festa Maclaren estivera no clube Com alguns conhecidos Os Spence tinham recebido Uns amigos Para tomar uns drinks Antes de saírem Marguerita Clayton E de razão E de probabilidades Combinando com as ficções Históricas românticas De acordo com o baú espanhol Atravessou novamente a sala E dirigiu-se ao baú Levantou a tampa Ela subiu facilmente Sem um ruído Com uma voz fraca Burgess falou Foi polido, senhor Eu me encarreguei disso Poirot curvou-se sobre a peça Com uma ligeira exclamação Abaixou-se mais ainda Explorou-a com os dedos Estes buracos Um nas costas E um do lado Eles parecem Dão a impressão De terem sido feitos Recentemente Buraco, senhor? O criado curvou para olhar Não posso dizer nada Não os havia notado antes Não são muito visíveis Mas estão aqui Para que servem? O que você acha? Não sei mesmo, senhor Algum animal, talvez? Quer dizer um besouro Ou coisa do gênero? Quem sabe um roedor? Animal? Disse Poirot Tenham minhas dúvidas Atravessou a sala novamente Quando você voltou com os cigarros Notou alguma coisa diferente Dessa sala? Qualquer coisa Cadeiras fora do lugar Uma mesa Qualquer coisa desse tipo É estranho o senhor dizer isso, senhor Agora que o senhor mencionou Lembre-me que notei sim Essa tela que reduz A corrente de ar Que vai para o quarto Ela estava um pouco mais Para a esquerda Assim? Poirot moveu-a rapidamente Mais um pouco Aí A tela já escondera Quase a metade do baú Com a nova arrumação Escondia o baú Quase todo Por que você achou Que tinha sido empurrada? Eu não acho nada a ser Outra senhorita Lemão Burgues acrescentou Em dúvida Acho que era para deixar A passagem para o quarto Mais desimpedida Caso as senhoras Quisessem deixar Os casacos lá Talvez Mas podia haver Uma outra razão Os olhos de Burgues Eram indagadores Dessa forma A tela escondida O baú O esconde o tapete Debaixo do baú Se o Major White Empunhalara o senhor Clayton Ele sabia que o sangue Logo escorreria Pelas fendas Na base do baú Alguém poderia notar Como você notou Na manhã seguinte Por isso a tela Foi mudada de lugar Não havia pensado nisso Sir Como são as luzes aqui Fortes ou fracas? Vou lhe mostrar Sir Rapidamente o mordomo Fechou as cortinas E acendeu duas lâmpadas A luz era suave E moldava para ler Poirot olhou Para a lâmpada do teto Aquela não estava acesa Sir É muito pouco usada Poirot passou os olhos Pelo aposento A luz suave O mordomo disse Acho que não daria Para ver as mansas De sangue Sir Fica muito escuro É Você tem razão Por que então Mudaram a tela de lugar? Burgess estremeceu É terrível pensar que Que um cavaleiro Tão simpático Como o Major White Tenha feito uma coisa dessas Você não tem dúvida De que foi ele Mas por que fez isso Burgess? Bem Ele esteve na guerra É claro Pode ter sido ferido Na cabeça Não pode? Dizem que às vezes A coisa toda Vem à tona Anos depois De repente eles ficam estranhos E não sabem o que estão fazendo E dizem que quase sempre A vítima É a mais próxima A mais querida O senhor não acha Que pode ter sido isso? Poirot encarou Suspirou Virou de costas Não falou Não foi nada disso Com o ar de cúmplice Enfiou um pedaço de papel Meio áspero Na mão de Burgess Obrigado, sir Mas realmente não creio Você me ajudou Disse Poirot Mostrou-me essa sala Mostrou-me o que aconteceu Naquela noite O impossível Nunca é impossível Lembre-se disso Eu disse que havia duas possibilidades Estava errado Existe uma terceira possibilidade Passou os olhos novamente pela sala E senti um ligeiro arrepio Ah, abre as cortinas Deixe que entre luz e ar nessa sala Ela precisa disso Precisa de uma limpeza Ainda vai demorar muito tempo Creio eu Para que a sala se purifique Daquilo que a aflige A longa lembrança do ódio Burgess de queixo caído Entregou o chapéu E o casaco de Poirot Parecia atônito Poirot que gostava de anunciados Incompreensíveis Ganhou a rua Em passos rápidos Oito Ao chegar em casa Poirot telefonou para o inspetor Miller O que aconteceu com a mala de Clayton A mulher dele disse que ele a levara Estava no clube Deixou-a com o porteiro Deve ter se esquecido E saído sem ela E o que tinha lá dentro O esperado pijama Uma camisa E coisas de banho Tudo certinho O que esperava encontrar Poirot ignorou a pergunta E acrescentou Sobre o estilete Surgir o cliente Em contato com a mulher Que faz a limpeza da casa Da senhora Space Descubre se ela viu Alguma coisa semelhante por lá A senhora Space Miller assoviou É para esse lado que se dirige Seu raciocínio O estilete foi mostrado Aos Space Não o reconheceram Pergunte de novo Você acha E depois me conte o que disseram Não consigo imaginar O que você pensa Ter descobrido Leia Otello Miller Pense nos personagens de Otello Esquecemos-nos de um deles Desligou Depois descou para Lady Chatterton O telefone estava ocupado Tentou novamente Um pouco mais tarde Sem sucesso Chamou George Seu criado E pediu Para que ele continuasse a ligar Até obter resposta Lady Chatterton Ele o sabia Era viciada em telefone Sentou-se numa cadeira Afrouxou cuidadosamente Os sapatos de verniz Relaxou os deuses dos pés E recostou-se Estou velho Disse Hércules Poirot Canso-me com facilidade Animou-se Mas as células ainda Não funcionam Estão devagar Tá Ainda funcionam Otello é Quem foi que me disse isso Assim a senhora Spence A mala A tela O corpo deitado Como um homem adormecido Um crime inteligente Premeditado Planejado Acho que até causou prazer George comunicou Que Lady Chatterton Estava no telefone Quem fala aqui É Hércules Poirot Madami Poderia falar com sua hóspede Oh Mas é claro Homem ser Poirot O senhor já fez Alguma descoberta maravilhosa Ainda não encaminhou Poirot Mas ao que tudo indica As coisas estão se encaminhando bem Logo depois ouviu a voz De Margarita Calma e meiga Madami Quando lhe perguntei Se notaram alguma coisa Fora do lugar Na noite da festa A senhora franziu a testa Como que se lembrava de algo E depois a ideia lhe escapou Teria sido a posição Da tela naquela noite A tela Oh é lógico Era isso sim Não exatamente No mesmo lugar de costume A senhora dançou Naquela noite Um pouco Com quem dançou Laios Com Jeremy Spence Ele é um excelente dançarino Jiles dança bem Mas não é nada de espetacular Ele e Linda dançaram E em vez por outra Trocávamos de bar Jack McLaren não dança Ele coleciona os discos E os punha na vitrola Ouviram música clássica mais tarde? Ouvimos Seguiu-se uma pausa Depois Margarita falou Monserpo Arrou O que significa tudo isso? O senhor tem Existe esperança? A senhora imagina, madame Quais são os sentimentos Das pessoas à sua volta? A resposta veio Num tom Ligeiramente surpresa Eu creio que sim Pois eu creio que não Acho que não faz a mínima ideia Acho que esta é a tragédia De sua vida Mas a tragédia é vivida Pelas outras pessoas Não pela senhora Hoje uma pessoa Fez alusão ao Otelo Perguntei à senhora Se seu marido era ciumento E a sua resposta Foi que achava Que ele devia ser Mas disse isso Sem se preocupar Respondeu Como o desdêmona Teria respondido Sem se aperceber Do perigo Também lá Sabia reconhecer o ciúme Mas não compreendia Porque ela mesma Nunca havia experimentado Esse sentimento E nem poderia ser De outra forma Desconhecia Assim creio A força de uma paixão Física aguda Amava o marido Com fervor romântico Como quem adora um herói Amava seu amigo Cássio Inocentemente Como um companheiro Muito próximo Acho que por ser imune A paixão Ela enlouquecia os homens A senhora se Entendeu do meu raciocínio Madame Houve uma pausa Depois Margarita respondeu A voz fria delicada Um pouco assustada Eu Eu não estou entendendo Muito bem Poirot suspirou E falou em tom decisivo Hoje à noite Fariei uma visita Nove O inspetor Miller Era uma pessoa difícil De se persuadir Por outro lado Hércules Poirot Não era do tipo Que desistia facilmente De seus propósitos O inspetor Miller Resmungou Mas sem Deus Embora Lady Chatterton Nada tenha a ver Não tem nada mesmo Simplesmente ofereceu Teto a uma amiga E ao quanto aos dispenses Como descobriu Que o estilete saíra da casa deles Mera suposição Uma das frases De Jeremy Spence Me deu a ideia Sugeri que o estilete Pertencia a Margaret Clayton Ele demonstrou claramente Ter certeza que não Fez uma pausa O que foi que eles disseram? Perguntou Com alguma curiosidade Admitiram ser muito parecido Com o punhal de brinquedo Que tinham tido Mas como ele havia desaparecido Algumas semanas antes Esqueceram-se realmente Acho que Wright o pegou lá Um sujeito cauteloso O senhor Jeremy Spence Disse Hércules Poirot Murmurou para si mesmo Algumas semanas antes Assim A ideia já vinha de muito tempo Ei O que está resmungando? Chegamos Disse Poirot O táxi parou junto A casa de Lady Chatterton Na rua Sherrington E Poirot pagou Margarida Clayton Os aguardava no segundo andar Suas feições tornaram-se duras Ao avistar Miller Eu não sabia Não sabia Quem era o amigo Que propus trazer? O inspetor Miller Não é meu amigo Isso depende da senhora Querer ou não Que se faça justiça Senhora Clayton Seu marido foi assassinado E agora vamos falar Sobre a pessoa que o matou Interrompeu Poirot Rapidamente Podemos nos sentar Madame Vagarosamente Margarida Clayton Sentou-se numa cadeira De espaltar alto De frente para os dois homens Peço-lhes Iniciou Poirot Dirigindo-se a dois ouvintes Que me escutem Com paciência Penso que sei agora O que ocorreu no apartamento Do Major Wright Naquela noite fatal Começamos Todos nós Por uma suposição falsa A suposição de que Apenas duas pessoas Tiveram a oportunidade De esconder o corpo no baú Ou seja O Major Wright Ou William Burgett Mas estávamos errados Havia uma terceira pessoa No apartamento Aquela noite Que teve a mesma oportunidade E quem era essa pessoa? Perguntou Miller Um tanto cético O ascensorista? Não Arnold Clayton O que? Esconder o seu próprio cadáver? Você está louco? Seu cadáver Não naturalmente Mas esconder-se vivo Sejamos claros Ele se escondeu no baú O tipo de coisa Que tem sido feita Ao longo da história A noiva morta Em Mid-Lestalborg E achemos com o objetivo De espanto Por que Arnold Numa hora Em que tem certeza De não encontrar Wright Diz ao mordomo Que vai deixar o bilhete Assim que se vê Só faz os buracos no baú Afasta a tela E se esconde lá dentro Naquela noite Saberá a verdade Talvez sua mulher Se demore um pouco mais Talvez saia Mas volte depois Naquela noite O homem desesperado Atormentado pelo ciúme Saberá Você está se insinuando De que ele mesmo Se apunhalou Está? O tom da voz de Miller Era de incredulidade Tolice Ah não Ele foi apunhalado Por uma outra pessoa Uma pessoa que sabia Que ele estava lá Foi assassinato Sim Um crime cuidadosamente Planejado Premeditado Há algum tempo Vejamos os outros Personagens de Othello Não podemos nos esquecer De Iago Envenenando-se Ultimamente As ideias de Arnold Clayton Insinuações suspeitas O honesto Iago O amigo fiel Um homem sempre digno De confiança Arnold Clayton Acreditava nele Arnold Clayton Deixou que se brincasse Com seu ciúme Até atingir As saias da doença Teria sido plano De se esconder No baú ideia Do próprio Arnold? Ele pode ter pensado Que sim E provavelmente O pensou A cena está pronta O estilete Sutilmente roubado Algumas semanas antes Está preparado Chega a noite As luzes são fracas A vitrola ligada Dois casais dançando O homem estranho Está afastado Ocupado com os discos Junto do baú espanhol E da tela que o esconde Escapole para de trás Da tela Levanta a tampa E golpeia Audacioso Mas muito simples Clayton Teria gritado Não se estivesse Drogado Disse Poirot De acordo com as palavras Do mordomo O corpo parecia Um homem adormecido Clayton Estava dormindo Tendo sido drogado Pelo único homem Que tivera oportunidade De drogá-lo O homem Com quem tomou Um drink no clube Jock A voz de Margarita Tornou-se mais aguda Num tom de surpresa infantil Jock Não Não, querido Jock Nossa, conheço o Jock Há tanto tempo Por que diabos? Poirot voltou-se para ela Por que os dois italianos Duelaram? Porque um jovem se matou Jock McLaren É um homem contido Havia se resignado Talvez a ser Um amigo fiel seu E de seu marido Mas eis que entra em cena O Major Wright É demais Nas trevas Do ódio e do desejo Planeja O que é de mais próximo A um crime perfeito E duplo assassinato Pois é quase certo Que Wright Será considerado culpado E afastando Wright E seu marido De sua vida Ele acha que finalmente A senhora se lembrará Dele E talvez, madame Isso tivesse acontecido, hein? Ela olhava fixamente Os olhos arregalados de horror Quase inconscientemente Murmurou Talvez Eu não Sei O inspetor Miller Falou com súbita autoridade Muito bem, forró Mas não passa de uma teoria Não há menor evidência Talvez nenhuma de suas palavras Seja verdadeira É a mais completa verdade Mas não é evidência Não há nada Para que possamos agir Você está errado Acho que o próprio McLaren Se tudo lhe for explicado Admitirá Quer dizer Se ficar bem claro Que Margarita Clayton Já sabe Poirot Fez uma pausa e acrescentou Porque ao saber disto Compreenderá que perdeu O crime perfeito Terá sido em vão PASTA 3 O reprimido Lily Margrave Alisou a luva sobre o joelho Um gesto nervoso E lançou um olhar Para o ocupante Da enorme cadeira Diante dela Já ouvira falar em Monsieur Hercule Poirot O famoso detetive Mas aquela era a primeira vez Que via em carne e osso O aspecto econômico Quase ridículo Que lhe aparentava Perturbou a concepção Que fazia a seu respeito Sempre que aquele Homemzinho engraçado De cabeça oval E enormes bigodes Era realmente capaz De fazer as maravilhas Que lhe eram atribuídas Naquele momento Sua ocupação Espantou-a por parecer Particularmente infantil Empilhava pequenos blocos De madeira coloridos E dava a impressão De estar muito mais Interessado no resultado Do que na história Que ela estava contando Quando ela se calou De repente Nem tanto Olhou-a prontamente Mademoiselle Continue por favor Não pense que não estou ouvindo Pelo contrário Ouço com muita atenção Começou novamente A empilhar os pedaços Dos pequenos blocos De madeira Assim que a moça Retomou sua história Era uma história horrível Violenta e trágica Mas a voz Era um tanto calma E o tão destituída De enorme narração E emoção tão concisa Que parecia estar faltando Um toque de humanidade Ele acabou finalmente Espero Falou ansiosa Que tenha deixado tudo claro Poirot Balançou a cabeça Diversas vezes Em sinal de enfático assentimento Depois passou a mão Pelos blocos de madeira Espalhado-o sobre a mesa E recostando-se em sua cadeira As pontas dos dedos Bem juntas E os olhos fixos No teto Começou a recapitular Sir Hulben Astwell Foi assassinado Há dez dias atrás Na quarta-feira Antes de ontem O sobrinho dele Charles Leverson Foi preso pela polícia Pelo que a senhorita sabe Os fatos contra ele São os seguintes Corrija-me se estiver errado Mademoiselle Sir Hulben Ficou acordado até a tarde Escrevendo em seu gabinete Privado A sala da torre O senhor Leverson Chega em casa tarde Abrindo a porta Com a própria chave O mordomo Cujo quarto fica Diretamente abaixo Da sala da torre Ouviu-o a discutir Com o tio A discussão terminou Com um ruído surdo Repentino Como o de uma cadeira Caindo no chão E com um grito Meio abafado O mordomo ficou assustado E pensou em se levantar Para ver o que tinha havido Mas segundos Depois ouviu o senhor Leverson Sair do gabinete Alegremente Assobiando uma música E não pensou mais no assunto Na manhã seguinte No entanto Uma empregada Descobriu o senhor Ruben Morto ao lado da escrivaninha Havia sido atingido Por um instrumento pesado O mordomo Suponho não contou logo Sua história A polícia Que é natural Creio eu Mademoiselle A pergunta inesperada Assustou Lily Margreve O que foi que o senhor Disse e falou Sempre procuramos O lado humano Nesses casos Não é verdade Perguntou o homenzinho Sua narração da história É tão admirável Tão concisa Transformou os personagens Deste drama Em máquinas Fantoches Mas eu sempre investigo A natureza humana Digo para mim mesmo Este mordomo Esse tal de Como é mesmo o nome dele Chama-se Parsons Esse tal de Parsons Mas deve ter as características De sua classe Deve-se opor fortemente A polícia Deve contar o mínimo possível Acima de tudo Não dirá nada Que possa incriminar Um dos membros da casa Um assaltante Um ladrão Ele se prenderá A esta ideia Como todas as forças De uma obstinação extrema Sim A lealdade dos empregados É um assunto interessante Recostou-se Radiante Nesse interim Prosseguiu Todos os membros da casa Contaram sua versão Dentre eles O senhor Leverson E a versão dele É que chegará em casa À tarde E fora se deitar Sem ver o tio Foi isso que disse E ninguém tinha motivos Para pôr a versão em dúvida Ponderou Poirot Exceto Parsons É claro Depois eis que entra Um em cena Um inspetor Da Scotland Yard Inspetor Miller Não foi esse o nome Que a senhorita disse? Eu o conheço Já cruzei com ele Uma ou duas vezes Tempo atrás É que costumam chamar De um homem decidido O furão esperto Sim Eu o conheço E o decidido Inspetor Miller Percebeu aquilo Que havia escapado Ao inspetor local Que Parsons Estapou com a vontade E que deixou De dizer alguma coisa Enbian Ele liquida Parsons Rapidamente Aquela altura Já havia sido Claramente provado Que ninguém Entraram na casa Para roubar E que o assassino Devia ser encontrado Dentro e não Fora da casa Parsons Sente-se infeliz E assustado E com grande alívio Deixa que lhe seja Sabido o segredo Fizerá o possível Para evitar o escândalo Mas há limites Então o inspetor Miller Ouve a história de Parsons Faz uma ou duas perguntas E parte para Suas próprias investigações O desenvolvimento Do caso é evidente Muito evidente Dedos manchados de sangue Apoiaram-se na quina Do móvel Da sala da torre E as impressões digitais Eram as de Charles Leverson A empregada disse a ele Que esvaziar uma bacia Com água suja de sangue No quarto do Sr. Leverson Na manhã seguinte ao crime Ele explicou a ela Que havia cortado o dedo E realmente Havia um pequeno corte Havia sim Mas era um cortezinho Tão pequeno O punho da camisa Que usara à noite Fora lavado Mas foram encontradas Manchas de sangue Na manga de seu paletó Ele estava seriamente Necessitado de dinheiro E herdaria a fortuna De Sear Herben Se morresse Ah sim Um caso muito evidente Mademoiselle Fez uma pausa Mesmo assim A senhorita me procura hoje Lily Margreve Sacudiu os ombros e esguios Como lhe disse Monser Poirot Lady Astwell Mandou-me A senhorita não está vindo Por vontade própria Não é mesmo? O homenzinho lançou-lhe Um olhar manhoso A moça não respondeu A senhorita não respondeu Minha pergunta Lily Margreve Começou a alisar As luvas novamente É um tanto difícil para mim Monser Poirot Tenho que considerar Minha lealdade A Lady Astwell Estritamente falando Sou apenas sua dama de companhia Mas ela sempre me tratou Como uma filha ou sobrinha Tem sido extremamente boa E quaisquer que sejam Seus defeitos Não gostaria que pensasse Que critico suas ações Ou bem Não gostaria de induzi-lo A preconceito Em relação ao caso Impossível induzir Hércules Poirot A preconceito C.N.C.F.P. Declarou o homenzinho Alegremente Percebo que a senhorita Acha que Lady Astwell Está com alguma ideia fixa É ou não é verdade Já que o senhor Me perguntou Fale, mademoiselle Acha tudo isso Uma grande tolice É essa a impressão Que lhe causa, não? Não gostaria de falar Nada contra a Lady Astwell Não Compreende Murmurou Mas corrou Murmurou gentilmente Compreendo perfeitamente Seus olhos induziram-na a prosseguir Ela é realmente Um tipo maravilhoso E extremamente bondosa Mas não é Como direi Não é uma mulher educada O senhor sabe Que ela era atriz Quando se casou Com o Sr. Ruben De forma que tudo Tem quanto é preconceito E surprestição Quando ela diz qualquer coisa Tem de ser aquilo E simplesmente se recusa A ouvir quaisquer argumentos O inspetor Não teve muito tato com ela E ela se enfureceu Diz que é bobagem Suspeitar do Sr. Leverson Que é o tipo Do erro e idiota Estúpido que a polícia Costuma cometer E é claro O querido Charles Não fez nada daquilo Mas ela tem suas razões De jeito nenhum Ah é mesmo? Fora essa Eu disse a ela Prosseguiu Lily Que não adiantaria nada Vira até aqui Com essa simples frase E nada além disso A senhorita disse isso? Falou com a Ru Disse mesmo? Interessante Olhou Lily Margreve Do alto abaixo Num exame rápido E abrangente Percebendo os detalhes De sua roupa preta e arrumada O toque de braço Na garganta E o elegante Chapeuzinho preto Viu a elegância da moça Seu belo rosto Com o queixo ligeiramente Contudo Os olhos azuis escuros Com longos cílios Incessivelmente Sua atitude mudou Naquele momento Estava mais interessado Na moça Que se encontrava Diante dele Do que no caso Própria a mente Lady Astwell Imagino eu Mademoiselle É um pouco fútil Com ligeira tendência A desequilíbrio E a histeria Não é mesmo? Lily Margreve A sentiu enfaticamente Isso a descreve Com exatidão Ela é como já lhe disse Muito boa Mas é impossível Argumentar com ela Ou fazer com que ela Veja as coisas com lógica Talvez ela tenha Suas próprias suspeitas Sugeriu Poirot Talvez suspeite De uma pessoa Tanto absurda Exatamente Gritou Lily Está terrivelmente desconfiada Do secretário Do ser Ruben Pobre coitado Diz que sabe Que foi ele No entanto Já foi devidamente provado Que não pode ter sido Pobre Ou entrevuses E ela não tem motivo nenhum? Claro que não É apenas intuição O tom de voz De Lily Margreve Foi bastante sarcástico Percebo Mademoiselle Disse Poirot sorrindo Que a senhora Não acredita em intuição Acho que é bobagem Retrocou Lily Poirot recostou-se Em sua cadeira La Femmes Murmurou Elas acham Que a intuição É uma arma especial Que lhe foi dada por Deus Mas para cada Simples acerto Pelo menos Nove vezes São induzidas a erro Eu sei Disse Lily Mas já que disse Como ela É simplesmente Impossível Discutir com ela De forma que A senhorita Sendo sensata E discreta Veio-me poupar Como ele foi pedido E conseguiu Por-me Ou corram Da situação Alguma coisa Em seu tom de voz Fez com que a moça Olhasse subitamente É claro que sei Disse Lily Desculpando-se Com o seu tempo É valioso A senhorita Muito me lisonjeia Mademoiselle Mas de fato Sim é verdade No presente momento Tenho muitos casos Em mãos Era o que eu receava Disse Lily Levantando-se Direi a Lady Estwell Mas Poirot Não se levantou Pelo contrário Encostou-se em sua cadeira E olhou a moça Fixamente A senhorita Tem pressa Mademoiselle Sente-se mais um minuto Eu lhe peço Ele viu o rubor Chegar e sair do seu rosto Ela sentou-se de novo Vagarosamente A contragosto A senhorita É rápida E decisiva Disse Poirot Deve fazer concessões A um velho como eu Que decide as coisas Devagar Fui mal interpretado Mademoiselle Não disse que iria ver Lady Estwell O senhor virá então? A voz da moça Tornou-se apática Ela não olhava Para Poirot E sem para o chão Totalmente inconsciente Do olhar penetrante Que lhe estava sendo dirigido Diga a Lady Estwell Mademoiselle Que estou a ser inteira Dispor Estarei em Montlap's Não é? Hoje à tarde Levantou-se A moça o seguiu Eu Eu direi a ela É muita bondade sua Monsir Poirot Receio nem tanto Que o senhor esteja Sendo levado A uma investigação inútil É bem provável Mas Quem sabe? Levou-a até a porta E despediu-se Com formalidade Depois voltou Para a sala de estar A festa franzida Mergulhando Em seus pensamentos Balançou a cabeça Uma ou duas vezes Depois abriu a porta E chamou seu secretário Meu caro George Prepare-me uma maleta Por favor Irei para o campo Hoje à tarde Está bem, ser Era uma pessoa De aparência Extremamente inglesa Alto Cadavérico E destituído De emoção Uma jovem É um fenômeno Muito interessante George Disporro Ao largar-se novamente Sua poltrona E acender um cigarro Principalmente Você entende Quando raciocina Pedir alguém Para fazer uma coisa E ao mesmo tempo Tentar evitar Que a pessoa o faça É uma operação delicada Requer astúcia Ela foi muito habilidosa Oh, muito habilidosa Mas Hércules Poirot Meu caro George Tem uma inteligência Deveras excepcional O senhor já disse isso Antes, ser Ela não está pensando No secretário Refletiu Poirot Ela trata a acusação De Lady Astrell Com desprezo Mesmo assim Está ansiosa Para que não se mexa Em casa de marimbondos Eu, meu caro George Eu irei mexer Farei com que os marimbondos Saiam Existe um drama Em um repouso Um drama Humano E ele me atrai Ela foi habilidosa Aquela pequena Mas não o suficiente Fico imaginando Fico imaginando O que encontrarei lá A voz de George Desculpando-se Interrompeu A pausa dramática Que se seguiu A estas palavras Devo colocar outras roupas Na mala, sir? Poirot Olhou com tristeza Sempre a mesma concentração A mesma atenção Com suas tarefas Você é muito bom Para mim, George Quando o trem Das quatro e cinquenta e cinco Chegou à estação De Abdes Cross Dele saiu Hércule Poirot Vestido Elegantemente E afetadamente Os bigodes engomados Até o ponto de rigidez Entregou seu bilhete Cruzou o portão E foi abordado Por um chofer alto Monsieur Poirot Homemzinho Olhou-o sorridente Sou eu mesmo Por aqui, sir Por favor Abriu a porta De um grande Rolls Royce A casa ficava Uns três minutos Na estação O chofer saltou Mais uma vez Abriu a porta do carro E Poirot desceu O mordomo Já o aguardava Com a porta Da frente aberta Poirot Deu uma olhadela Breve e apreciativa No exterior da casa Antes de cruzar a porta Era uma enorme mansão Solidamente construída Com tijolos vermelhos Sem nenhuma pretensão A beleza Mas com um ar de conforto sólido Poirot entrou no vestíbulo O mordomo ajudou-o Destramente A tirar o chapéu E sobretudo Disse-lhe no murmúrio Respeitoso Característico dos melhores Empregados A senhora está A sua espera Sir Poirot subiu A escada Coberta por um tapete Macio Atrás dele Este sem dúvida Era Parsons Um mordomo Muito bem treinado Cujas maneiras Eram adequadamente Destituídas de emoção No topo da escada Tomou um corredor A direita Passou por uma porta Que dava para uma Pequena sala Onde havia mais duas portas Abriu a da esquerda E anunciou Monsieur Poirot Senhora O aposento Não era muito grande E estava abarrotado De móveis E bugigangas Uma mulher vestida De preto Levantou-se De um sofá E caminhou Rapidamente Em direção A Poirot Monsieur Poirot Disse ela Com a mão estendida Em questão de segundos Seus olhos Percorreram a figura A já notada Ela Fez uma ligeira pausa Ignorando o homenzinho Que se curvava Sobre sua mão E o murmúrio Madame E então Soltando a mão dela Depois de um súbito E vigoroso aperto Exclamou Eu acredito nos baixinhos Eles é que são inteligentes O inspetor Miller Murmurou Poirot É um homem alto Se não me engano Ele É um idiota E presunçoso Disse Lady Estwell Sente-se aqui ao meu lado Por favor Monsieur Poirot Ela mostrou o sofá E prosseguiu Lily fez o possível Para me convencer A não chamá-lo Mas Ainda não chegou o momento De decidirem as coisas Por mim Uma coisa rara De se ver Disse Poirot Ao acompanhá-la Até o sofá Lady Estwell Arrumou-se confortavelmente Entre as almofadas De forma a ficar De frente para ele Lily É uma moça Muito querida Disse Lady Estwell Mas pensa que sabe tudo E segundo minha experiência Pessoas assim Quase sempre estão erradas Não sou inteligente Monsieur Poirot Nunca fui Mas Tenho razão em coisas Que muitas pessoas Mais estúpidas Que eu não tenho Acredito Em intuição O senhor quer que eu lhe diga Quem é o assassino ou não? As mulheres sabem Monsieur Poirot A senhorita Margreve sabe O que foi que ela disse? Perguntou Lady Estwell Abruptamente Ela narrou os fatos do caso Os fatos? Oh É claro que eles são Definitivamente contra Charles Mas eu lhe digo Monsieur Poirot Não foi ele Eu sei que não foi ele Ela se inclinou sobre ele Com uma veemência Quase desconcertante A senhora tem certeza? Lady Estwell Trefuses Matou meu marido Monsieur Poirot Disso eu tenho certeza Por quê? O senhor quer saber Por que ele matou meu marido Ou por que eu tenho certeza? Digo-lhe Que sei disso Sou engraçada Nesse tipo de coisa Chego a uma conclusão Imediatamente E apego-me a ela O senhor Trefuses Teria algum benefício Com a morte de Sir Ruben? Não lhe deixou Nenhum centavo Respondeu Lady Estwell Prontamente O que apenas demonstra Que o querido Ruben Não confiava ou não confia nele E ele Já estava há muito tempo Com o Sir Ruben Quase nove anos É um bocado de tempo Disso Poirot Delicadamente muito tempo Para se trabalhar Para uma só pessoa É O senhor Trefuses Devia conhecer Seu patrão muito bem Lady Estwell encarou Aonde o senhor quer chegar? Não vejo Que uma coisa Tem a ver com a outra Estava desenvolvendo Uma ideazinha Disso Poirot Uma ideazinha Que talvez não seja interessante Mas que não deixe de ser original Sobre os efeitos do serviço Lady Estwell continuava Com os olhos fixos nele O senhor é muito inteligente Não é? Perguntou ela Em tom de dúvida É o que todos dizem Hércule Poirot Deu uma gargalhada Talvez a senhora Também me faça Este elogio Madame Qualquer dia desses Mas voltemos ao motivo Fale-me agora Sobre as pessoas da casa Sobre as pessoas Que se encontravam aqui No dia da tragédia Havia Charles É claro Pelo que o Zyber Ele era sobrinho De seu marido E não seu É Charles Era o único filho Da irmã de Ruben Ela se casou Com um homem Relativamente rico Mas aconteceu Um desastre qualquer Como acontecem Nas cidades Ele morreu A mulher morreu também E Charles Veio morar conosco Estava com 23 anos Na ocasião Quase formado Em direito Mas quando surgiram Os problemas Ruben Levou-o para o escritório O Monser Charles Era trabalhador? Gosto de homens Que pegam as coisas Com rapidez Disse Lady Estwell Balançando a cabeça Em aprovação Não E aí é que está o problema Charles Não era trabalhador Estava sempre entrando Em atrito com o tio Por causa De uma ou outra Confusão que inventava Não que o pobre Ruben Fosse uma pessoa De fácil convivência Muitas foram as vezes Em que eu mesmo lhe disse Que não se esquecera Do que era ser jovem Naquele tempo Ele era muito diferente Monser Poirot Lady Estwell Deu um suspiro De recordação As mudanças são inevitáveis Madame Disse Poirot É a vida Mesmo assim Prosseguiu Lady Estwell Ele nunca foi realmente Rúdico Migo Pelo menos Quando era Sempre ficava tristonho Depois Meu querido Ruben Era uma pessoa difícil Perguntou Poirot Sempre consegui Controlá-lo Respondeu Lady Estwell Com o ar De um domador De leões Vitorioso Mas era um tanto Desagradável Às vezes Quando ele perdia Paciência Com os empregados Existem meios De se fazer isso E o dear Ruben Não era o mais correto Como foi feita Exatamente A divisão Do dinheiro De ser Ruben Lady Estwell Metade para mim E metade para Charles Respondeu Lady Estwell Prontamente Os advogados Não apresentam os fatos Com tanta simplicidade Mas na verdade É isso Poirot balançou a cabeça Entendo Entendo Murmurou Agora Lady Estwell Vou lhe pedir Que descreva as pessoas Da casa Havia a senhora E o sobrinho Do Sir Ruben O senhor Charles Leverson E o secretário O senhor Owen Trefuses E a senhorita Lily Margrave Talvez a senhora Me fale um pouco Sobre essa moça O senhor Quer que eu fale Sobre Lily? Quero Ela está com a senhora Há muito tempo Há cerca de um ano Já tive muitas outras Damas de companhia O senhor sabe Mas de uma forma Ou de outra Todas acabavam Me dando nos nervos Ela tem muito tato E bom senso E além do mais É tão simpática Não gosto de aparentar O que não sou Monser Poirot Sou uma pessoa engraçada Gosto ou não Das pessoas logo À primeira vista Assim que vi essa moça Disse a mim mesma Esta serve Ela lhe foi mandada Por alguma amiga Lady Estwell Acho que veio Por um anúncio É Foi isso A senhora sabe De onde Ou alguma coisa Sobre a família dela De onde ela veio Os pais delas Estão na Índia Creio eu A vida é verdade Não sei muita coisa A respeito deles Mas percebe-se logo Que Lily É uma dama Não é mesmo Monser Poirot Oh Perfeitamente Perfeitamente É claro Prosseguiu Lady Estwell Que eu mesma Não sou uma dama Sei disso Os empregados sabem Mas também Não sou nada mesquinha Eu sei apreciar Uma coisa verdadeira Quando a vejo E ninguém poderia ter sido Mais bondosa Para mim Do que Lily Considera essa moça Quase como uma filha Monser Poirot É verdade Poirot esticou a mão direita E arrumou Um ou dois objetos Que estavam sobre a mesa Perto dele Serio bem Compartilhava seus sentimentos? Perguntou Os olhos dele Estavam ocupados Com as bugigangas Mas Sem dúvida alguma Ele percebeu a pausa Que antecedeu a resposta De Lady Estwell Os homens São diferentes É claro que eles Eles davam bem Muito bem Obrigada madame Disse Poirot Sorria para si mesmo Por si mesma Desde que lhe fosse dado Algum tempo Dizem que é um país Maravilhoso Mas acho Que é do tipo Do lugar Que pode ter Um efeito negativo Sobre os homens Eles bebem demais E perdem o controle E perdem o controle Nenhum dos Estwell Tem temperamento fácil E Victor Desde que voltou Da África Tem sido Simplesmente chocante Ele já assustou A mim Uma ou duas vezes Teria por acaso Assustado a senhorita Margreve Murmurou Poirot Gentilmente Lily? Oh Não creio que tenha Estado muito com Lily Poirot fez Umas anotações Em seu minúsculo Caderno Depois colocou O lápis de volta Na presilha E pôs o caderno Em seu bolso Eu lhe agradeço Lady Estwell Agora se me permite Entrevistarei Parsons Quer que eu o chame? A mão de Lady Estwell Dirigiu-se para a campainha E Poirot impediu O gesto rapidamente Ou não Mil vezes não Falarei com ele Lá embaixo Já que o senhor prefere Lady Estwell Ficou visivelmente Desapontada Por não poder participar Da cena seguinte Poirot assumiu Um ar secreto É essencial Diz Disse misteriosamente Deixando Lady Estwell Devidamente impressionada Encontrou Parsons Na copa Polindo a prataria Poirot Deu início Uma conversa Com uma de suas Deves e engraçadas Reverências Devo explicar Quem sou Disse Um detetive Sim, sir Respondeu Parsons Já imaginávamos Seu tom era respeitoso Mas arrediu Lady Estwell Mandou-me chamar Prosseguiu Poirot Ah, não está satisfeita Não, não Não está satisfeita mesmo Já ouvi a patroa Dizer isso Em diversas ocasiões Replicou Parsons Nesse caso Falou Poirot Estou lhe dizendo As coisas que você já sabe Hein Não percamos tempo Então com bobagens Tenha a bondade De me levar ao seu quarto E me dizer exatamente O que ouviu na noite do crime O quarto do mordomo Ficava no andar térreo Ao lado do saguão Dos empregados Tinha janelas com grades E a casa forte Ficava em um dos cantos Parsons Mostrou sua cama A estreita Eu havia me recolhido Ser Às onze horas A senhorita Dois minutos depois Diz-se uma pancada surda E Poirot E Poirot O incentivava Mon die Murmurou E que noção E que noção não deve ter sentido Animado Animado e cordial Nada demais Felizmente Boa noite E o vi Quando se afastou Pelo corredor Alguma coisa que o senhor Disse Poirot Você sabe Parsons Que mesmo sem conhecê-lo É exatamente essa a ideia Que faço do senhor Leverson Não diga, sir Qual sua opinião Ou melhor A opinião dos empregados Sobre o secretário É um cavalheiro Muito calmo E paciente, sir Faz o possível Para não causar problemas Vraimann Diz Poirot O mordomo tossiu A patroa, sir Murmurou ele Tende a ser um pouco Apressada em seu julgamento Então, na opinião Geral dos empregados O senhor Leverson Cometeu o crime Nenhum de nós Deseja achar Que tenha sido O senhor Leverson Respondeu Parsons Nós Bem Para ser claro Não pensávamos Que ele fosse capaz De tal coisa ser Mas o temperamento dele É um tanto violento Não é mesmo? Parsons aproximou-se De Poirot Se o senhor deseja saber Quem tinha o temperamento Mais violento Da casa Poirot Levantou uma das mãos Ah Mas eu não faria Tal pergunta Disse calmamente Minha pergunta seria Quem tem o melhor temperamento Parsons encarou O boquiaberto Poirot Não perdeu mais tempo Com ele Com um amável Cumprimento Ele sempre era amável Saiu do quarto E perambulou Pelo vestíbulo Grande e quadrado De Mons Repos Ali deixou-se Ficar pensando Durante um ou dois minutos Depois Ao ouvir um ligeiro ruído Inclinou-se a cabeça Para o lado Como um tordo Saltitante Finalmente encaminhou-se Para uma das portas Silenciosamente Ficou parado na porta Olhando para a sala Uma pequena sala Com aspecto de biblioteca Uma enorme escrivaninha Na outra extremidade Um jovem magro E parede escrevia Qualquer coisa Tinha o queixo Para dentro E usava Pinsness Poirot Observou Durante alguns minutos E depois Quebrou o silêncio Com um pigarro Completamente artificial E teatral Aham Pigarreou Hércules Poirot O jovem Na escrivaninha Parou de escrever E virou a cabeça Não parecia estar assustado Mas seu rosto Assumiu um ar De perplexidade Ao avistar Poirot Esse próximo Ou-se com um breve Cumprimento de cabeça Tenho a honra De falar com Monsieur Trefussis Não é? Ah Meu nome é Poirot Hércules Poirot Talvez já tenha Ouvido falar o meu nome Ou então Ao meu respeito Oh É Sim Sem dúvida Respondeu o jovem Poirot observou Atentamente Owen Trefussis Tinha cerca de 33 anos E o detetive Percebeu imediatamente Porque ninguém Conseguia levar a sério A acusação De Lady Estwell O senhor Owen Trefussis Era um jovem Informal Correto Desconcertamente Humilde O tipo de pessoa Que pode ser E é Sistematicamente Intimidada Podia-se ter quase certeza De que ele jamais Demonstraria qualquer Ressentimento Lady Estwell Mandou chamá-lo É claro Disse o secretário Ela mencionou Que iria fazê-lo Alguma coisa Em que eu possa ajudá-lo? Seus modos Eram educados Mas não efusivos Poirot aceitou uma cadeira E murmurou Gentilmente Por acaso Lady Estwell Com ela Tem uma regra De nunca discutir Com mulheres Muito dogmáticas Você entende? É uma perda de tempo Ah, se é Digo sempre Sim, madame Oh, perfeitamente, madame Precisé, madame Essas palavras Não significam nada Mas acalmam Do mesmo jeito Faço minhas próprias Investigações Porque embora Pareça quase impossível Que outra pessoa Além do Sr. Leverson Tenha cometido crime Ainda assim bem O impossível acontece Compreendo perfeitamente Sua posição Disse o secretário Por favor Considere-me Ao seu inteiro dispor Bom Explicou Poirot Nós nos entendemos Agora fale-me Dos acontecimentos Daquela noite É melhor começar Pelo jantar Leverson não jantou Aqui como o senhor Sem dúvida Já deve saber Começou o secretário Teve uma discussão séria Com o tio E foi jantar No clube do golfe Em consequência Sr. Hilben Ficou com um péssimo humor Não era muito amável Ser moncier Hein? Insinuou Poirot Delicadamente Trefuzes deu uma risada Oh Era uma pessoa intratável Durante esses nove anos Que trabalhei com ele Fiquei conhecendo Seus menores hábitos Era um homem Extraordinariamente difícil Moncier Poirot Costumava ter Acessos infantis de raiva E destratar Qualquer pessoa Que se aproximava dele Aquela altura Já estava acostumada A tudo isso Tinha por hábito Não dar a mínima importância Ao que ele dizia A bem da verdade Ele não era uma má pessoa Mas às vezes Seus modos Eram extremamente tolos E irritados A melhor coisa Era não retrucar As outras pessoas O que ele dizia Poirot A campainha de ser A ideia do que pode ter sido Não Nem imagino Poirot Você tem ideia De quanto tempo Ela ficou lá com ele Nenhuma O quarto dela O quarto dela Fica no primeiro andar E o meu no segundo De forma que não ouvi Quando ela foi se deitar Entendo Poirot Balançou a cabeça Uma ou duas vezes E pôs-se de pé E agora Moncier Leve-me à sala da torre Subiu a larga escada Que dava para o primeiro pavimento Atrás do secretário Depois Trefuzes Convidou-o para pôr um corredor E atravessou uma porta De baeta Que havia no final Que dava para a escada Dos empregados Que terminava numa porta Passaram por esta porta E chegaram à cena do crime O teto Era pelo menos Duas vezes mais alto Do que dos outros aposentos E a sala tinha aproximadamente Dez metros quadrados Espadas E as agaias Adornavam as paredes E diversas salidades indígenas Estavam arrumadas Sobre as mesas Na outra extremidade No vão da janela Havia uma imensa escrivaninha Poirot encaminhou-se Diretamente para lá Foi esse lugar Onde Sir Hilben Foi encontrado? Trevuzes Assentiu Ele foi atingido Pelas costas Se não me engano Novamente O secretário assentiu O crime foi cometido Com um desses porretes Indígenas Explicou ele Um objeto Tremendamente pesado A morte deve ter sido Quase que instantânea E isso reforça a hipótese De que o crime Não foi premeditado Numa discussão violenta E uma arma apanhada Quase inconscientemente É o que deixa O pobre Leverson Em má situação E o corpo foi encontrado Caído sobre a mesa? Não Escorregou para o lado E caiu no chão Ah Disse Poirot Interessante Perguntou o secretário Por causa disto Poirot apontou Para uma mancha Redonda e irregular Que havia na superfície Polida da escrivania Isso é uma mancha De sangue Mulami Talvez tenha Respingado ali Sugiriu Trefuzes Ou talvez tenha sido Feita depois Quando removeram o corpo É possível É possível Disse o homenzinho Só existe uma porta Que dê entrada Para esta sala Há uma escada aqui Trefuzes abriu Uma cortina de veludo No canto da sala Mais próxima da porta De onde subiu Uma pequena escada Em espiral Esse aposento Foi originalmente Construído por um astrônomo A escada sobe Até a torre Onde ficava o telescópio Sir Hubin Transformou-a em um quarto E às vezes Dormia lá Quando trabalhava Até tarde Poirot Subiu a escada Lepidamente O quarto Circular lá em cima Tinha mobília simples Uma cama de armário Uma cadeira E uma penteadeira Poirot verificou Se não havia Uma outra saída E voltou para o local Onde Trefuzes o guardava Você ouviu O senhor Leverson chegar? Perguntou Trefuzes abanou a cabeça Já estava dormindo A sono solto Poirot sentiu Passou os olhos Vagarosamente Pela sala En bien Disse finalmente Acho que não há mais nada aqui A não ser Você poderia fechar As cortinas para mim? Obedientemente Trefuzes puxou As cortinas pretas Pesadas Que cobriu a janela Na outra extremidade Da sala Poirot acendeu A luz escondida por trás De um grande globo De alabastro Pendurado no teto Havia algum abajur Na escrivaninha? Perguntou Como resposta o secretário Acendeu uma forte luz Esverdeada Que havia sobre a escrivaninha Poirot apagou a outra luz Depois acendeu Depois apagou de novo Seis bien Já terminei O jantar é às sete e meia Murmurou o secretário Obrigado, Sr. Trefuzes Por sua gentileza Não há de que Poirot seguiu pensativo Pelo corredor Em direção ao quarto Que lhe fora reservado O inescrutável George estava arrumando As coisas do patrão Meu caro George Disse logo depois Espera encontrar No jantar Um certo cavaleiro Que começa a me intrigar demais Um homem Que veio dos trópicos George Com um temperamento tropical Pelo menos é o que dizem O homem sobre quem Parsons Tenta me dizer Qualquer coisa E que a Srta Margrave Sequer menciona O falecido Sr. Hilby Tinha lá o seu temperamento George Suponhamos que um homem assim Entrasse em contato Com um outro Cujo temperamento Fosse pior do que o seu Como é que dizem Ia ser uma briga Dos demônios, hein Dos diabos É a expressão correta, sir E nem sempre acontece isso Nem sempre Não? Não, sir Lembro de minha tia Gemima Sir Que tinha uma língua de cobre E vivia humilhando A pobre da irmã Que morava com ela Era chocante o que fazia Quase a matava De aborrecimento Mas se aparecesse alguém Que lhe enfrentasse bem Aí a coisa ficava diferente O que ela não conseguia tolerar Era a submissão Ah Disse Poirot Bastante sugestivo George Pigarreou Como se se desculpando Alguma coisa Que eu possa fazer? Perguntou delicadamente Para É Ajudá-lo, sir Certamente Respondeu Poirot De imediato Você pode descobrir Para mim Que cor era o vestido Da Srta Margrave Na noite do crime E qual é a empregada Que a atende? George recebeu Estas ordens Com a costumeira Impassibilidade Está bem, sir O senhor terá Essas informações Amanhã de manhã Poirot levantou-se Os olhos fixos no fogo Você me é De grande utilidade George Murmurou Sabe de uma coisa? Não me esquecerei De sua tia Gemima No fim das contas Poirot não se encontrou Com o Victor Astwell Naquela noite Receberam um telegrama Dizendo que ele Tivera que permanecer Em Londres Ele está resolvendo Os negócios De seu falecido marido? Perguntou Poirot A Lady Astwell Victor era seu sócio Explicou ela Foi para a África Cuidar de algumas concessões Para mineração Para a firma Era mineração Não era, Lily? Era sim, Lady Astwell Minas de ouro Acho eu Ou eram de cobre Ou de sanho Você deve saber, Lily Pois vivia fazendo perguntas A Rubens Sobre essas coisas Oh, cuidado, querida Ou acabará derrubando o vaso Está derrivelmente quente Aqui com esse fogo Disse a moça Posso Posso abrir um pouco a janela? Como queira Como queira Respondeu Lady Astwell Placidamente Poirot observou a moça Enquanto esta ia à janela Para abri-la Ficou ali parada Durante um ou dois minutos Respirando o ar fresco da noite Quando voltou Isentou-se Poirot falou delicadamente Então A de Mademoiselle Interesse-se por Minas? Oh Não muito Respondeu a moça Com indiferença Costumava ouvir Sir Hulben Mas não entendo Nada do assunto Então Sabia fingir Muito bem Disse Lady Astwell A bem da verdade O pobre Hulben Achava que você Devia ter algum motivo Para fazer todas Aquelas perguntas Os pequeninos olhos Do detetive Não se afastaram do fogo Que ele encarava Fixamente Mas mesmo assim Percebeu o breve Rubor de vergonha No rosto De Lily Margreve Habilmente Ele mudou de assunto Ao chegar a hora De dar boa noite Mas não consigo evitar Nesse caso Sou três vezes idiota Por lhe haver entristecido Não não continue O que o senhor ia dizer Eram aproximadamente Onze horas Quando a senhora Entrou na sala da torre E Sir Hulben Desfanchou o senhor Trefuses Não é verdade Deve ter sido em torno disso Quanto tempo a senhora Ficou com ele Faltavam quinze minutos Para meia noite Quando subi para meu quarto Lembro-me de ter olhado o relógio Lady Astwell A senhora poderia me dizer Sobre o que conversou Com o seu marido Lady Astwell Afundou no sofá E se descontrolou Por completo Seus soluços Eram profundos Nós Diz Diz Discutimos Lamentou-se A propósito de que? A voz de Poirot Era persuasiva Quase suave Muitas Muitas coisas Co Começou com Lily Hulben tomou uma implicância Com ela Sem motivo algum E disse Que já havia pego Mexendo em seus papéis Queria mandá-la embora Mas eu disse Que ela era uma moça Muito boa E que eu não iria permitir Então ele começou A berrar comigo O que eu não tolero E disse-lhe tudo O que eu achava dele Não que eu sentisse Realmente aquilo Monsieur Poirot Ele disse que me tirara Da sarjeta Para se casar comigo E disse também Ah Mas o que é que isso importa agora Jamais me perdoarei O senhor sabe Como é Monsieur Poirot Eu sempre digo Que uma boa briga Esclarece tudo E como poderia adivinhar Que ele seria assassinado Naquela mesma noite Meu pobre Ruben Poirot Ouviu compassivamente Esta explosão Trouxe-lhe sofrimento Falou Peço-lhe desculpas Agora Sejamos mais objetivos Mais práticos Mais exatos A senhora ainda mantém a ideia De que o senhor Trefusis Matou seu marido Lady Stelwell Se recompôs O instinto feminino Monsieur Poirot Falou solenemente Nunca se engana Exato Exato Mas quando foi Que ele o matou Quando Depois que eu saí de lá É claro A senhora deixou Ser Ruben Às 11h45 Às 11h55 O senhor Leverson Chegou A senhora disse Que nesses dez minutos O secretário Saiu de seu quarto E o matou É perfeitamente possível Tantas coisas são possíveis Disse Poirot Poderia ter acontecido Em dez minutos Oh sim Mas será que aconteceu É claro que ele diz Que estava em sua cama Dormindo a sono solto Retrucou Lady Stelwell Mas quem quer E quem pode Garantir se estava ou não Ninguém o ouviu por lá Lembrou-lhe Poirot Todos estavam na cama Dormindo o sono solto Disse Lady Stelwell Triunfantemente É claro que ninguém o viu Não sei Disse Poirot Disse para si Uma curta pausa Em Ben Lady Stelwell Desejo-lhe uma boa noite George colocou a bandeja Com o café da manhã Na mesa da cabeceira De seu patrão A senhorita Margreve Sir Usava um vestido De tifão verde Claro na noite em questão Obrigado George Você merece toda a confiança A terceira criada É quem atende A senhorita Margreve Sir O nome dela é Gladys Obrigado George Você é uma raridade Não há de que ser Esta é uma bela manhã Disse Poirot Olhando pela janela É pouco provável Que as pessoas iniciem Suas atividades muito cedo Acho meu caro George Que usaremos a sala da torre Como exclusividade Para uma pequena experiência O senhor vai precisar de mim? A experiência Disse Poirot Não será dolorosa Ao chegarem lá As cortinas da sala da torre Ainda estavam fechadas George estava prestes A abri-la Quando Poirot deteve Deixaremos a sala Como está Que era apenas Que você ligue Ao abajur da escrivaninha O criado obedeceu Agora meu caro George Sente-se naquela cadeira Finja que está escrevendo Trebian Eu pegarei esse Poirot Aproximar-se-ei de você Pelas costas assim E atingi-lo-ei Na parte de trás da cabeça Sim senhor Ah sim Poirot Mas Quando eu bater em você Não continue escrevendo Procure entender Que não posso ser violento Não posso atingi-lo Com a mesma força Que o assassino atacou O Sr. Hewitt Quando chegarmos nesse momento Temos que começar O faz de conta Atinge-o na cabeça E você cai assim Os braços bem relaxados O corpo flácido Permita-me que eu arrume Mas não 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 contraia os músculos Deu um suspiro de exasperação Você passa calças Muito bem George Disse ele Mas Imaginação Isso você não possui Levante-se Deixe-me ficar em seu lugar Poirot sentou Sua escrivaninha Eu estou escrevendo Declarou Estou escrevendo Atarefadamente Você se aproxima de mim Pelas costas E me dá um porrete na cabeça Poirot A caneta escorrega Me dos dedos E eu caio para frente Mas não muito Porque a cadeira é baixa E a escrivaninha é alta E além do mais Meus braços me sustentam Tenha a bondade George De ir até a porta E me dizer o que está vendo Aham Sim George Disse Poirot Para animá-lo Eu vejo o ser Sentado a escrivaninha Sentado a escrivaninha É um pouco difícil Ver nitidamente Ser Explicou George Já que essa distância É tão grande E a luz muito encoberta Posso acender a luz Ser Esticou a mão Para alcançar o comutador De maneira nenhuma Disse Poirot abruptamente Está muito bem assim Aqui sou eu Inclinado sobre a escrivaninha E está você de pé na porta Aproxime-se agora George Aproxime-se E ponha sua mão Em meu ombro George obedeceu Apoiou-se um pouco em mim George como se fosse Para se equilibrar E ah Voilá O corpo flácido De Hércules Poirot Escorregou Artisticamente para o lado Eu caio assim Observou ele Sim Foi tudo bem imaginado Agora temos de fazer O mais importante Diga ser Diga ser Disse o criado Sim É necessário que eu tome Um bom café da manhã O homenzinho riu alegremente De sua própria piada O estômago George Ele não pode ser ignorado George manteve Seu silêncio e o provador Poirot desceu as escadas Sendo alegremente Para si mesmo Estava satisfeito Com o rumo Que as coisas estavam tomando Depois do café Apressou-se a grades A terceira criada Estava bastante interessado No que ela teria A lhe dizer sobre o crime Tinha compaixão de Charles Embora não tivesse A menor dúvida De que ele era o culpado Pobre jovem ser É um bocado duro E como ele Ele pode ter perdido O controle naquele momento Ele e a senhorita Margreve Deviam se dar bem Sugeriu Poirot Vistos serem Os únicos jovens da casa Gladys abanou a cabeça A senhorita Margreve Era muito reservada com ele Não queria amizade com ele E deixava isso bem claro Ele gostava dela Não gostava? Oh Coisa passageira Ou algo que o valha Não tinha nada de mais, sir O senhor Victor Astwell Sir Este gosta mesmo Da senhorita Lily Deu uma risadinha Ah, Freiman Gladys deu outra risadinha Encantou-se logo com ela A senhorita Lily Pareceu mesmo um lírio Não é verdade, sir Tão alta E com um tom dourado De cabelo Tão bonito Ela ficaria bem Com uma túnica verde A noite Ensinou Poirot Existe uma certa Tonalidade de verde Mas ela tem um vístido assim, sir Disse Gladys É claro que não pode vesti-lo agora Estando de luto Mas era o vestido Que ela usava na noite Em que Sir Hilben morreu Melhor seria verde claro E não verde escuro Disse E é verde claro, sir Se o senhor esperar um pouco Eu lhe mostro o vestido A senhorita Lily Acabou de sair com os cachorros Poirot assentiu Ele sabia disso Tão bem Enquanto Gladys Na verdade Só procurou a criada Depois de ter visto Lily Se afastando da casa Gladys saiu de pressa E voltou minutos depois Com um vestido verde Próprio para a noite Pendurado no cabide Esquiz Murmurou Poirot Levantando as mãos Em sinal de admiração Permita-me vê-lo Perto da luz Por um instante Pegou o vestido de Gladys E voltou-lhe para as costas E apressou-se em direção à janela Inclinou-se E estendeu os braços É perfeito Declarou Absolutamente encantador Mil vezes obrigado Por tê-lo me mostrado Nó de que, sir Disse Gladys Todos nós sabemos Que os franceses Interessam-se por vestidos Muita bondade sua Murmurou Poirot Observou-a sair de pressa Com o vestido Depois olhou Para as próprias mãos E sorriu Na mão direita Havia uma delicada Tesouro de unhas Na esquerda Havia um pequenino Pedaço de chifon verde E agora Murmurou ele O ato de heroísmo Voltou ao seu apartamento E chamou George Na penteadeira Meu caro George Você encontrará Um alfinete De cachecol de ouro Sim, sir Na pia Há uma solução De ácido carbólico Peço-lhe Que mergulha A ponta do alfinete Nessa solução George fez o que lhe foi pedido Há muito deixá-la De se importar Com os caprichos De seu patrão Pronto, sir Trebian Agora aproxime-se Aqui está o meu dedo Indicador Enterre nele A ponta do alfinete Desculpe, monsieur O senhor quer que eu espete? Mas é claro Você adivinhou bem Deve sair sangue Entendeu? Mas não muito George segurou o dedo Do patrão Poirot fechou os olhos E inclinou-se para trás O criado afundou O alfinete no dedo E Poirot deu um grito agudo Je vous remercie George disse ele Você fez um belo Serviço Tirando pequeno pedaço De chifon verde Dedo Poirot Secou o dedo Com ele cautelosamente A operação Foi um milagre Um verdadeiro milagre Observou ele Admirando o resultado Você não tem curiosidade George Realmente Admirável O criado acabara De olhar discretamente Pela janela Com licença, sir Murmurou ele Chegou um cavalheiro Num enorme carro Ah, ah Exclamou Poirot Levantando-se com vivacidade O esquivo Senhor Victor Astrell Vou descer Para conhecê-lo Poirot estava destinado A ouvir o senhor Victor Astrell Antes de vê-lo Uma voz gritava Do vestíbulo Cuidado com o que faz Seu imbecil A mal está cheia de vidros Maldito seja Parsons Sai da minha frente Põe isso no chão Seu idiota Poirot desceu as escadas Saltitando com agilidade Victor Astrell Era um homem grande E Poirot Cumprimentou-o Educadamente Quem é você, diabos? Urrou o homem zarrão Poirot cumprimentou-o Novamente Meu nome é Hércule Poirot Santa Disse Victor Astrell Quer dizer então Que Nancy Mandou-o chamar mesmo Pôs uma das mãos No ombro de Poirot E conduziu-o Até a biblioteca Então é você O sujeito Sobre quem as pessoas Fazem tanto estardalhar Observou ele examinando Poirot De alto a baixo Desculpe-me pela linguagem De há pouco Este meu chofer É uma besta quadrada E Parsons sempre dá Nos nervos Aquele velho idiota Não me dou muito bem Com idiotas Você entende? Disse ele Meio se desculpando Mas você não é nenhum idiota Hein? Monsieur Poirot Deu uma risada gostosa Os que pensaram assim Descobriram estar Redondamente enganados Respondeu Poirot Calmamente É mesmo? Bem então Nancy trouxe o mesmo para cá Está com a ideia fixa Em relação ao secretário Mas não vai descobrir nada Trefuses é manso Como um cordeiro E só bebe leite Acho eu É abstemio Você vai perder seu tempo Não é? Quando se tem a oportunidade Para observar a natureza humana Nunca o tempo é perdido Respondeu Poirot A natureza humana? Victor Astiol encarou E depois Jogou-o numa cadeira Alguma coisa que eu possa fazer? Sim Pode me dizer O motivo da briga Com seu irmão naquela noite Victor Astiol Banou a cabeça Você não tem nada a ver Com o caso Respondeu Decididamente Nunca se pode ter certeza Argumentou Poirot Não tinha nada a ver Com Charles Leverson Leite Astiol acha Que Charles Leverson Não tem nada a ver Com o crime Ora Nancy Parson supõe Que foi Charles Leverson Que entrou naquela noite Mas ele não o viu Lembre-se de que ninguém o viu Nisso é o que você se engana Disse Astiol Eu ouvi Você ouviu? É muito simples Hilby estava implicando Com o jovem Charles E não sem razão Devo dizer Mais tarde tentou Me intimidar Disse-me umas poucas verdades E apenas para aborrecê-lo Resolvi defender o rapaz Pretendi a vê-lo naquela noite Para lhe dizer Em que pé estavam as coisas Subi para meu quarto Mas não me deitei Pelo contrário Pelo contrário Deixei a porta toda aberta E fiquei lá sentado fumando Meu quarto é no segundo andar Monsieur Poirot E o quarto de Charles Fica ao lado do meu Perdoe a minha interrupção O senhor Trefuzes Ele também dorme nesse andar Astiol fez que sim Com a cabeça dorme O quarto dele é depois do meu Mais perto da escada? Não Para o outro lado Uma estranha luz invadiu O rosto de Poirot Mas o outro nada percebeu E continuou Como estava dizendo Fiquei acordado esperando Charles Ouvi a porta da frente Bater quando pensei Por volta de cinco minutos Para meia noite Mas durante dez minutos Nem sinal de Charles Quando subiu as escadas Vi que de nada Adiantaria conversar com ele Naquela noite Levantou os ombros Significativamente Entendo Murmurou Poirot O pobre diabo Não conseguia nem andar Em linha reta Prosseguiu Astiol Estava também Com uma expressão horrorizada Naquele momento Atribuía a sua condição É claro que agora sei O que ele acabara De cometer um crime Poirot interrompeu Com uma rápida pergunta Você não ouviu Nenhum barulho Na sala da torre? Não Mas você deve se lembrar Que eu estava Justamente na outra Extremidade da casa As paredes são grossas Não creio que seria possível Ouvir nem mesmo O disparo de uma pistola Naquela sala Poirot assentiu Perguntei-lhe se queria Ajudar para ir se deitar Continuou Astiol Mas ele disse Que estava bem Foi para seu quarto Bateu a porta Troquei minha roupa E fui me deitar Poirot estava pensativo Os olhos fixos no tapete Você percebe? Monser Astiol Disse finalmente Que sua evidência É muito importante? Creio que sim Pelo menos O que você quer dizer? A sua evidência Diz que se passaram Dez minutos Entre a batida da porta Da frente E o aparecimento Do senhor Leverson No segundo andar Ele mesmo afirma Pelo que eu entendi Que entrou em casa E foi direto para a cama Mas não é só isso A acusação de Lady Astwell Faz o secretário É fantástico Eu admito Mas até hoje Nada foi provado Ser impossível Mas sua evidência Criou um álibi Como assim? Lady Astwell Disse que Deixou o marido Às onze e quarenta e cinco Enquanto o secretário Se recolhera às onze O único momento Em que ele poderia Ter cometido crime Foi entre às onze e quarenta e cinco E o regresso de Charles Agora se como você diz Ficou sentado Com a porta aberta Ele não poderia Ter saído do quarto Sem que você o visse Exato Concordou o outro Não existe nenhuma outra escada? Não Para ir até a sala da torre Ele teria de ter passado Pela minha porta E não passou Tenho certeza Além do mais Monser Poirot O homem é manso Como um cordeiro Como disse há pouco Isso eu lhe garanto Sei, sei Disse Poirot Calmamente Compreendendo tudo isso Fez uma pausa Você vai mesmo me dizer O motivo de sua briga Com o senhor Ruben? O rosto do outro Ficou rubro Não arrancará nada de mim Poirot Olhou para o teto Eu sou sempre discreto Murmurou Quando o assunto envolve Uma dama Victor Astwell Pôs-se de pé Num salto Caramba Como é que você O que você está querendo dizer? Estava pensando Disse Poirot Na senhorita Lily McGriff Victor Astwell Ficou indeciso Durante um ou dois minutos Depois Seu rubor Aquietou-se E ele sentou-se de novo Você é mais inteligente Do que eu Monser Poirot Sim brigamos Por causa de Lily Ruben Estava de marcação Com ela Havia descoberto Qualquer coisa A respeito da moça Referências falsas Ou algo do gênero Eu mesmo não acredito Em nada disso Depois Foi mais além Do que tinha de direito E falou que ela Saia furtivamente De casa à noite Para se encontrar Com um sujeito qualquer Meu Deus Fiquei transtornado Disse-lhe que homens Melhores do que ele Tinham sido mortos Por falarem muito menos Isso fez com que ele se calasse Ruben tinha um pouco De medo de mim Quando eu me via Naquele estado É difícil de imaginar Disse Poirot Educadamente Penso muito em Lily McReeve Disse Victor Num outro tom É uma moça muito correta Poirot Não respondeu Olhava fixamente Para a frente Aparentemente perdido Em abstrações Saiu desse estado De meditação profunda Com um tremor Acho que preciso Caminhar um pouco Existe algum hotel Por aqui? Dois Respondeu Victor Astrell O Golf Hotel Mais para cima E o Mitri Para cada estação Obrigado Disse Poirot Em dúvida Preciso caminhar um pouco O Golf Hotel Como bem diz o nome Fica dentro dos limites Do campo de golfe Quase ao lado Da sede do clube Poirot Reparou primeiro Nesse hotel No curso da caminhada Que ele tanto anunciou O homenzinho Tinha seus próprios métodos Para fazer as coisas Três minutos depois De haver entrado No Golf Hotel Encontrava-se Numa conversação privada Com a senhorita Langdon A gerente Sinta incomodá-la De alguma forma Mademoiselle Disse Poirot Mas a senhorita Há de entender Que sou um detetive A simplicidade Era seu forte Nesse caso O método Provou ser eficaz Imediato Um detetive Exclamou a senhora Langdon Olhando o colar de dúvida Não da escola Maiard assegurou-lhe Poirot A bem da verdade Talvez a tenha reparado Não sou inglês Não Estou fazendo Investigações particulares Sobre a morte De Sir Hilben Astwell Não diga A senhorita Langdon Arregalou os olhos Em expectativa Precisamente Disse Poirot Exultante Somente a uma pessoa Com sua descrição Revelaria tal fato Crê-lhe Mademoiselle Que seja capaz De me ajudar A senhorita Sabe me informar Se um dos cavalheiros Hospedados aqui Na noite do crime Ausentou-se do hotel À tarde Voltou em torno Da meia-noite Meia-noite e meia Os olhos da senhorita Langdon Se regalaram mais do que nunca O senhor não acha Espantou-se ela Que o assassino Estava hospedado aqui Não Mas tenho razões Para crer Que um de seus hóspedes Saiu para passear Na direção De Mon Repos Naquela noite Sendo assim Ele pode ter visto Alguma coisa Que embora sem significado Para ele Posso ser muito útil Para mim A gerente A sentiu com sapiência Com o ar de quem está Muito bem informada Sobre os anais Da lógica Detetivesca Compreendi perfeitamente Agora deixe-me ver Quem estava hospedado aqui Ela franziu a testa Evidentemente Repassando os nomes Em sua cabeça E ocasionalmente Ajudando a memória Conferindo-os Na ponta dos dedos Capitão Shaw Senhor Elkins Major Bluff O senhor Banson Não senhor Creio que ninguém Tenha saído Naquela noite A senhorita Teria reparado Se tivesse ocorrido Não Assim sem dúvida Não é muito comum Quer dizer Os cavaleiros Costumam jantar fora Mas não saem Depois do jantar Porque bem Não há para onde ir Não é mesmo As atrações De Abbott's Cross É no Golf Nada além do Golf É verdade Concordou Poirot Então o que a senhorita Se lembra Ninguém saiu Daquela noite aqui O capitão England Jantou fora com a mulher Poirot abanou a cabeça Não é bem isso Que eu quero dizer Tentarei então Outro hotel O Mitri Não é Ó O Mitri Disse a senhorita Langdon É claro que alguém Pode ter saído de lá O menos preso Em seu tom de voz Embora vago Foi evidente E Poirot bateu em retirada Habilmente Dez minutos depois Ele estava Repetindo a mesma cena Dessa vez com a senhorita Cole A rude gerente do Mitri Um hotel menos Pretencioso de preços De preços mais baixos Situado próximo à estação Só um cavaleiro Saiu até tarde Daquela noite Chegou por volta Da meia-noite e meia Pelo que me lembro Era um hábito dele Sair para passear Aquela hora da noite Já o havia feito Uma ou duas vezes antes Deixe-me ver Como era mesmo O nome dele Um momentinho Pois não consigo lembrar Puxou para cima Um enorme livro E começou a virar as páginas Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Aqui está Naylor Capitão Humphrey Naylor Ele já havia se hospedado Aqui anteriormente? A senhorita conhece bem? Uma vez só Respondeu a senhorita Colle Mais ou menos Uns quinze dias antes Lembro-me de ele Ter saído à noite Veio jogar golfe? Será? Tem que sim Disse a senhorita Colle É o que a maioria Dos cavaleiros Vem fazer aqui É verdade Concordou Poirot Bem, mademoiselle Muitíssimo obrigado Ele deseja um bom dia Voltou para Mon Repos Com o rosto pensativo Uma ou duas vezes Retirou qualquer coisa Do bolso e olhou-a Tem que ser feito Murmurou para si mesmo E tão logo Tão logo Eu criei A oportunidade A primeira providência Que tomou ao chegar em casa Foi perguntar a Parsons Onde poderia encontrar A senhorita Margreve Foi informado De que ela se encontrava No pequeno escritório Vendo a correspondência De Lady Astrell Informação pareceu Deixar Poirot satisfeito Encontrou O pequeno escritório Sem dificuldade Lily Margreve Estava sentada A uma escrivarinha Perto da janela Escrevendo Mas para ela O aposento estava vazio Poirot fechou a porta Cuidadosamente atrás de si E andou em direção A moça Poderia me ceder Alguns minutos De seu tempo Mademoiselle Certamente Lily Margreve Afastou os papéis E virou-se para ele O que posso fazer Pelo senhor? Na noite da tragédia Mademoiselle Segundo foi informado Quando Lady Astrell Foi parar E falar com o marido A senhorita Foi direto para a cama Não é verdade? Lily Margreve As sentiu A senhorita Não desceu de novo Por acaso A moça Abanou a cabeça Creio que a senhorita Disse Mademoiselle Não ter estado Na sala da torre Em momento algum Naquela noite Não me lembro De ter dito isso Mas a bem verdade Foi o que ocorreu Não estive na sala Da torre Naquela noite Poirot levantou As sobrancelhas Curioso O que o senhor Quer dizer? Muito curioso Murmurou Poirot novamente Que explicação Me dá então Para isso? Tirou do bolso Um pequeno retalho De chifon verde Manchado E deu para que a moça Examinasse A expressão dela Não mudou E ele sentiu Mais do que ouviu O ruído De uma inspiração súbita Não compreendo Monsier Poirot Pelo que eu saiba A senhorita Usou um vestido De chifon verde Naquela noite Mademoiselle Isso Bateu com um pequeno Retalho dos dedos Foi retirado do vestido E o senhor Encontrou isso Na sala da torre Perguntou a moça Abruptamente Onde? Olhou-o para o teto No momento Digamos apenas Na sala da torre Pela primeira vez Uma expressão de medo Surgiu nos olhos da moça Ela começou a falar E depois se retraiu Poirot observou Suas mãozinhas brancas Agarradas na beirada Da escrivaninha Não tenho certeza De ter ido Na sala da torre Daquela noite Pensou ela Antes do jantar Melhor dizendo Creio que não Tenho quase certeza Que não Mas com esse retalho Na sala Da torre Todo tempo Parece-me Uma coisa extraordinária Que a polícia Não tenha descoberto logo A polícia Disse o homenzinho Não pensa nas coisas Que Hércules Poirot Costuma pensar Posso ter passado por lá Antes do jantar Pensou Lily Margreve Ou talvez tenha sido Na noite anterior Usei o mesmo vestido É Tenho quase certeza De que foi na noite anterior Creio que não Disse Poirot com segurança Por quê? Ele apenas Apanou a cabeça Lentamente De um lado para o outro Aonde o senhor Quer chegar? Sussurrou a moça Ela estava inclinada Para a frente Encarando-lhe A cor fugindo do rosto A senhora não percebeu Mademoiselle Que a fazenda Está manchada? Não há menor dúvida De quanto a isso Essa mancha de sangue humano O senhor quer dizer? Quero dizer Mademoiselle Que a senhorita Esteve na sala da torre Depois do crime E não antes Acho que a melhor coisa A fazer É me dizer toda a verdade Afim de que o pior Não lhe aconteça Ele estava de pé agora Uma pequena figura De homem severo O dedo indicador Apontando para a moça Acusadoramente Como descobriu? Solução Lily Não importa Mademoiselle Digo-lhe que Hércules Poirot Sabe Sei de tudo A respeito do capitão Humphrey Naylor E que a senhorita Saiu para encontrar-se Com ele naquela noite Subitamente Lily Pousou a cabeça Sobre os braços E desatou a chorar Imediatamente Poirot Amenizou sua atitude acusadora Calma, calma Minha pequena Disse ele Batendo levemente No ombro da moça Não fique angustiada É impossível Enganar Hércules Poirot Basta perceber isso E todos os seus problemas Chegarão ao fim E agora vai me contar Toda a história Não vai? Não vai contar ao velho Tio Poirot? Não é nada do que o senhor Está pensando Não é mesmo Humphrey Meu irmão Jamais tocou Num fio de cabelo dele Seu irmão? Hein? Disse Poirot Então é isso Bem, se não quiser Que a suspeita Se caiu sobre ele É melhor me contar Tudo sem reservas Lily aprimou-se de novo Afastando os cabelos da testa Um ou dois minutos depois Começou a falar em toal Baixo e claro Vou lhe contar a verdade Monsieur Poirot Perceba agora Que seria absurdo Inventar qualquer outra coisa Meu nome verdadeiro É Lily Naylor E Humphrey É meu único irmão Há alguns anos atrás Quando ele estava na África Descobriu uma mina de ouro Ou melhor Descobriu a existência de ouro Para ser mais correta Não posso explicar direito Essa parte Porque não entendo Os detalhes técnicos Mas a coisa se resume no seguinte Era provável Que o negócio Viesse a ser um grande empreendimento E Humphrey voltou para cá Trazendo algumas cartas Para Sir Hilben Na esperança de que ele Se interessasse pelo assunto Até hoje não entendo bem O que se passou Mas imagino que Sir Hilben Tenha mandado um especialista Para fazer uns relatórios Depois tenha dito ao meu irmão Que o relatório do especialista Era desfavorável E ele e Humphrey Cometeram um grande erro Meu irmão voltou para a África Numa expedição pelo interior E foi perdido de vista Supunhamos que ele E a expedição Se tivessem perdido Logo depois Criou-se uma companhia Para explorar Campos de ouro Em Lompala Quando meu irmão Voltou para a Inglaterra Chegou imediatamente Eram idênticos Ao que ele havia descoberto Aparentemente Sir Hilben Astwell Nada tinha a ver Com a companhia E parecia Que tinha descoberto O local por si mesmo Mas meu irmão Não ficou satisfeito E estava convencido De que Sir Hilben O havia enganado Deliberadamente Tornou-se cada vez Mais violento E insatisfeito Quanto ao assunto Nós dois Somos sozinhos no mundo Mocipou a rua de forma Que eu precisava trabalhar Para ganhar meu próprio dinheiro Tive a ideia De arranjar um emprego Nessa casa E descobrir se havia Alguma conexão Entre Sir Hilben E os campos de ouro De Mampala Por motivos óbvios Não usei meu verdadeiro nome E admito francamente Termo utilizado De referências falsas Havia muitas candidatas Para o posto E a maioria Com qualificações melhores Do que as minhas De forma que bem Mocipou a rua Escrevi uma bela carta Em nome da duquesa De Pertshire Que eu sabia Que tinha acabado De viajar para a América Imaginei que uma duquesa Teria um grande efeito Sobre Lady Astwell E não me enganei Ela me contratou na hora A partir de então Tornei-me Essa coisa detestável Uma espiã E até há pouco tempo Sem nenhum sucesso Sir Hilben Não era do tipo Que falava Sobre os segredos De seus negócios Mas quando Victor Astwell Voltou da África Ele é menos atraído Em suas conversas E comecei a acreditar Que na verdade Meu irmão não se enganara Meu irmão esteve aqui Há duas semanas Antes do crime E eu saí de casa Para encontrá-lo Em segredo à noite Disse-lhe as coisas Que ouvira de Victor Astwell Ele ficou muito agitado E me garantiu Que definitivamente Eu encontrara a pista certa Mas depois disso As coisas começaram a dar errado Alguém deve ter me visto Saindo de casa E dito a Sir Hilben Ele ficou desconfiado Para verificar minhas referências E logo descobriu Que haviam sido forjadas A crise se deu No dia do crime Acho que ele pensou Que eu estava atrás Das joias da mulher dele Mas quer que fossem Suas suspeitas Ele estava decidido A não me deixar permanecer Em um ano de repouso Embora tivesse concordado Eu não me processar Por causa das referências Lady Astwell Ficou todo o tempo Ao meu lado E enfrentou Sir Hilben Com dignidade Ela fez uma pausa A expressão de Poirot Era bastante séria E agora Mademoiselle Ciele Chegamos à noite do crime Líria encolheu em sé Que balançou a cabeça Para início de conversa Monsieur Poirot Levo dizer-lhe Que meu irmão Havia voltado E que eu havia dado Um jeito de sair de novo Para encontrar-me com ele Mais uma vez Subi para meu quarto Como já disse Mas não fui me deitar Ao invés disso Esperei até o momento Em que eu achava Que todos estavam dormindo Desci silenciosamente A escada E saí pela porta lateral Encontrei-me com Humphrey E disse-lhe apressadamente Que ocorrera Disse que achava Que os papéis que ele queria Estavam no croft Do Sir Rubem Na sala da torre E concordamos em tentarmos Apossarmos dos papéis Daquela noite Como uma última Tentativa desesperada Eu entraria primeiro Para ver se o caminho Estava desimpedido Ouvi o relógio da igreja Batendo meia-noite Quando entrei pela porta lateral Estava meio caminho Da escada Que leva à torre Quando ouvi o ruído surdo De uma coisa caindo E uma voz gritando Meu Deus Um ou dois minutos depois A porta da sala da torre Se abriu E de lá saiu Charles Leverson Pude ver nitidamente O rosto dele E a luz da lua Mas eu estava encolhida Abaixo dele na escada Num lugar onde estava escuro E ele não me viu mesmo Ficou lá um pouco Fumbaleando Com uma expressão de horror Parecia estar ouvindo depois Fiz um esforço Para se controlar Abriu a porta da sala da torre E gritou qualquer coisa A respeito De não ter havido nada de mais A voz dele Era bastante alegre e jovial Mas o rosto o traía Ele esperou mais um minuto Depois subiu A escada vagarosamente E sumiu de vista Quando ele saiu Esperei mais um pouco Dirigi-me pé ante pé Até a porta da sala da torre Tinha a sensação De que algo de trágico Havia conhecido A luz do teto Estava apagada Mas a da escrivaninha Estava acesa De forma que pude ver Ser riu bem deitado no chão Ao lado da mesa Não sei como consegui Mas dominei meus nervos Finalmente ajoelhei-me Ao lado dele Vi logo que estava morto Atingido pelas costas E também Que não devia estar morto Há muito tempo Do que a mão dele Ainda estava quente Foi simplesmente horrível Monsir Poirot Horrível Ela estremeceu A lembrança E depois? Perguntou Poirot Examinando atentamente Lily Mark Reef Balançou a cabeça Sei Monsir Poirot Eu sei o que o senhor Está pensando Por que eu não dei o alarme Para avisar todos da casa? Era o que eu deveria ter feito Eu sei Mas tudo me surgiu Num relance Enquanto estava lá Ajoelhada em minha discussão Com o Sr. Ruben Minha escapada Para encontrar-me com Humphrey O fato de que eu seria Mandada embora pela manhã Tudo se encaixava Numa sequência fatal Diriam que eu deixei Humphrey Entrar e que por vingança Humphrey Assassinaram a Sr. Ruben Se eu dissesse que tinha visto Charles Leverson Saindo da sala Ninguém ia acreditar em mim Foi terrível Monsir Poirot Eu fiquei lá ajoelhada Pensando, pensando E quando mais eu pensava Mais meus nervos me faltavam Logo depois percebi As chaves de Sr. Ruben Que havia caído de seu bolso Dentre elas estava A chave do cofre A combinação eu já sabia Uma vez que Lady Astrell A havia mencionado Em minha presença Foi até o cofre Em Monsir Poirot Abriu e vasculhei As papéis de lá Que se encontravam Finalmente encontrei O que estava procurando Humphrey tinha toda razão Sr. Ruben estava por trás Dos campos de ouro de Mampala E havia enganado Humphrey deliberadamente E isso agravou tudo Serviria como motivo Para que Humphrey Tivesse cometido o crime Pus os papéis de volta No cofre Deixei a chave na porta E subi direto Para meu quarto pela manhã Fingi estar surpresa E horrorizada Com todos os demais Quando a criada Descobriu o corpo Ela parou e olhou Para Poirot Em busca de compaixão O senhor acredita em mim Monsir Poirot Oh por favor Diga que acredita em mim Acredito sim Mademoiselle Poirot A senhorita explicou Muitas das coisas Que me intrigavam Sua absoluta certeza De que Charles Leverson Cometeram o crime por exemplo E ao mesmo tempo Seus esforços persistentes Para que não Eu viesse para cá Lily Aqui é seu Tinha medo do senhor Admitiu ela com franqueza Lady Astrio Não podia saber como eu Que Charles era culpado Eu não podia dizer nada Minha grande esperança Era que o senhor Se acusasse a pegar o caso Se não fosse essa ansiedade Óbvia de sua parte Talvez tivesse acusado Disse Poirot secamente Lily olhou rapidamente Os lábios ligeiramente trêmulos E agora Monsir Poirot O que o senhor vai fazer? No que disse a respeito A senhorita Nada Nada Acredito em sua história E aceito ao próximo passo A ir a Londres Ver-me inspetor Miller E depois? Depois Disse Poirot Veremos Já do lado de fora do escritório Olhou mais uma vez Para o pequenino pedaço De chifão manchado Que segurava nas mãos Impressionante Murmurou para si mesmo Complacente A engenhosidade De Hércules Poirot O inspetor detetive Miller Não era particularmente Um admirador de Monsir Hércules Poirot Não pertencia Ao pequeno grupo De Inspetores de Yard Que aceitava de bom grado A cooperação Do pequenino belga Costumava dizer Que Hércules Poirot Era superestimado Nesse caso ele estava Bastante seguro de si Em consequência Cumprimentou Poirot Com o melhor dos humores Trabalhando para Lady Astrell Não é? Bem nesse caso Todas as suas descobertas Serão inglórias Quer dizer então Que não há menor dúvida Quanto ao caso? Miller piscou Nunca houve um caso Tão claro Quase pegamos o assassino Com as mãos ainda sujas de sangue Monsir Leverson Já prestou depoimento não? O melhor que teria a fazer Seria ficar com a boca fechada Disse o detetive Ele só faz repetir Que foi direto para o quarto E nem chegou perto do tio É uma história idiota Em vista dos fatos Certamente vai de encontro Com as evidências Murmurou Poirot Que impressão você tem Nesse jovem? Monsir Leverson? Um jovem tremendamente tolo De caráter fraco, não? O inspetor concordou É difícil acreditar Que um jovem desse tipo Tenha tido Como é mesmo que se diz Estômago para cometer tal crime? Esses termos é mesmo Concordou o inspetor Mas santo Deus Já vi esse mesmo tipo de coisa Diversas vezes Pegue um sujeito fraco Um jovem perdulário em apuros Encha-o de bebida E durante um certo tempo Você pode transformá-lo Num valentão Um homem fraco em apuros É mais perigoso Do que um forte É verdade, sim É verdade isso Que você está dizendo Miller abriu-se Mais um pouco É claro que você Tem que fazer isso Monsir Poirot Prosseguiu Você recebe Seu dinheiro Do mesmo jeito E naturalmente Precisa fingir Que está examinando As evidências Para satisfazer a Lady Compreendo tudo isso Você compreende Muitas coisas interessantes Murmurou Poirot E saiu Sua próxima visita Foi ao advogado De Charles Leverson O senhor Maihei Era um cavaleiro Magro, seco e cauteloso Recebeu Poirot Com reserva Poirot entretanto Tinha seus próprios meios De induzir as pessoas A confidência Em dez minutos Os dois conversavam Amigavelmente Você entende Disse Poirot Que minha participação Nesse caso É unicamente em benefício De Charles Leverson É o desejo De Lady Estwell Ela está convencida De que ele não é culpado Sei, sei, entendo Disse o senhor Maihei Sem entusiasmo Os olhos de Poirot Brilharam Você talvez Não dê muita importância Às opiniões de Lady Estwell Sugeriu Poirot Amanhã mesmo Ela pode estar convencida De que ele é culpado Respondeu o advogado Secamente É claro que Suas instituições E intuições Não constituem Em evidências Concordou Poirot E em vista dessas evidências É a situação Desse pobre rapaz É negra É uma pena Que ele não tenha dito O que disse a polícia Falou o advogado De nada vai lhe adiantar Ficar repetindo a mesma história Ele também lhe diz a mesma coisa Indagou Poirot Mas Rio a esqueceu Não muda uma vírgula Repete-a Como um papagaio E é isso que faz Com que você não acredite nele Ponderou Poirot Ah, não o negue Acrescentou rapidamente Fazendo um gesto Para que o outro se calasse Percebo isso claramente No fundo Você acredita Que ele seja culpado Agora ouça-me a mim Hércule Poirot Vou lhe apresentar um caso Esse rapaz Chega em casa Tendo bebido um coquetel Outro coquetel E mais outro coquetel E também sem dúvida Muitas doses de uísque Com soda Está com um que se diz mesmo Cheio de coragem De bêbado E nesse estado Entra em casa Abrindo a porta Com sua própria chave E sobe para a sala da torre Com passos irregulares Olha pela porta E a luz fraca Vê o tio Aparentemente curvado Sobre a escrivaninha Como já vimos O senhor Leverson Está cheio de coragem De bêbado Entra na sala E diz ao tio Todo o que acha dele Desafia-o Insulta-o E como o tio não responde Ele prossegue Com firmeza cada vez maior Repete as mesmas coisas Diversas vezes E cada vez mais alto Mas finalmente O silêncio prolongado Do tio desperta Sua apreensão Aproxima-se dele Põe a mão em seu ombro E a figura do tio Cai por terra A um simples toque Desmoronando no chão Então ele fica mais sóbrio O tal senhor Leverson A cadeira cai com um estrondo E ele se inclina Sobre Sir Hilbert Percebe o que aconteceu E olha para a mão coberta Com uma coisa quente e vermelha Fica tomado de pânico então E teria tudo para recorrer O grito que acabara De lhe sair dos lábios Ecoando pela casa Levanta a cadeira Mecanicamente Vai depressa Para a porta e escuta Imagina ter escutado Um ruído E imediatamente Automaticamente Finge estar falando Com o tio Pela porta aberta O ruído não se repete Ele se convence De ter se enganado Ao pensar que ouvira qualquer coisa Agora tudo está em silêncio Ele vai pé em pé Para seu quarto E de imediato Me ocorre que será muito melhor Se ele fingir Nunca ter estado com o tio Naquela noite Então conta a sua história Naquela ocasião Parsons Não disse nada Do que ouvira Lembre-se disso Quando o faz Já é tarde demais Para o senhor Leverson Contar outra história Ele é bobo É obstinado E sempre repete A mesma coisa Diga-me, monsieur Isso não é possível? É Responde o advogado Acho Que da maneira Como você apresentou É possível Poirot pôs-se de pé Você tem o privilégio De ver o senhor Leverson Disse ele Apresente a ele a história Que lhe contei E pergunte se não é verdadeira Do lado de fora Do escritório do advogado Poirot fez sinal Para um táxi Rua Harley 348 Murmurou ele Para o motorista A ida de Poirot a Londres Pegou Lady Estwell De surpresa Pois o homenzinho Se quer mencionar O que pretendia fazer Quando voltou 24 horas depois Foi informado Para Parsons De que Lady Estwell Gostaria de vê-lo O mais breve possível Poirot encontrou Lady Estwell Com seu próprio banduá Estava leitada num divã A cabeça apoiada Em algumas almofadas Com uma aparência Surpreendentemente doente E abatida Muito mais do que No dia em que Poirot chegara Então o senhor voltou Monser Poirot Voltei, madame O senhor foi a Londres Poirot fez que sim Com a cabeça O senhor não me disse Que ia Falou Lady Estwell Duramente Mil perdoens, madame Pelo meu erro Deveria tê-lo feito La prochaine fois Fará exatamente o mesmo Interrompeu Lady Estwell Com um ligeiro toque de humor Faça as coisas primeiro E depois comunique às pessoas Esse é o seu lema Não seria esse o seu lema também? Os olhos deles brilharam De vez em quando Talvez admitiu a outra O que o senhor foi fazer Em Londres, Monser Poirot? Suponho que agora Já possa me dizer Tive uma conversa Com o bom inspetor Niner E também Com os excelentes Senhor Mylhill Os olhos de Lady Estwell Examinaram o rosto de Poirot E o senhor acha Agora Disse ela lentamente Os olhos de Poirot Fixos nela Que há uma possibilidade De que o senhor Leverson Seja inocente Disse ele gravemente Ah! Lady Estwell Sentou-se Jogando duas almofadas no chão Eu estava certa Então Eu estava certa Eu disse Possibilidade, madame E nada mais Alguma coisa em seu tom de voz Surpreendeu-a Apoiou-se em um dos cotovelos E lançou-lhe um olhar penetrante Algo que eu possa fazer? Perguntou ela Ah, sim Ele afirmou com a cabeça Senhora, pode me dizer Lady Estwell Por que suspeita de Owen Trefusses? Já lhe disse o que sei E é só Infelizmente isso não é o bastante Dispo a Rô Secamente Traga a sua memória Para a noite fatal, madame Lembre-se de cada detalhe De cada pequenino acontecimento O que a senhora percebeu E observou no secretário Eu, Hércules Poirot Digo-lhe que deve ter havido Alguma coisa Lady Estwell Abanou a cabeça Quase não reparei nele Durante toda a noite Disse ela E seguramente Não estava nem pensando nele Sua mente estava voltada Para outra coisa? Estava Para a animosidade De seu marido Em relação à senhorita Margrave Exato Respondeu Lady Estwell Balançando a cabeça O senhor parece já saber de tudo Monsieur Poirot Eu, eu sei de tudo Declarou o homenzinho Com um arde e absurda grandiosidade Eu gosto muito de Lily Monsieur Poirot O senhor já viu Com os seus próprios olhos Ruben começou a criar caso Por causa das referências Que ela apresentou Veja bem Não estou dizendo Que não eram falsas Eram sim Mas santo Deus Eu mesma já fiz coisas piores Dos meus tempos A gente precisa lançar mão De todos os recursos Para se ver livre Dos empresários de teatro Não existe nada Que não pudesse ter escrito Ou dito ou feito Naquele tempo Lily queria este emprego E se utilizou de artifícios Que não eram Bem Que não eram lá muito corretos Lily mais parecia Uma bancária Que fugira Com alguns milhões Tal a confusão Que Ruben amou Eu passei a noite Terrivelmente preocupada Porque embora eu geralmente Conseguisse convencer Ruben Ele às vezes Era um tremendo cabeça duro Pobre coitado Mas então é claro Eu não tive tempo Para ficar reparando Em secretários Não que haja muito O que reparar No Sr. Trifuzes De qualquer maneira Ele está aqui E é só o que se percebe Já observei isso No Sr. Trifuzes Disse Poirot A personalidade dele Não se sobressai Não brilha Não atinge ninguém Diretamente Não Disse Lady Astwell Ele não é como Victor Monsieur Victor Astwell É explosivo Diria eu É um termo esplêndido Para ele Concordou Lady Astwell Ele explode Pela casa toda Com esses morteiros De São João Tem um temperamento estável Imagino eu Sugeriu Poirot Ó É um verdadeiro demônio Quando espicaçado Disse Lady Astwell Mas acredite Eu não tenho medo dele Victor só late Mas não morde Poirot Olhou para o teto E a senhora não sabe Me dizer nada Sobre o secretário Naquela noite Murmurou gentilmente Estou lhe dizendo Monsieur Poirot Eu sei A intuição feminina Não leva um homem A forca Disse Poirot E o que vem mais ao caso Não salvará um homem Da forca Lady Astwell Se a senhora acredita Sinceramente Que o Sr. Leverson é inocente Que suas suspeitas Do secretário São bem fundamentais Daria permissão Para uma pequena experiência Que tipo de experiência Perguntou Lady Astwell Desconfiada A senhora me permite Ser posta Em estado hipnótico Por quê Poirot Inclinou o corpo Para a frente Se eu lhe dissesse Madame Que sua intuição Baseia-se Em determinados fatos Gravados em seu subconsciente A senhora provavelmente Tornar-se-ia cética Direi apenas portanto Que a experiência Que proponho Pode ser da maior importância Para aquele pobre rapaz Charles Leverson A senhora recusará Quem vai me hipnotizar Perguntou Lady Astwell Astwell Desconfiada O senhor? Um amigo meu Lady Astwell deve chegar Se não me engano Nesse exato minuto Estou ouvindo as rodas Do carro lá fora Quem é ele? Um tal de Dr. Casalet Da rua Harley Ele Ele é bom? Perguntou Lady Astwell Apreensiva Não é nenhum charlatão Madame Se é isso que está Querendo saber Pode confiar nele Com toda segurança Bem Disse Lady Astwell Com um suspiro Acho que tudo isso é besteira Mas o senhor pode tentar Se quiser Ninguém poderá dizer Que atrapalhei Seu trabalho Mil vezes obrigado Mas eu gostaria de ver Alguém me hipnotizar Contra a minha vontade O Dr. Casalet Deu um sorriso largo Mas se a senhora consentiu Não será contra a sua vontade Será? Disse ele alegremente Assim está bem Apague aquela outra luz Por favor Mr. Poirot Agora Adormeça Lady Astwell Ele mudou ligeiramente De posição Está ficando tarde A senhora está com sono Muito sono Suas pós-péras estão fechadas Fechando 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 Logo estará dormindo Ele falou em voz baixa Calma e monótona Pouco depois Inclinou-se E suspendeu gentilmente A pálpebra direita De Lady Astwell E voltou-se para Poirot Balançando a cabeça Satisfrito Está tudo pronto Dizem em voz baixa Vamos adiante Como queira O médico falou Rispidamente E com muita autoridade A senhora está dormindo Lady Astwell Mas pode me ouvir E pode responder Minhas perguntas Sem se mexer E nem abrir os olhos A figura imóvel No sofá Respondeu em voz baixa E monótona Estou ouvindo Posso responder Suas perguntas Lady Astwell Quer que a senhora Se repare A noite em que Seu marido Foi assassinado Lembra-se Dessa noite Lembro A senhora está Na mesa do jantar Descreva-me O que viu E o que sentiu Mesmo deitada Ela se agitou um pouco Estou muito angustiada Estou preocupada Com Lily Sabemos disso Diga-nos o que viu Victor está comendo Todas as amêndoas salgadas Ele é guloso Amanhã direi a Parsons Para não pôr Os pratos Daquele lado da mesa Continue Lady Astwell Ruben está de mau humor Hoje à noite Não creio que seja Apenas por causa de Lily Tem algo a ver Com os negócios Victor o olha De maneira estranha Fale-me do senhor Trefuzes Lady Astwell O põe o esquerdo De sua camisa Está puído Põe muito óleo No cabelo Gostaria que os homens Não fizessem Pois estrago e estofamento Na sala de estar Gazalete Olhou para Poirot Este Lhe fez um sinal Com a cabeça O jantar acabou Lady Astwell A senhora está tomando café Descreva a cena para mim O café está bom Essa noite O que nem sempre acontece O café da cozinheira Não é digno de confiança Lily Está o tempo todo Olhando pela janela Não sei porquê Agora a Ruben Entra na sala O humor dele É um dos piores E ele explode Numa perfeita enxurrada De insultos Em cima do pobre Senhor Trefuzes O Senhor Trefuzes Está assegurando O cortador de papéis Aquele grande Com a lâmina afiada Como a de uma faga E com que força o segura Os nós de seus dedos Estão bastante brancos Veja Ele o enfiou Com tanta força na mesa Que a ponta Chegou a escorregar Ele o segura Como alguém Seguraria um punhal Para enfiar Noutra pessoa Agora eles saíram juntos Lily está usando O vestido verde Ela fica tão bem de verde Parece mesmo um lírio Preciso mandar Lavar os estofamentos Na semana que vem Espere um pouco Lady Astwell O médico curvou-se Em direção de Poirot Já conseguimos Acho eu Murmurou ele O gesto dele Com o cortador de papéis Foi o que a convenceu De que o secretário Cometeram o crime Vamos para a sala Da torre agora O médico assentiu Começou mais uma vez A interrogar Lady Astwell Em voz alta e decidida É a mesma noite Mais tarde A senhora está na sala Da torre com seu marido A cena entre vocês É terrível, não? Novamente A figura mexeu-se Impacientemente É terrível, terrível Dizemos coisas horrorosas Nós dois Não se preocupe com isso agora A senhora pode ver A sala nitidamente As cortinas estão fechadas E as luzes estão acesas A luz do meio Não Só da escrivaninha Agora a senhora Está se despedindo Do seu marido Deselejando-lhe Boa noite Não, estou muito zangada É a última vez Que a senhora o vê Logo, logo Ele será assassinado A senhora sabe Quem o matou Lady Astwell Sei Sei, o senhor Trefuzes Por que diz isso? Por causa da saliência Da saliência na cortina Havia uma saliência na cortina? Havia A senhora Viu? Vi Quase esbarrei nela Havia um homem escondido lá? O senhor Trefuzes? É Como a senhora sabe? Pela primeira vez A voz monótona Exitou e perdeu a confiança Eu Eu Por causa do cortador de papéis Poirot e o médico Trocaram rápidos olhares Não estou entendendo Lady Astwell A senhora diz que havia Uma saliência na cortina Alguém escondido lá atrás A senhora viu essa pessoa? Não A senhora achou que era O senhor Trefuzes Pela maneira como ele segurava O cortador de papéis anteriormente? É Mas o senhor Trefuzes Tinha ido se deitar, não tinha? É É verdade Ele já estava a ser recolhido Então eu não poderia Estar atrás da cortina na janela? Não, não É claro que não Ele não estava lá Ele dera boa noite A seu marido algum tempo antes Não é mesmo? É E a senhora não o viu de novo? Não Ela se mexia agora Jogava-se de um lado para o outro Gemendo ligeiramente Ela está despertando Disse o médico Bem, acho que já conseguimos O possível, não? Poirot concordou O médico inquinou-se Sobre Lady Astwell A senhora está acordando Murmurou ele calmamente A senhora está acordando agora Daqui a pouco abrirá os olhos Os dois homens esperaram E logo depois Lady Astwell sentou-se E olhou-os fixamente Eu tirei uma soneca? Exatamente Lady Astwell Apenas uma soneca Disse o médico Ela olhou para ele Usou um dos seus truques, hein? Espero que não esteja Se sentindo mal Disse o médico Lady Astwell bocejou Sinto-me cansada Exausta O médico se levantou Vou pedir um café Para a senhora Disse ele Vamos deixá-la por hora Eu? Eu disse alguma coisa? Perguntou Lady Astwell Quando os dois Já se encontravam Na porta Poirot sorriu para ela Nada de grande importância Madame a senhora Nos informou Que os estofamentos Da sala De estar Estão precisando De uma limpeza E precisam mesmo Confirmou Lady Astwell Mas não era necessário Me hipnotizar Para saber isso Ela riu Bem-humorada Mais alguma coisa A senhora se lembra Se o senhor Trefuzes Pegou um cortador De papéis Na sala de estar Naquela noite? Perguntou Poirot Não sei Não tenho certeza Respondeu Lady Astwell Pode ser Uma saliência na cortina Lhe diz alguma coisa? Lady Astwell Franziu a testa Lembre-me vagamente Respondeu ela Com lentidão Não Já sumiu E ainda assim Não se preocupe Lady Astwell Disse Poirot rapidamente Não tem importância Não tem a menor importância O médico apanhou Poirot Até o quarto deste Bem disse Casalette Acho que essas são As coisas mais bem explicadas Não há dúvida De que quando o senhor Hill bem insultou o secretário Este agarrou O cortador de papéis Precisou de um tremendo Alto controle Para não dar uma resposta O consciente de Lady Astwell Estava completamente Absorvido pelo problema De Lily Mas seu subconsciente Parou e interpretou A ação erradamente Ela está completamente Convicta Da que Trefuz Assassinou o Sir Rubin Agora Chegamos à saliência Da cortina interessante Pelo que você me descreveu Na sala da torre Entendi que a escrivaninha Ficava bem na janela E a janela tem cortinas É claro Tem Munami Cortinas de veludo preto E o vão da janela Tem espaço suficiente Para uma pessoa O que me diz Do capitão Naylor Não seria ele Que estava escondido lá Sempre é possível Admitiu Poirot Ele seguramente Jantou no hotel Mas é difícil precisar A hora que saiu de lá Voltou em torno De meia-noite e meia Então pode ter sido ele Disse o médico E se eu for Ele cometeu o crime Ele tinha motivos E havia uma arma à mão Mas não parece estar Satisfeito com essa ideia Eu tenho outras ideias Confessou Poirot Agora diga-me Mr. Doctor Suponhamos por um minuto Que Lady Astwell Tenha cometido o crime Será que ela necessariamente Se trairia em estado hipnótico O médico soltou O assovio Então é isso que você está pensando Hein? Lady Astwell Seria assassina? Claro é possível Não havia pensado nisso ainda Ela esteve com ele por último E ninguém o viu com vida depois Quanto a sua pergunta Eu estaria inclinado A dizer não Lady Astwell Entraria em estado hipnótico Mas com forte censura mental Para nada revelar Sobre sua participação no crime Ela responderia as minhas perguntas Sem mentir Mas ficaria muda Nesse ponto mesmo assim Não era de se esperar Que ela insistisse tanto Na culpa do Sr. Trefuses Compreendo Disse Poirot Mas não estou dizendo Que Lady Astwell Seja assassina Foi apenas uma sugestão É um caso interessante Disse o médico Existem muitas possibilidades Humphrey Nillor Lady Astwell E até mesmo Lily Margrave Você deixou de mencionar um Disse Poirot calmamente Victor Astwell Pelo que ele falou Ficou sentado em seu quarto Com a porta aberta Esperando Charles Deverson Mas temos apenas A palavra dele Entende? É este o sujeito Mal humorado Não é? Perguntou o médico Aquele que você me falou Exato Concordou Poirot O médico pôs-se de pé Bem Preciso voltar à cidade Você me informará Sobre o andamento das coisas Está bem? Depois que o médico saiu Poirot tocou a campainha Chamando George Uma dose de tisana George Meus nervos estão em frangalhos Pois não, sir Disse George Vou preparar imediatamente Dez minutos depois Ele trouxe uma xícara fumigante Para o patrão Poirot aspirou a fumaça nociva Com prazer Entre um gole e outro Conversou consigo mesmo Em voz alta A caçada é diferente Em todas as partes do mundo Para se caçar uma raposa É preciso andar Muito com os cães É preciso gritar Correr É tudo uma questão De velocidade Eu mesma nunca matei um veado Mas soube que para fazer É preciso se arrastar Durante horas Deitado sobre a barriga Foi meu amigo Hastings Quem me contou O nosso método aqui Meu bom George Não pode ser nenhum dos dois Vamos analisar O nosso gato doméstico Ele fica horas À espreita Na toca do rato Sem fazer nenhum movimento Sem desperdiçar energias Mas não se afasta Ele suspirou E pôs a xícara vazia Sobre o pires Diz-lhe para arrumar a mala Para alguns dias Amanhã meu caro George Você irá a Londres E trará o necessário Para duas semanas Está certo, sir Respondeu George Como sempre Não demonstrou a menor emoção A presença Aparentemente permanente De Hércules Poirot E monopós Causou uma espécie A muitas pessoas Victor Astwell Reclamou com a cunhada Está tudo muito bem, Nancy Mas você não sabe Como são esses sujeitos Ele achou o lugar Muito cômodo E evidentemente Vai se estabelecer aqui Durante um mês mais ou menos Com todo o conforto Cobrando-lhe muitos guineus Por dia Esse tempo todo Como resposta Astwell Diz que sabia cuidar De seus próprios Assuntos sem interferência Lily Margreve Tentou veementemente Esconder todas as suas Perturbações Na época Ela tivera certeza De que Poirot Acreditar em sua história Agora já não estava Tão segura O papel de Poirot Não foi exatamente passivo No quinto dia De sua permanência Ele trouxe um pequeno livro De impressões digitais Para o jantar Como método Para conseguir as impressões digitais Das pessoas da casa Parecia um artifício Um tanto sem jeito Embora nem tanto Pois ninguém podia se recusar A deixar as marcas De seus polegares Somente depois que o homenzinho De retirar-se para seu quarto Victor Astwell Declarou seu ponto de vista Está vendo Nancy Ele está atrás De um de nós Não seja absurdo Victor Bem Que outro significado Pode ter aquele livrinho dele Monser Poirot Sabe o que está fazendo Respondeu Lady Astwell O complacente E olhou significativamente Para Owen Trefuses Numa outra ocasião Poirot introduziu o jogo De deixar as marcas dos pés Numa folha de papel E na manhã seguinte Entrando com seu passo macio De gato na biblioteca O detetive deu um susto Em Owen Trefuses Que deu um pulo na cadeira Como se tivesse levado um tiro Peço desculpas Monser Poirot Se ele formalmente Mas o senhor Nos deixa sobressaltados É mesmo? Como assim? Perguntou o homenzinho Inocentemente Eu admito Disse o secretário Que achava a situação De Charles Leverson Totalmente compreendida Aparentemente O senhor não acho mesmo Poirot estava de pé Olhando pela janela E voltou-se subitamente Para o outro Vou lhe dizer uma coisa Mestre Trefuses Confidencialmente O quê? Poirot não parecia Estar com pressa De começar Esperou um minuto hesitante Quando falou Suas palavras iniciais Que coincidiram Com o abrir e fechar Da porta da frente Para um homem Que falava confidencialmente Sua voz era tão alta Que abafava o ruído De uns passos no vestíbulo Vou lhe dizer isso Em confiança Senhor Trefuses Há uma nova evidência E servirá para provar Que quando Charles Leverson Entrou na sala da torre Naquela noite Bem, já estava morto O secretário encarou Mas que evidência Por que não ouvimos Falar nada disso Vocês ouvirão Disse o homenzinho Misteriosamente Por enquanto Apenas eu e você Sabemos o segredo Saiu agilmente Da biblioteca E quase colidiu Com Victor Astwell No vestíbulo Acaba de chegar Não, Moussier Astwell fez que sim Com a cabeça O tempo lá fora Está péssimo Disse ele Respirando fundo Frio e com vento Ah, disse Poirot Hoje não vai dar Meu passeio Eu sou como um gato Sento-me junto ao fogo Para aquecer-me Samarcher George Disse ele naquela noite A seu fiel mordomo Estregando as mãos Ao falar Todos estão ansiosos Sobressaltados É difícil George Fazer o papel de gato O jogo te espera Mas surte efeito Ah, surte um efeito Maravilhoso amanhã Daremos um passo adiante No dia seguinte Trifuzes foi obrigado A ir à cidade Seguiu no mesmo trem Que Victor Astwell Tão logo eles deixaram A casa Poirot Foi galvanizado Por uma atividade Febril Venha George Vamos depressa Ao trabalho Se empregada Se aproximar Desses aposentos Faz com que ela Se atrase Converse sobre Qualquer bobagem George E mantenha No corredor Entrou primeiro No quarto do secretário Deu início A uma busca completa Nenhuma gaveta Ou prateleira Deixou de ser impressionada Depois Guardou tudo Apressadamente Deu busca por finta George Montando guarda Na porta E garreou Respeitosamente Com licença Sir Que foi meu caro George O sapato é ser Dois pares de sapatos marrom Estavam na segunda Prateleira E os de verniz Estavam na prateleira De baixo Ao guardá-los O senhor inverteu a ordem Maravilhoso Gritou Poirot Levantando as mãos Mas não nos preocupemos Com isso Não tenha a menor Impontância Eu lhe garanto George Mr. Trifuzes Jamais Perceberá A coisa Tão insignificante O senhor é quem sabe Sir Seu ofício É perceber as coisas Dispo a roupa Animá-lo Batendo no ombro Isso é que lhe dá crédito O mordomo não respondeu E quando mais tarde mesmo Se deu no quarto De Victor Astwell Não fez nenhum comentário Sobre o fato De que as roupas De baixo do senhor Astwell Não tinham sido postas Na gaveta Estritamente como Haviam sido encontradas Mas no segundo caso Pelo menos Os acontecimentos Demonstravam que o mordomo Estava certo e Poirot errado Victor Astwell Entrou furioso Na sala de estar Agora escute aqui Seu belgazinho arrogante O que pretendia Ao revistar meu quarto Que diabos Para encontrar lá Não admito isso Você está ouvindo É nisso que dá Um espiãozinho Um apeludo Dentro de casa As mãos de Poirot Espalmaram-se Ele ocuamente Ao mesmo tempo Que suas palavras Embolavam umas às outras Pediu cem Mil Um milhão de desculpas Tinha sido desastrado Não sou mais supersticioso As cortinas de milhão de desculpas — O que é isso? — Ou entre fuzes, retirou-se e subiu a escada que levava à sala da torre. À primeira vista pensou que a sala estivesse vazia, pois seguramente não havia o menor sinal de Hércules Poirot. Já estava prestes a descer de novo quando o ruído lhe chamou a atenção. Vi então um homenzinho no meio da escada em um espiral que levava ao quarto de cima. Estava apoiado nas mãos e nos joelhos, e na mão esquerda havia uma pequenina lente de bolso, e por meio dela ele examinava minuciosamente alguma coisa no trabalho, em madeira, ao lado do tapete da escada. Enquanto o secretário observava, lhe soltou um grunhido súbito e enfiou a lente no bolso. Depois pôs-se de pé segurando qualquer coisa entre o polegar e o indicador. Naquele momento percebeu a presença do secretário. — Ah, ah, ah! Mons. Trifuzes! Não o ouvi entrar. Naquele momento ele era um homem diferente. Seu rosto irradiava triunfo e exaltação. Trifuzes olhou, surpreso. — O que há, Mons. Poirot? O senhor parece estar muito satisfeito. — O homenzinho encheu o peito. Sim, é verdade. Veja você que finalmente encontrei o que procurava desde o início. Tenho aqui entre meu polegar e o indicador à prova que levará o assassino à cadeia. — Então? — o secretário levantou as sobrancelhas. — Não é Charles Leverson? — Não é Charles Leverson, disse Poirot. Até esse momento, embora eu já conhecesse o assassino, não sabia seu nome ao certo, mas finalmente está tudo claro. Desceu a escada e deu uns tapinhas no ombro do secretário. — Preciso ir para Londres imediatamente. Diga isto à Leite Estrela por mim. — O senhor pode pedir a ela que eu unha todos na sala da torre hoje às nove horas da noite? Estarei aqui e revelarei a verdade. — Ah, como estou satisfeito. Inrompendo-me uma dança fantástica, saiu lepidamente da sala da torre. Trifuzes permaneceu ali olhando-o fixamente. Minutos depois, Poirot apareceu na biblioteca perguntando se poderia alguém lhe arranjar uma caixinha de papelão. — Infelizmente, não trago tal coisa comigo, explicou ele, e é necessário que eu guarde dentro dela uma coisa de imenso valor. — De uma das gavetas da escrivaninha, Trifuzes se tirou uma caixinha e Poirot demonstrou estar terrivelmente agradecido. Subiu depressa a escada com seu tesouro ao encontrar George no patamar e entregou-lhe a caixa. — O que está aí dentro é de grande importância, explicou ele. — Guarde-a, meu caro George, na segunda gaveta de minha penteadeira ao lado da caixa de joias onde estão meus botões de pérola. — Está bem, sir, disse George. — Não deixe que se quebre, falou Poirot. — Tenho muito o cuidado. Dentro dessa caixa existe uma coisa que levará um assassino à forca. — Não diga, sir, disse George. Poirot desceu as escadas ligeiro e, apanhando o chapéu, deixou a casa numa corredeira animada. Sua volta foi menos espalhafatosa. O fiel George, obedecendo as ordens, abriu-lhe a porta lateral. — Estão todos na sala da torre? Indagou Poirot. — Estão, sir. — Houve um burburinho de vozes e Poirot entrou com um andar triunfante do Vitorioso naquela sala, onde ocorreram o assassinato, menos de um mês antes. Seus olhos percorreram o aposento e estavam todos lá. Leigh Estwell, Victor Estwell, Lily Margrethe, o secretário, e Parsons, o mortombo. Esse último encontrava-se ao lado da porta, hesitante. — George disse que eu deveria vir também, sir, disse Parsons, quando Poirot fez sua aparição. — Não sei se devo, sir. — Está certo, respondeu Poirot. — Fica aqui, por favor. Caminhou até o centro da sala. — Este é um caso muito interessante, disse ele em voz lenta e pausada. Interessante porque qualquer um poderia ter assassinado Sir Heuben Estwell. Quem herteria o dinheiro? Charles Leverson e Leigh Estwell. Quem esteve com ele por último naquela noite? Leigh Estwell. Quem discutiu violentamente com ele? Outra vez. Leigh Estwell. — O que o senhor está dizendo? Gritou Leigh Estwell. — Eu não entendo. Mas uma outra pessoa discutiu com Sir Heuben, continuou Poirot em tom pensativo. Aquela noite alguém o deixou pálido de ódio. — Suponhamos que Leigh Estwell tenha deixado seu marido com vida às onze e quarenta e cinco aquela noite. Dez minutos se passaram antes do regresso de Charles Leverson. E nesses dez minutos é possível que alguém do segundo andar tenha descido furtivamente, cometido crime e voltado para seu quarto. Victor Estwell deu um pulo gritando. — Que diabo? Parou de falar, sufocado de raiva. — No acesso de raiva, Sr. Estwell certa vez o senhor matou um homem na África Ocidental. — Eu não acredito, gritou Leigh Margreve. Ela se chegou para a frente, as mãos muito apertadas, duas manchas vermelhas na face. — Eu não acredito, repetiu a moça. Aproximou-se de Victor Estwell. — É verdade, Leigh, disse Estwell. Mas existem coisas que esse homem desconhece. O sujeito que eu matei era um curandeiro que acabara de fazer um massacre com quinze crianças. Considero minha ação justificativa. Leigh aproximou-se de Poirot. — Monsieur Poirot, disse ela ventemente, o senhor está errado. O fato de um homem ter um temperamento violento de explodir e dizer tudo o que é coisa não significa que ele seja capaz de as assinar. — Eu sei, eu sei, estou lhe dizendo que o senhor Estwell é incapaz de tal coisa. Poirot olhou-a, um sorriso muito curioso nos lábios, depois tomou a mão dela e a acariciou-a gentilmente. — Está vendo, mademoiselle? — Disse ele com suavidade. — A senhorita também tem suas intuições. — Então acredita no senhor Estwell, não é mesmo? Leigh falou calmamente. — O senhor Estwell é uma pessoa boa e honesta. — Ele nada tinha a ver com os assuntos internos dos campos de ouro de Mampala. É um homem extremamente correto e... Prometi casar-me com ele. Victor Estwell aproximou-se dela e tomou-lhe a outra mão. — Juro por Deus, Monsieur Poirot, disse ele, eu não matei meu irmão. — Sei que não matou, replicou Poirot. Percorreu os olhos pela sala. — Ouçam, meus amigos. Num transe hipnótico, Leigh Estwell mencionou ter visto uma saliência na cortina. Todos os olhares se dirigiram para a janela. — O senhor quer dizer que havia um ladrão escondido ali? Exclamou Victor Estwell. — Que solução esplêndida! — Ah, disse Poirot suavemente, mas não foi naquela cortina. Girou sobre os calcanhares e apontou para a cortina que ocultava a pequena escada. Sir Hilben usou o quarto de dormir na noite anterior ao crime. Tomou o café da manhã e mandou chamar o Sr. Trefuzes para lhe dar algumas instruções. Não sei o que o Sr. Trefuzes deixou naquele quarto, mas deixou alguma coisa. Ao dar boa noite a Sir Hilben e Leigh Estwell, lembrou-se dessa coisa e subiu as escadas para buscá-la. Não creio que o marido ou a mulher o tenham percebido, pois já havia dado início a uma nova discussão violenta. Estavam no meio da discussão quando o Sr. Trefuzes desceu a escada. As coisas que diziam para o outro eram de natureza tão íntima e pessoal que o Sr. Trefuzes sentiu-se numa posição bastante desagradável. Para ele ficou claro que os dois imaginavam que ele já tivesse deixado o aposento há algum tempo. Temendo despertar o ódio de Sr. Hilben contra si, decidiu permanecer lá e escapulir mais tarde. Ele ficou atrás da cortina e quando Leigh Estwell deixou a sala, percebeu inconscientemente sua silhueta ali. Depois que Leigh Estwell saiu da sala, Trefuzes tentou se esquivar sem ser percebido, mas por acaso Sr. Hilben virou a cabeça e se deu conta da presença do secretário. Já de mau humor, Sr. Hilben insultou o secretário acusando-o de estar deliberadamente se intrometendo e espionando. — Senhoras e senhores, eu conheço psicologia. Em todo esse caso procurei não um homem ou mulher de temperamento difícil, pois esse funciona como válvula de escape. Cão que ladra, não morde. Não. Procurei o homem de boa êndole, o homem paciente e com alto controle, o homem que durante nove anos desempenhou o papel de reprimido. Não há tensão maior do que a de que ele suportou durante anos e não há ressentimento maior do que aquele que acumula lentamente. Durante nove anos, Sr. Hilben humilhou e destratou seu secretário, e durante nove anos esse homem suportou tudo em silêncio. Mas chega um dia em que a tensão atinge o limite. Alguma coisa se rompe. Foi o que aconteceu naquela noite. Sr. Hilben sentou-se à escrivaninha de novo, mas o secretário, em vez de caminhar-se humildemente e mansamente para a porta, apanha o pesado corrente de madeira e atinge o homem que o humilhou com tanta frequência. Ele virou-se para Trefuzes, que o encarava como se tivesse se transformado em pedra. Seu álibi era muito simples. O Sr. Astrell pensou que o Sr. estivesse em seu quarto, mas ninguém o viu ir para lá. O Sr. estava exatamente saindo da sala depois de matar Sr. Hilben, quando ouviu um barulho e voltou depressa para esconderijo atrás da cortina. E encontrava-se lá, quando Charles Leverson entrou na sala, e quando Lily McGreeve chegou. E só muito depois o Sr. atravessou a sala silenciosa em direção a seu quarto. O Sr. nega? Trefuzes começou a daquejar. Eu... Eu... Nunca... Ah! Deixe-me terminar. Durante duas semanas, representei a comédia. Mostrei-lhe a rede fechando pouco a pouco ao seu redor. As impressões digitais, as pegadas, a busca em seu quarto com as coisas, artisticamente é colocadas. Inspirei-lhe terror com tudo isso. O Sr. passou a noite sem claro, tremendo, pensando, será que deixei a impressão digital na sala? Ou uma pegada em algum lugar? Inúmeras vezes repassou mentalmente os acontecimentos daquela noite, pensando no que tinha feito ou deixado de fazer, e então coloquei-o nesse estado em que o Sr. se traiu. Hoje vi o medo transparecer em seus olhos quando apanhei alguma coisa na escada, onde o Sr. se escondera naquela noite. Eu fiz um grande estardalhaço confiando a George e saindo. Poirot voltou-se para a porta. George? Pronto, Sr. Mordomo tem um passo adiante. Vocês poderiam dizer a essas damas e cavaleiros quais foram as minhas instruções? Eu deveria ficar escondido no armário de seu quarto, Sr., depois de guardar a caixinha onde o Sr. mandara. Às três e meia desta tarde, Sr., o Sr. Trefuzes entrou no quarto e foi até a gaveta e retirou a caixinha em questão. E naquela caixinha, continuou Poirot, havia um simples alfinete. E eu sempre digo a verdade, realmente encontrei algo na escada hoje de manhã. É um ditado em inglês, não é? Se vir um alfinete, não deixe-o de pegar durante todo o dia. A sorte o acompanhará. Eu? Eu tive sorte. Descobri o assassino. Voltou-se para o secretário. Está vendo? Disse ele calmamente. O Sr. se traiu. Subtamente, Trefuzes se descontrolou. Afundou na cadeira, soluçando, o rosto enterrado nas mãos. Eu estava louco, gemeu. Eu estava louco. Mas, ó meu Deus, durante todos esses anos, ele me insultou e me humilhou, além dos limites. Durante anos eu o detestei. Eu o odiei. Eu sabia, gritou Leite Estwell. Ela deu um passo adiante seu rosto irradiando um triunfo selvagem. Eu sabia que tinha sido esse homem. Ela permaneceu ali, selvagem e triunfante. E a senhora tinha razão, disse Poirot. Uma coisa pode ter diferentes nomes, mas o fato permanece. Sua intuição, Leite Estwell, provou ser verdadeira. Eu a felicito. Pasta 4. O caso das amoras pretas. Hercule Poirot jantava com seu amigo, Henry Bonighton, no Gallant Endver, em Kings Road, Chelsea. O Sr. Bonighton era administrador do Gallant Ender Aver. Gostava da atmosfera descontraída, gostava da comida que era simples e inglesa. E não de um monte de gororobas fabricadas. Gostava de dizer às pessoas que lá jantavam como ele era exatamente, em Augustus Jones, que costumava sentar-se e chamar-lhe a atenção para os nomes, dos artistas famosos no livro dos visitantes. Sr. Bonighton, em si, era o menos artístico dos homens, mas tinha um certo orgulho das atividades artísticas dos outros. Molly, uma garçonete simpática, cumprimentou o Sr. Bonighton como a um velho amigo. Orgulhava-se por se lembrar das referências e desagrados dos fregueses em matéria de comida. Boa noite, Sr., disse ela, quando os dois haviam ocupado seus lugares numa mesa do canto. O senhor está com sorte hoje. Peru recheado com castanhas é seu prato preferido, não é? E temos um maravilhoso silt-in-ton. Prefere sopa ou peixe de entrada? O Sr. Bonighton lhe deliberou sobre o assunto, falou a Poirot, em tom de aviso enquanto este examinava o cardápio. Nada de quitutes franceses dessa vez. Teremos comida inglesa boa e bem feita. — Meu amigo, Hércules Poirot acenou a mão, não peço nada melhor. Põe-me em suas mãos em reservas. — Ah, Luper, hum, respondeu o Sr. Bonighton e examinou cuidadosamente o assunto. Resolvido esses assuntos delicados e a questão do vinho, o Sr. Bonighton se recostou com um suspiro e desdobrou o guardanapo enquanto Molly a afastava-se rapidamente. — Há uma boa moça, disse ele, com o ar de aprovação. Já foi um bocado bonita. Os artistas costumavam usá-la como modelo. — E entende de cozinha também, o que é mais importante. Via de regras, mulheres não têm bom senso em matéria de comida. Muitas mulheres, quando saem com um camarada, ficam sonhando, nem percebem o que comem. Pedem a primeira coisa que vem. Hércules Poirot banou a cabeça. — Se... — Os homens não são assim, graças a Deus, disse o Sr. Bonighton, complacentemente. — Nunca. Havia um certo brilho nos olhos de Hércules Poirot. — Bem, talvez quando muito jovens, concedeu o Sr. Bonighton. — Garotões. — Hoje em dia os sapatos são todos iguais, não têm firmeza, perseverança. Eu de nada sirvo para os jovens, e eles acrescentou com total imparcialidade. De nada servem para mim. — Talvez estejam certos. Mas quando a gente ouve um desses moços falando, a impressão de se tem é de que ninguém deveria ter o direito de viver depois dos 60, do modo como eles falam. É de se imaginar que se muitos deles não ajudaram os parentes idosos a deixar este mundo. — É possível, disse Hércules Poirot, que o façam. — Que belamente você tem Poirot esse trabalho na polícia, corroeu seus ideais. Hércules Poirot sorriu. — Tu dê, me me, falou. — Seria interessante fazer uma tabela de mortes acidentais das pessoas acima dos 70 anos de idade. Ele garanto que daria margens a algumas especulações curiosas. O problema é que você começou a perseguir o crime ao invés de esperar que o crime venha até você. — Desculpe, me disse Poirot. — Estou falando de trabalho. — Fale, meu amigo, em seus próprios afazeres, como vão as coisas. — Uma michórdia, disse o Sr. Bonington. — Este é que é o problema do mundo hoje em dia. Muita michórdia. E falação em excesso. A falação ajuda a esconder a michórdia. Como um molho altamente condimentado ajuda a esconder o fato de o peixe que está por baixo não é dos melhores. É preferível um honesto filé de linguado sem nenhum molho por cima. Justamente naquele momento, um olhe lhe trouxe o filé e resmungou qualquer coisa em sinal de aprovação. — Você sabe exatamente do que eu gosto, minha filha, disse ele. — Bem, o senhor vem aqui com bastante regularidade, não é mesmo, sir? Já deveria mesmo conhecer suas preferências. Hércule Poirot disse. — As pessoas sempre pedem a mesma coisa? Elas não gostam de variar de vez em quando? — Os cavaleiros não, sir. As senhoras gostam de variar. Os cavaleiros sempre pedem a mesma coisa. — O que foi que eu lhe disse? Resmungou Bonington. — As mulheres são fundamentalmente insensatas no que diz respeito à comida. Passou os olhos pelo restaurante. O mundo é um lugar engraçado. Está vendo aquele velhinho estranho de barba lá no canto? Mole vai lhe dizer que ele sempre vem aqui às terças e quintas da noite. Há quase dez anos, já é uma espécie de ponto de referência do local. Mesmo assim, ninguém sabe o seu nome, onde mora ou em que trabalha. É estranho quando a gente pensa nessas coisas. Quando a Gersonet trouxe as porções de piru, ele disse. Pelo que vejo, o velho pai do tempo ainda vem aqui. É verdade, sir. Todas as terças e quintas. Imagine que na semana passada ele veio aqui na segunda. Fiquei um bocado espantada. Passei que meus dias estavam trocados. E era terça, senhor, saber, mas ele voltou na noite seguinte. Então a segunda foi uma espécie de extraordinário, por assim dizer. Uma alteração interessante em seus hábitos, murmurou Poirot. Qual teria sido a razão? Bem, sir, se o senhor me perguntar, acho que estava perturbado ou preocupado com alguma coisa. Por que achou isso? Por causa dos gestos? Não, sir. Não dos gestos, exatamente. Estava muito quieto, como de hábito. Nunca diz muita coisa além do boa noite, quando chega e quando sai. Não. Foi por causa do pedido. Pedido? Acho que os cavalheiros vão rir de mim. Mole, enrusveceu. Mas quando um cavaleiro vem aqui há dez anos, a gente passa a saber do que gosta e do que não gosta. Ele nunca suportou o pudim feito com gordura de rins ou amoras pretas e nunca ouviu tomar sopa cremosa. Mas, naquela segunda, ele pediu creme de tomate, bife de rins e torta de amoras pretas. Parecia que ele nem notava o que estava pedindo. Sabe de uma coisa? Disse Arthur e Poirot. Estou achando essa história extremamente interessante. Mole pareceu ficar satisfeita e saiu. Bem, Poirot, disse Amy Honegan, com uma risadinha. Vamos ouvir algumas de suas deduções. Na melhor forma. Prefiro as suas primeiro. Quer que eu banque o Watson, hein? Bem, o velhinho foi ao médico e o médico lhe alterou a dieta. Para creme de tomate, bife, pudim de rins e torta de amoras pretas? Não consigo imaginar um médico fazendo isso. Não acredita, meu velho? Os médicos são capazes de mandar a gente fazer qualquer coisa. É a única solução que lhe ocorre? Henry Bunnington disse. Bem, falando sério, acho que só existe uma explicação possível. Um seu amigo desconhecido estava tomado de forte emoção mental. Estava tão perturbado que literalmente nem notou que estava pedindo ou comendo. Fez uma pequena pausa e depois prosseguiu. Agora você vai me dizer que sabe exatamente o que se passava na cabeça dele? Vai dizer talvez que ele estava se resolvendo a cometer um crime? Riu da própria sugestão. Hércules Poirot não riu. Admitiu naquele momento estar seriamente preocupado. Disse que na ocasião ele deveria ter tido algum pressentimento do que estava para lhe ocorrer. Os amigos lhe garantiram que essa ideia era um fato um tanto fantástica. Somente umas três semanas depois, Hércules Poirot e Bunnington encontraram-se de novo. Dessa vez o encontro se deu no metrô. Cumprimentaram-se com um gesto de cabeça, o corpo balançando com o movimento do trem, os dois viajando de pé. Depois, em picadilha e circos, houve um ex do geral e eles sentaram na extremidade anterior do vagão, um lugar calmo já que ninguém entrar ou saíra por ali. Melhorou, disse o senhor Bunnington, um bando de egoístas da raça humana. Eles não pegam outro vagão, não importa o quanto a gente peça. Hércules Poirot rodeu de ombros. O que você queria? A vida é muito incerta. É isso mesmo, hoje e aqui, amanhã no outro mundo, disse o senhor Bunnington, numa espécie de desabafo melancólico. Por falar nisso, lembre-se daquele velhote que vimos no Galanty Endvur. Eu não me espantarei se ele não tiver passado dessa para melhor. Há uma semana que ele não vai e Molly está bastante preocupada com isso. Hércules Poirot aprumou-se no assento, seus olhos verdes brilharam. É mesmo? Disse ele. É mesmo? Bunnington prosseguiu. Lembre-se que eu sugeri que ele tinha ido ao médico e que ele havia passado uma dieta. Dieta é bobagem, é claro. Eu não me espantaria se eu tivesse consultado um médico para saber de sua saúde e o parecer do médico tenha sido um choque para ele. Isso explicaria os pedidos que ele fez sem se dar conta. É bem provável que o choque o tenha levado desse mundo mais depressa. Os médicos deveriam ter cuidado com o que dizem para seus pacientes. E geralmente o tem, retrucou Hércules Poirot. Essa é a minha estação, disse o senhor Bunnington. Até logo. Acho que nunca saberemos quem era o velhote nem mesmo o nome dele. Que mundo engraçado. Deixou o trem apressadamente. Hércules Poirot, de testa franzida, não parecia achar o mundo tão engraçado. Foi para casa e deu algumas instruções a seu fiel mordomo, George. Hércules Poirot correu o dedo para uma lista de nomes. Era a relação de mortes em uma determinada área. O dedo de Poirot parou. Henry Gascoigne, 69. Vou tentar este primeiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hércules Poirot encontrava-se no consultório Dr. McAndrew, perto da Kings Road. McAndrew era um escocês alto de cabelos vermelhos e com uma expressão inteligente. Gascoigne, disse-lhe. É verdade. Um sujeito e centro que morava sozinho. Uma dessas casas velhas abandonadas que estão sendo desapropriadas para dar lugar a modernos edifícios de apartamentos. Nunca o entenderam antes, mas já o tinha visto por aí e sabia quem ele era. Foi o pessoal da leiteria que acumulou e começou a espalhar a notícia. As garrafas de leite estavam se acumulando do lado de fora. E finalmente os vizinhos chamaram a polícia. A porta foi arrombada e encontraram-no lá dentro. Estava com um roupão velho, com o cadarço e sarrapado. Possivelmente tropeçou nele. Entendo, disse Hércules Poirot, muito simples um acidente. Exato. Ele tinha algum parente? Um sobrinho. Costumava visitar o tio mais ou menos uma vez por mês. Lohimer é o nome dele. George Lohimer. É médico também. Mora em Wimbledon. Ficou chateado com a morte do velho? Não sei dizer se ficou chateado. Quer dizer, ele tinha alguma afeição pelo velho, mas na verdade não o conhecia muito bem. Há quanto tempo o senhor Gascoigne estava morto quando o senhor o viu? Ah, disse o doutor McAndrew, agora sim. Passamos aos dados concretos. Não menos de quarenta e oito horas. Não mais que setenta e duas horas. Foi encontrada na manhã do dia seis. Na verdade, conseguimos ser mais precisos do que isso. Havia uma carta no bolso do seu roupão, escrita no dia três, remetida de Wimbledon naquela tarde. Deve ter sido entregue por volta das nove e vinte da noite. O que significa que ele morreu depois das nove e vinte da noite, no dia três. Coincide com o conteúdo do seu estômago e com o processo de digestão. Ele fizera uma refeição cerca de duas horas antes de morrer. Examinei-o na manhã do dia seis e sua condição mostrava que a morte ocorrera cerca de sessenta horas antes, por volta das dez da noite do dia três. Tudo muito compatível, diga-me. Quando ele foi visto pela última vez? Foi visto em Kings Road por volta das sete horas naquela mesma noite, quinta-feira, dia três. E jantou no restaurante Gallant & Wurr às sete e meia. Parece que ele sempre juntava lá às quintas. Ele era meio artista, sabe? E um péssimo artista. Não tinha nenhum outro parente? Só esse sobrinho? Tinha um irmão gêmeo. É uma história muito curiosa. Não se viu há anos. Parece que o outro irmão, Anthony Gaisquang, casou-se com uma mulher bastante rica e abandonou as artes. E os irmãos brigaram por causa disso. Não se viu desde essa época, acho eu. Mas, por estranho que pareça, morreram no mesmo dia. O gêmeo mais velho faleceu às três horas da tarde do dia três. Certa vez eu tive conhecimento de um caso de gêmeos que morreram no mesmo dia, em diferentes partes do mundo. Provavelmente apenas uma coincidência. Mas é isso. A mulher do outro irmão gêmeo está viva? Não. Morreu há alguns anos atrás. Onde morava Anthony Gaisquang? Tinha uma casa em Kingston Hill. Pelo que o doutor Lohrimer me disse, acho que ele era um eremita. Hércules Poirouba lançou a cabeça pensativamente. O escocês lançou-lhe um olhar penetrante. O que exatamente se passa pela sua cabeça, Monsir Poirou? Perguntou bruscamente. Respondi suas perguntas como era meu dever em vista das credenciais que me apresentou, mas não estou entendendo nada. Poirou respondeu vagarosamente. Um simples caso de morte por acidente, foi o que o senhor disse. O que se passa na minha cabeça é igualmente simples, um simples empurrão. O doutor McAndrew pareceu ficar surpreso. Em outras palavras, um assassinato? O senhor tem dados para acreditar nessa hipótese? Não, disse Poirou. É uma mera suposição. Deve haver alguma outra coisa, insistiu outro. Poirou manteve-se calado e McAndrew disse. Se é do sobrinho Lohrimer que suspeita, não me incomoda em lhe dizer que está trabalhando em vão. Lohrimer estava jogando beat em Wimbrondon das oito e meia até meia-noite. Esse ponto foi levantado no inquérito. Poirou murmurou. É presumível. Foi verificado. A polícia é cuidadosa. O médico falou. Talvez o senhor saiba de alguma coisa que o desabone. Ignorava a existência de tal pessoa até o senhor mencioná-la. Então suspeita de uma outra pessoa? Não, não. Não é nada disso. Trata-se de um caso dos hábitos rotineiros do bicho-homem. Isso é muito importante. E o falecido M. Gascoigne não se encaixa. Está tudo errado, entende? Para falar a verdade, não estou entendendo. Hercule Poirou murmurou. O problema é o seguinte. Há muito molho escondendo o peixe ruim. Mas o que é isso? Hercule Poirou sorriu. Daqui a pouco o senhor estará me internando como lunático. Monsilha, doutor. Mas, na verdade, não sou um caso mental apenas um homem apaixonado pela ordem e pelo método, o que se preocupa quando se depara com o fato de que não se encaixa. Peço-lhe que me perdoe por ter lhe causado tantos problemas. Levantou-se, e o médico também. Sabe, disse McAndrew, honestamente não vejo nada que possa ser nem ligeiramente suspeito sobre a morte de Henri Gascoigne. Eu digo que ele caiu. O senhor diz que ele foi empurrado. Está tudo bem no ar. Hercule Poirou suspirou. É de ser ele primoroso. Alguém fez um belo serviço. O senhor ainda acha... O homenzinho abriu as mãos. Sou um homem obstinado, um homem com uma pequenina ideia e nada que a sustente. A propósito, Henri Gascoigne usava dentaduras? Não. Os dentes dele encontravam-se em ótimo estado. Muito louvável na idade dele. Ele cuidava bem dos dentes. Eram brancos e bem escovados? Eram. Foi um detalhe que reparei bem. Os dentes tendem a ficar amarelados com a idade, mas os deles estavam em ótimas condições. Não tinha perdido nenhum brilho? Não. Não creio que ele fumasse, se é que isso que o senhor quer dizer. Não. Não era isso exatamente, mas uma conjectura, que provavelmente não se concretizará até logo. Doutor McAndrew, muito obrigado pela sua atenção. Apertou a mão do médico e saiu. E agora, disse ele, há a conjectura. No Gallant and Aver, sentou-se a mesma mesa que compartilhara com Bucknickton. A moça que o atendeu não foi Molly. Molly, a moça lhe disse, estava de férias. Eram apenas sete horas e Hércules Poirot não encontrou dificuldades para puxar conversa com a moça sobre o assunto do velho senhor Gascoigne. É, disse ela. Ele vinha aqui há anos, mas nenhuma de nós sabia o seu nome. Lemos os jornais sobre o inquérito e havia uma foto dele. Veja, não é o nosso velho pai do tempo? Como costumávamos chamá-lo. Ele jantou aqui a noite em que morreu, não é? Exato. Quinta-feira, dia três às quintas. Ele estava sempre aqui. Terças e quintas, pontual como um relógio. Por acaso você se lembra do que ele comeu? Deixe-me ver. Foi sopa em duco com curry e... Isso mesmo, pudim de carne. Ou foi de carneiro? Não, pudim mesmo. Amoras pretas, torta de maçã e queijo. E aí, pensar que ele foi para casa e caiu na escada naquela mesma noite. A causa, dizem, foi o cardácio esfarrapado do roupão. É claro que as roupas dele eram logo de horrível, fora de moda e vestidas de qualquer maneira, aos farrapos. Mesmo assim, ele tinha um quê? Como se fosse alguém. Oh, temos tantos tipos interessantes de fregueses aqui. Ela se afastou. Poirot comeu seu filé de linguado. Dos olhos transparecia uma luz verde. Estranho, disse para si mesmo. Como mesmo as pessoas mais inteligentes são traídas pelos detalhes? Bonington achará muito interessante. Mas ainda não chegaram ao momento para uma conversa despreocupada com Bonington. De posse das apresentações de um certo setor influente, Hércules Poirot não teve dificuldade alguma para entrar em contato com um magistrado encarregado de investigar as mortes suspeitas do distrito. Uma figura curiosa, o falecido Geyescon observou ele, um velhote solitário e excêntrico, mas a morte dele parece despertar uma atenção extremamente grande. Olhou o visitante com alguma curiosidade enquanto falava. Hércules Poirot escolheu as palavras com cuidado. Existem algumas circunstâncias ligadas a ela, Monsieur, que a tornam a investigação desejável. Bem, em que lhe posso ser útil? Se não me engano, está em seu poder mandar destruir ou guardar os documentos apresentados em sua corte, dependendo do caso. Foi encontrada uma certa carta no bolso do roupão de Henry Geyescon, não é mesmo? Exato, uma carta do seu sobrinho, Dr. Lorimer. Correto, a carta foi apresentada no inquérito para ajudar a determinar a hora da morte. E o que foi corroborada pela evidência médica? Exatamente, essa carta ainda está disponível? Hércules Poirot aguardou a resposta com ansiedade. Ao ouvir que a carta ainda estava disponível para exame, deu um suspiro de alívio. Quando finalmente lhe foi entregue, examinou-a com muito cuidado. Foi escrita com caneta tinteiro numa caligrafia ligeiramente rígida e dizia o seguinte. Querido tio Henry, lamento dizer-lhe que não obtive êxito junto ao tio Anthony. Não demonstrou entusiasmo pela sua provável visita e não respondeu a seu pedido de esquecer as águas passadas. É claro que ele está bastante doente e sua mente tende a devaneios. Imagino que o fim lhe esteja muito próximo. Aparentemente, foi-lhe difícil lembrar-se quem era o senhor. Lamento ter-lhe desapontado, mas posso lhe garantir que fiz o possível. Com toda a afeição de seu sobrinho, George Lorimer. A carta está datada do dia 3 de novembro. Poirot deu uma olhada no carimbo do envelope. 16h30, 3 de novembro. Murmurou. Tudo belamente organizado. Kingston Hill era o seu próximo objetivo. Depois de algum trabalho em que exercitou sua pertinência bem-humorada, conseguiu entrevistar-se com Amélia Hill, cozinheira e governanda do falecido Anthony Gascoigne. A princípio, a senhora Hill mostrou-se esquiva e desconfiada, mas a ingenuidade encantadora daquele estrangeiro de aparência estranha amoleceria até mesmo uma pedra. A senhora Hill começou a amolecer e encontrou-se, como já aconteceram com muitas outras mulheres antes dela, despejando seus próprios problemas em cima de um ouvinte e aumento solidário. Durante 14 anos, foi encarregada dos serviços domésticos do senhor Gascoigne, o que não era nada fácil, não mesmo. Muitas mulheres teriam fraquejado diante da carga que ela tivera de suportar. O pobre homem era excêntrico, não havia como negá-lo, extremamente afeiçoada a seu dinheiro. Era uma espécie de mania dele, logo ele, um homem tão rico. Mas a senhora Hill o servira fielmente e aguentara seus modos e naturalmente esperava dele uma lembrança qualquer, mas não, absolutamente nada, apenas um velho testamento que deixava todo o dinheiro para a mulher, e se ela falecesse antes dele, tudo iria para seu irmão, Henry. Um testamento feito há anos. Não parecia justo. Pouco a pouco, Hércules por a rua afastou-se de seu tema principal, cupidez insatisfeita. Era, sem dúvida, uma injustiça cruel. A senhora Hill não poderia ser culpada por sentir-se magoada e surpresa. Era um fato sabido que o senhor Gascoigne era pão duro em matéria de dinheiro, e comentava-se mesmo que o falecido recusara a dar assistência a seu único irmão. A senhora Hill provavelmente sabia de tudo aquilo. Foi por isso que o doutor Lohmer veio aqui visitá-la? Perguntou a senhorita Hill. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o irmão, mas pensei que ele só quisesse se reconciliar. Brigaram há anos atrás. Pelo que eu saiba, disse Poirot, o senhor Gascoigne lhe recusou completamente. Foi mesmo, disse a senhora Hill, com um gesto afirmativo de cabeça. Henry, disse ele já bem fraco. O que é que tem, Henry? Não o vejo há anos e nem pretendo vê-lo. Um criador de casos, Henry. E foi só. A conversação então reverteu para as queixas próprias da senhora Hill, e para a atitude insensível do advogado do falecido senhor Gascoigne. Com alguma dificuldade, Hércules Poirot despediu-se, sem interromper a conversa, meio rudimente. E assim, logo depois da hora do jantar, ele chegou a Elncrest, Dorset Howard, Bindlondon, a residência do doutor George Lohimer. O médico estava em casa, e Hércules Poirot foi levado para o consultório, onde logo depois encontrava-se o doutor George Lohimer, que obviamente acabaram de se levantar da mesa do jantar. Não sou um cliente, doutor, disse Hércules Poirot, e minha vinda aqui talvez seja um tanto impertinente, mas eu sou um homem velho e acredito num contato simples e direto. Não ligo para os advogados nem para seus métodos prolixos e cheios de rodeios. Sem dúvida alguma, ele desperta o interesse de Lohimer. O médico era um homem bem barbeado, de estatura mediana. O cabelo era castanho, mas os cílios eram quase brancos, o que emprestava aos olhos um aspecto pálido sem sal. Seus modos eram sagazes e não destituídos de humor. Advogados, disse ele, levantando as sobrancelhas. Detesto essa espécie. O senhor desperta em mim a curiosidade, meu caro. Sente-se, por favor. Poirot o fez então pegando seus cartões profissionais, entregando-o ao médico. Os cílios brancos de George Lohimer piscaram. Poirot curvou-se para a frente com um ar confidencial. Muitos de meus clientes são mulheres, disse ele. — Naturalmente, disse o doutor George Lohimer, com um ligeiro piscar de olhos. — Como o senhor diz naturalmente, concordou com a rua, as mulheres não confiam na polícia. Preferem as investigações particulares. Não querem que seus problemas sejam tornados públicos. Uma senhora idosa veio me consultar há alguns dias. Estava com problemas a respeito de um marido com quem brigar há muitos anos. O marido dela era seu tio, o falecido senhor Giles Cogni. O rosto de George Lohimer ficou escarlate. — Meu tio? Que bobagem! A mulher dele morreu há muitos anos. — Não, seu tio Anthony Giles Cogni. Refiro-me a outro tio, Henry Giles Cogni. — Tio Henry, mas ele não era casado. — Ah, era sim, disse Arthur Poirot, mentindo sem enrosbecer. — Não há menor dúvida. A senhora até mesmo levou a certidão de casamento. — É mentira! gritou George Lohimer. Seu rosto agora estava vermelho como um morango. Não acredito nisso, o senhor é um cínico mentiroso. — Que coisa desagradável, não? disse Poirot. — O senhor cometeu um crime para nada? — Crime? A voz de Lohimer ficara trêmula. Seus olhos fálidos quase lhe saltaram das órbitas de terror. — A propósito, disse Poirot, percebi que estava comendo torta de amoras pretas de novo. Um péssimo hábito. Dizem que a amora preta é rica em vitaminas, mas pode ser fatal de outras formas. Nessa ocasião imagino que as amoras tenham ajudado a pôr uma corda no pescoço de um homem. — Disseu o pescoço, doutor Lohimer. — Como vê, Munami? Você se enganou na suposição fundamental. Hércule Poirot, sorrindo placidamente para o amigo do outro lado da mesa, acenou a mão retoricamente. Um homem que está passando sob forte tensão mental não escolhe esse exato momento para fazer uma coisa que nunca fez. Seus reflexos levam ao caminho que lhe oferece a menor resistência. Um homem perturbado com alguma coisa pode até mesmo sair de pijamas para jantar, mas o pijama será dele e não de outra pessoa. Um homem que não gosta de sopa cremosa de pudim feito com gordura de rins e nem de amoras pretas subitamente pede os três numa noite só. Você diz que é por ele estar pensando em outra coisa, mas eu digo que quando o homem está preocupado com alguma coisa, pedirá automaticamente o prato que está acostumado a pedir na maioria das vezes. — E bem, em outra explicação poderia haver, então? Eu simplesmente não consegui achar uma explicação razoável e fiquei preocupado. O incidente estava todo errado, não se encaixava. Eu tenho uma mente organizada e gosto que as coisas se encaixem. O pedido que o senhor Gaskwine fez no jantar preocupava-me, e depois você me disse que o homem desaparecera. Pela primeira vez em anos, faltaram numa terça e numa quinta. Gostei menos ainda. Uma hipótese estranha surgiu em minha cabeça caso fosse verdadeiro o homem estava morto. Investiguei. O homem estava morto e morrera de forma muito arrumada e organizada. Em outras palavras, o peixe ruim estava escondido pelo molho. Fora visto em King's Road a sete horas. Jantar aqui a sete e meia, duas horas antes de morrer. Tudo se encaixava. A evidência do conteúdo do estômago, a carta, um molho demais, demais. Não dava para ver o peixe de jeito nenhum. O sobrinho dedicado escreveu a carta. O sobrinho dedicado tinha um belo álibi na hora da morte. Uma morte muito simples, uma queda de escada. Simples acidente, um crime simples, todos achavam o primeiro. O sobrinho dedicado era o único parente vivo. O sobrinho dedicado será o herdeiro. Mas há alguma coisa a ser herdada? O tio é sabiamente pobre. Mas há um irmão. E o irmão, quando jovem, casar-se com uma moça rica. E o irmão mora numa casa grande e luxuosa em Kingston Hill. De forma que é esperado é que a esposa rica tenha lhe deixado todo o seu dinheiro. Veja a sequência. Esposa rica deixa o dinheiro para Anthony. Anthony deixa o dinheiro para Henry. O dinheiro de Henry vai para George. Uma corrente completa. Tudo muito bonito em teoria, disse Bonneton. Mas o que você fez? Uma vez sabido, geralmente se detém e obtém aquilo que se deseja. Henry morrerá duas horas depois de uma refeição. E o inquérito só se preocupou com isso. Mas suponhamos que a refeição não tenha sido jantar e sim almoço. Põe-as no lugar de George. George está necessitado de dinheiro e muito. Anthony Gascone está à morte, mas a morte dele de nada adianta a George. O dinheiro dele irá para Henry e Henry Gascone pode viver durante muitos anos. De forma que Henry precisa morrer. E quanto mais cedo, melhor. E a morte dele deve ser posterior à de Anthony e ao mesmo tempo. George precisa de um álibi. O hábito de Henry jantar regularmente em um restaurante duas vezes por semana sugeriu-lhe um hábito. E um álibi. Sendo um sujeito cauteloso, experimenta o plano antes. Ele representa o tio na noite de segunda-feira no restaurante em questão. Tudo sai às mil maravilhas. Todos o tomam pelo tio. Ele fica satisfeito. Resta de apenas esperar que o tio Anthony apresente os sinais definitivos de que já está nas últimas. E a ocasião se apresenta. Escreve uma carta para o tio na tarde do dia 2 de novembro. Mas a data de 3. Vem à cidade. Na tarde do dia 3 visita o tio e executa seu plano. Um empurrão rápido. E lá se vai o tio em riscada abaixo. George procura em todos os cantos da carta que escrevera. E enfia-a no bolso do roupão do tio. Às sete e meia ele se encontra no Gallant Endivore de Barbab. Sobrancelhas espessas. Todos os detalhes. Sem dúvida alguma, o Sr. Henry Ganskoyne está vivo às sete e meia. A rápida metamorfose num banheiro de volta ao Wimbledon em seu carro a toda velocidade. E uma noitada de bridge. O álibi perfeito. O Sr. Bunnton olhou. Mas e o carimbo do correio na carta? Ora, muito simples. O carimbo estava borrado. Por quê? Foi alterado com tinta preta. De 2 de novembro para 3 de novembro. Não dava para perceber, a não ser que se olhasse com atenção. E finalmente havia as amoras pretas. Amoras pretas? George, você sabe. Não foi um ator tão bom no final das contas. Você se lembra do sujeito que se pintou todo de preto para representar o Nutello? Esse é o tipo de ator que se precisa ser para um crime. George parecia com o tio e andava como o tio e falava como o tio. E tinha a barba e a sobrancelha do tio. Mas esqueceu-se de comer como o tio. Pediu pratos que eram do seu agrado. Amoras pretas tiram o brilho dos dentes. Os dentes do cadáver não tinham perdido brilho e mesmo assim, Henri Gascoyne comeu amoras pretas no Galen & Wurr naquela noite. Mas não havia amoras pretas em seu estômago. Perguntei hoje de manhã e George cometeu a tolice de guardar a barba e o resto da maquiagem. Oh, evidência em excesso quando alguém se dá o trabalho de procurar. Fiz uma visita a George e desconcertei-o. Foi o que o liquidou. Por falar nisso, estava comendo amoras pretas de novo. Um sujeito guloso. Preocupava-se demais com sua própria comida. En bien, a gula o levou à forca, a não ser que o esteja redondamente enganado. Uma garçonete trouxe-lhe duas porções de amoras pretas e torta de maçã. Leve isto daqui, disse o Sr. Bonington. Não se deve ser tão guloso. Traga-me um pouco de pudim de sagu. Basta cinco. O sonho. Hércules Poirot observou a casa com um ar de total aprovação. Seus olhos vagaram pelos arredores durante alguns instantes. As lojas, a grande fábrica à direita, os quarteirões de edifícios de apartamentos baratos do outro lado. Depois, mais uma vez, seus olhos voltaram para a Northway House, relíquia de uma era antiga. Uma casa de era de espaço e lazer, quando os campos verdejantes odiavam sua fina arrogância. Atualmente, era um anacronismo submersa e esquecida no mar agitado da moderna Londres. E ninguém em cinquenta anos saberia dizer onde ficava a casa. Além do mais, muitas poucas pessoas sabiam a quem pertencia. Embora o nome de seu proprietário fosse reconhecido como de um dos homens mais ricos do mundo, mas se o dinheiro pode ostentar publicidade, também pode extingui-la. Benedito Farley, aquele milionário excêntrico, preferiu não anunciar sua escolha de residência. Ele mesmo era raramente visto, quase nunca aparecia em público. De vez em quando, quando apareciam as reuniões de diretoria, essa figura esguia na lispontura e voz áspera que dominava facilmente os diretores reunidos. Excetuando-se isso, era apenas uma figura legendária e famosa. Havia suas estranhas mesquinharias, suas incríveis generosidades, bem como detalhes mais pessoais, seu famoso roupão de retalhos, supostamente com vinte e oito anos de idade, sua invariável dieta de sopa de repolho e caviar, seu ódio a gatos, todas essas coisas o público sabia. Hélio Clipoarro também a sabia. Era tudo o que realmente sabia a respeito do homem que estava prestes a visitar. A carta que se encontrava no bolso de seu sobretudo dizia-lhe pouco mais. Depois de examinar em silêncio aquele marco melancólico de uma era passada, durante um ou dois minutos, subiu os degraus que levavam à porta da frente e tocou a campainha. Dando uma olhadela no elegante elógio de pulso que finalmente substituíra o seu favorito, um cebolão dos melhores tempos, sim, eram exatamente o nove e meia, como sempre, Hércule Poirot chegar em extrema pontualidade. A porta se abriu depois do devido intervalo. Um perfeito espécime do gênero motordomo delineou-se à luz do vestíbulo. — Sr. Benedict Farley? Perguntou Hércule Poirot. O olhar impessoal examinou-o de cabeça aos pés, inofensivamente, mas com eficácia. — Es grosso, en endeteu. Pensou consigo Hércule Poirot apreciativo. — O senhor tem hora marcada, sir? Perguntou a vó suave. — Tenho. — Seu nome, por favor? — Monsieur Hércule Poirot. O mordomo fez uma mesura e deu um passo atrás. Hércule Poirot entrou na casa. O mordomo fechou a porta atrás dele, mas ainda havia uma formalidade ante que as mãos habilidosas pegassem o chapéu e a bengala do visitante. — Queira me desculpar, sir. Devo lhe pedir uma carta. — Vagarosamente, Poirot retirou a carta dobrada de seu bolso e entregou-a ao mordomo. Este apenas deu uma ligeira olhadela e devolveu-a com a mesma em nova mesura. Hércule Poirot colocou-a de volta em seu bolso. Seu conteúdo era simples. — Northway House, W8. — Monsieur Hércule Poirot. — Caro senhor, o senhor Benedict Farley gostaria de ouvir sua opinião. Se lhe for conveniente, ele gostaria que o senhor visitasse o endereço acima amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite. — Atenciosamente, Hugo Cornworthy, secretário. — Pece. — Por favor. — Traga esta carta com o senhor. Habilidoso, o mordomo pegou o chapéu, a bengala e o sobretudo de Poirot e disse. — O senhor tem que ter a bondade de me acompanhar à sala do senhor Cornworthy. Subiu na frente à larga escadaria. Poirot seguiu, apreciando aqueles objetos d'art. De natureza tão opulenta e ostentosa, seu gosto artístico não era um tanto burguês. No primeiro andar, o mordomo bateu a uma porta. As sobrancelhas de Hércule Poirot levantaram-se ligeiramente. Foi a primeira nota distoante, porque os melhores mordomos não costumam bater à porta e, indubidavelmente, aquele mordomo era de primeira classe. Era, por assim dizer, a primeira sugestão do contato com as excentricidades de um milionário. Ele anunciou e, novamente, Poirot sentiu um desvio deliberado de comportamento ortodoxo. O cavaleiro que o senhor aguardava, sir, Poirot, entrou no aposento. Era uma sala de tamanho regular, mobiliada com bastante simplicidade e esmero. Arquivos, livros de consulta, duas espreguiçadeiras e uma grande e imponente escrivaninha coberta de papéis organizadamente relacionados. Os cantos da sala eram escuros, pois a única luz vinha de um grande abajur de cúpula esverdeada, próprio para a leitura que ficava numa mesinha ao lado do braço de uma das espreguiçadeiras. Sua localização era tal que o principal foco recaia em quem se aproximasse pela porta. Hércule Poirot piscou um pouco imaginando que a lâmpada devia ter pelo menos cento e cinquenta velas. Na poltrona assentava-se uma figura magra num roupão de retalhos, Benedict Farley. Sua cabeça era jogada para a frente numa atitude característica. O nariz pontudo sobressaindo como de um passarinho, uma crise de cabelos brancos como a de uma cacatua saltava de sua testa. Seus olhos brilhavam por detrás de lentes espessas, ao pescurcitar desconfiadamente o visitante. — Ei! — disse-lhe, finalmente sua voz era aguda e estridente, como um tom áspero. — Então o senhor é Hércule Poirot, hein? — As suas ordens! — respondeu Poirot educadamente, curvando-se como a das mãos no encosto da cadeira. — Sente-se, sente-se! — disse o velho impaciente. Hércule Poirot sentou-se recebendo o cheio todo o clarão da lâmpada. Por trás dele, o velho parecia analisá-lo com atenção. — Como é que eu vou saber que o senhor é Hércule Poirot, hein? — perguntou ele irritadamente. — Como é, hein? — Mais uma vez Poirot retirou a carta do bolso e entregou-a a Farley. — É! — admitiu o milionário de má vontade. — É a própria. — Foi que mandei Cornworth escrever. Dobrou-a e jogou-a de volta. — Então é o senhor, não é? — Com um pequeno aceno de mão, Poirot disse. — Garanto-lhe que não se decepcionará. Subtamente, Benedite Farley deu uma risadinha. — É o que diz o mágico antes de tirar o coelhinho da cartola. — Dizer isso faz parte do truque. O senhor sabe. Poirot não respondeu. — Falei, disse, subitamente. — Pensa que eu sou um velho desconfiado, hein? — Sou mesmo, não confio em ninguém. Esse é o meu lema. Não se pode confiar em ninguém quando se é rico. — Não, não vale a pena. — O senhor desejava, ensinou Poirot delicadamente, me consultar? — O velho fez que sim com a cabeça. — Exato. — Sempre compre o melhor. Esse é o meu lema. — Vá ao especialista e não meça ao preço. — O senhor perceberá, Monsi Poirot, que não lhe perguntei quanto cobra. Não vou perguntar. — Mande-me a conta depois. Eu não vou pechinchar. Aqueles bobalhões da quitanda pensaram que conseguiriam me vender ovos por doze e noventa, quando doze e setenta é o preço de tabela. Um bando de ladrões eu não vou ser roubado. — Mas quando um homem é uma autoridade em determinado assunto, é diferente eu lhe vale o dinheiro. Eu mesmo sou uma autoridade, disse isso. Hérgule Poirot não respondeu. Ouvia com atenção, a cabeça um pouco inclinada para o lado. Por trás do aspecto impassivo, ele estava consciente de uma sensação de desapontamento. Não conseguia determinar com exatidão até aquele momento se Benedito Farley era o esperado, ou seja, coincidia com a ideia popular que fazia dele mesmo, mas mesmo assim Poirot estava desapontado. Esse homem, disse para si mesmo aborrecido, é um charlatão. Não passa de um charlatão. Poirot conhecera outros milionários, homens excêntricos também, mas em quase todos os casos ele percebeu uma certa força, uma energia interior que inspirava a respeito. Se usassem um roupão de detalhe, seria porque gostava de usar um roupão assim. Mas o roupão de Benedito Farley, pelo menos, era a impressão que causava Poirot, era essencialmente um acessório teatral. E um homem em si era essencialmente teatral. Todas as palavras que dizia disso Poirot tinha certeza, eram apenas de efeito. Ele repetiu e impassivelmente o senhor, deseja-me consultar, senhor Farley. Subitamente os modos do milionário mudaram. Inclinou-se para a frente e sua voz baixou tanto de tom que mais parecia um coacho. Sim, sim. Gostaria de ouvir o que tem a dizer. O que acha? Procure uma autoridade assim que eu ajo. O melhor médico, o melhor detetive, ou um ou outro. Por enquanto, Monsier, não estou entendendo. Lateralmente, retrucou Farley. Ainda não comecei a contar. Inclinou-se para a frente mais uma vez e lançou uma pergunta súbita. O que é que o senhor sabe, Monsier Poirot, a respeito de sonhos? As sobrancelhas do homenzinho levantaram. O que quer que ele esperasse, não era nada daquilo. Quanto a isso, Monsier Poirot, recomendo-lhe o livro dos sonhos de Napoleão, ou os psicólogos mais atualizados da rua Harley. Benedict Poirot disse seriamente, já tentei os dois. Houve uma pausa, depois o milionário falou a princípio quase num sussurro, depois com uma voz cada vez mais alta e mais alta. É o mesmo sonho, noite após noite. Estou com medo, digo-lhe isso, estou com medo sempre mesmo. Estou sentado na minha sala, ao lado desta, sentado à minha mesa, escrevendo. Existe um relógio lá, olho para ele e vejo as horas, exatamente três horas e vinte e oito minutos. Sempre a mesma hora, entende? E quando vejo as horas, Monsier Poirot, sei que tenho que fazer aquilo. Não quero fazer, odeio fazer, mas sou obrigado. Sua voz tornara-se estridente. Sem se perguntar, Poirot perguntou. O que é que o senhor tem que fazer? Às três horas e vinte e oito minutos, disse Benedict Farley com a voz rouca, abro a penúltima gaveta à direita de minha escrivaninha, pego o revólver que tenho lá guardado, carrego-o e caminho para a janela. Depois, depois, sim. Benedict Farley disse num sussurro. Depois dou um tiro em mim mesmo. Silêncio. Poirot falou. É este o seu sonho? É. O mesmo todas as noites? É. E o que acontece depois que o senhor se mata? Eu acordo. Poirot balançou a cabeça vagarosamente, pensativamente. Só por curiosidade. O senhor guarda mesmo o revólver nessa gaveta específica? Guardo. Por quê? Sempre guardei, é bom estar preparado. Preparado para quê? Farley respondeu com irritação. O homem em minha posição tem de estar prevenido. Todos os homens ricos têm inimigos. Poirot não insistiu no assunto, permaneceu em silêncio, durante um ou dois minutos. Depois perguntou. Para que exatamente mandou me chamar? Vou lhe dizer. Antes de mais nada, consultei um médico. Três médicos para ser mais preciso. E aí? O primeiro me disse que era apenas uma questão de dieta. Era um senhor idoso. O segundo era um jovem, pertencente à escola moderna. Garantiu-me que tudo se relacionava a um determinado acontecimento que ocorreria em minha infância, aquela hora específica. Três e vinte e oito. E eu estou tão decidido, disse ele, a não se lembrar do acontecimento, que o simbolizo pela autodestruição. Essa foi a explicação dele. E o terceiro médico? Perguntou o Poirot. A voz de Benedito Farley tornou-se estridente de ódio. Era um jovem também. A teoria dele é absurda. Afirmou que no íntimo estou cansado da vida, que minha vida não é tão insuportável que, deliberadamente, desejo acabá-la. Mais uma vez, que reconhecer esse fato significaria, em essência, reconhecer que sou um fracasso. Recuso-me, quando acordado, a enfrentar a verdade, mas, ao dormir, todas as inibições são anuladas. Faço o que realmente desejo fazer. Dou um fim a mim mesmo. A teoria dele é que o senhor inconscientemente deseja se suicidar? Perguntou o Poirot. Benedito Farley gritou astradamente. Isso é impossível, é impossível. Sou absolutamente feliz. Tenho tudo o que quero. Tudo o que o dinheiro pode comprar é fantástico e inacreditável mesmo sugerir uma coisa dessas. Poirot olhou com interesse. Talvez alguma coisa nas mãos trêmulas, na estridência trêmula da voz que lhe tenha sugerido que é negativa, era veemente demais que a própria insistência era suspeita por si mesma. Contentou-se em dizer. E onde eu entro nisso, monsieur? Benedito Farley acalmou-se subitamente. Bateu enfaticamente com o dedo na mesa, ao seu lado. Existe uma outra possibilidade. E se o senhor for verdadeira, o senhor é o homem indicado para sabê-lo. O senhor é famoso, já resolveu centenas de casos. Casos fantásticos, impossíveis. O senhor saberia, se é que alguém sabe. Saberia o quê? A voz de Farley desceu a um sussurro. Suponhamos que alguém queira me matar. Poderia ser feito assim. Alguém poderia me fazer sonhar o mesmo sonho, noite após noite. Hipnose, o senhor diz? É. Hércule Poirot considerou a questão. Acho que seria possível, disse. Ele finalmente um médico saberia melhor. O senhor nunca resolveu um caso desse tipo? Não. Assim, nessas linhas, não. Está vendo onde eu quero chegar? Sou obrigada a ter mesmo sonho, noite após noite, depois, certo dia, a sugestão é forte demais para mim. E eu ajo em obediência a ela. Faço o que sonhei com tanta frequência que mato-me. Hércule Poirot abanou a cabeça vagalhosamente. O senhor acha que isso é possível? Perguntou Farley. Possível? Poirot abanou a cabeça. É o tipo de palavra que não gosto de usar. Mas, acha que é improvável. Bastante improvável. Benedito Farley murmurou. Foi o que o médico diz também, depois. A voz ficou cada vez estridente novamente e ele gritou. Mas por que é que eu tenho esse sonho? Por quê? Por quê? Hércule Poirot abanou a cabeça e Benedito Farley perguntou abruptamente. Tem certeza de que nunca viu nada semelhante em toda a sua experiência? Nunca. Era isso que eu queria saber. Poirot pegarreou delicadamente. O senhor me permite uma pergunta? O que é? O que é? Pergunte o que quiser. O senhor suspeita de quem esteja querendo lhe matar? Farley respondeu bruscamente. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas a ideia apareceu em sua cabeça, persistiu Poirot. Eu queria saber se havia alguma possibilidade. De acordo com a minha própria experiência, eu diria não. A propósito, o senhor já foi hipnotizado? Claro que não. O senhor acha que eu me presto a essas tolices? Então acho que se pode afirmar que sua teoria é definitivamente improvável. Mas o sonho? Caramba! O sonho! O sonho é sem dúvida alguma impressionante, disse Poirot pensativo. Fez uma pausa e depois prosseguiu. Gostaria de ver a cena deste trama. A mesa, o relógio e o revólver. Claro! Vamos até lá. Embrulhando-se no roupão, o velho fez menção de se levantar da cadeira depois, subitamente, como se lhe tivesse vindo algo à cabeça, voltou ao seu lugar. Não! Disse ele. Não há nada para ver lá. Já disse tudo o que tinha a dizer. Mas eu gostaria de ver pessoalmente. Não há necessidade, retrucou Farley. O senhor já me deu a sua opinião. Agora chega. Poirot deu de ombros como queira. Pôs-se de pé. Lamento o senhor Farley não ter podido lhe dar a assistência. Benedito Farley tinha os olhos fixos diante de si. Não quero confusão por aqui, grunhou ele. Já lhe disse os fatos. O senhor nada pôde deduzir deles, assunto encerrado. Pode me mandar sua conta pela consulta. Não tardarei em fazê-lo, respondeu o detetive secamente. Andou em direção à porta. Espere aí. O milionário chamou-o de volta. Aquela carta. Quero-a para mim. A carta de seu secretário? É. As sobrancelhas de Poirot levantaram-se, pôs a mão no bolso, retirou uma folha dobrada e entregou-a ao velho. Este examinou-a e colocou-a na mesa ao seu lado, com um laceno de cabeça. Mas uma vez Poirot dirigiu-se à porta e estava confuso. Sua mente ocupava-se em passar e repassar a história que acabara de ouvir. Ainda assim, no meio de sua preocupação mental, uma sensação aborrecida de que algo estava errado e importunava-o. E este algo dizia respeito a ele, não a Benedito Farley. Com a mão na maçaneta da porta, sua mente iluminou-se. Ele, Hércules Poirot, incorreram em erro. Entrou na sala mais uma vez. Mil perdões. Absorvido por seus problemas, cometi uma tolice. A carta que lhe entreguei por engano, pus a mão no meu bolso direito e não no esquerdo. O que significa? O que significa isso? A carta que acabei de lhe entregar, uma desculpa de minha lavanderia relativa ao tratamento dos meus colarinhos. Poirot sorria desculpando-se e vasculhou o bolso esquerdo. Aqui está a sua carta. Benedito Farley tomou a da mão dele resmungando. Ora, diabo, por que não presta mais atenção no que faz? Poirot recuperou a comunicação de sua lavanderia, desculpou-se imediatamente, mais uma vez e saiu da sala. Para um instante no patamar da escada, era espaçoso, bem diante dele havia um grande e velho canapé de carvalho em frente a uma mesa elástica. Na mesa havia revistas. Havia também duas poltronas e uma mesa com flores. Lembrou-lhe um pouco a sala de espera de um dentista. O mordomo encontrava-se no vestíbulo embaixo, aguardando-o para abrir a porta. Quer que eu chame um táxi, sir? Obrigado, a noite está agradável. Prefiro andar. Hércules Poirot parou um instante na calçada, esperando que o tráfego acalmasse um pouco, antes de atravessar aquela rua movimentada. Algumas rugas apareceram ali na testa. Não, disse para si mesmo. Não estou entendendo nada, nada faz sentido. É lamentável ter de admitir, mas eu, Hércules Poirot, estou absolutamente confuso. Isso foi o que poderia ser chamado de primeiro ato do drama. O segundo ato acontecia uma semana depois, e começou com o telefonema de um tal de Dr. John Stillingfield. Ele falou com uma notável ausência de decoro médico. É você, Poirot, seu bestalhão, quem fala aqui é Stillingfield. Olá, meu amigo, o que houve? Estou falando da Northway House, a casa de Benedict Farley. Ah é? Poirot começou a falar mais depressa e interessado. O que houve com o Sr. Farley? Farley está morto. Matou-se hoje à tarde. Houve uma pausa, depois o Farley disse, sei. Pelo que percebo, não está muito surpreso, sabe de alguma coisa, seu bestalhão? O que leva a crer isso? Bem, não se trata de nenhuma dedução brilhante, nem de telepatia, nem de nada do gênero. Encontramos uma nota de Farley dirigida a você, marcando o encontro, há cerca de uma semana atrás. Entendo. Tem um inspetor de polícia mansinho por aqui, é preciso ter cuidado, você sabe. Quando esse caso, se resolvem bater as botas. Pensei que você pudesse dar alguma luz ao caso. Se puder, seria bom dar uma chegada até aqui. Irei imediatamente. Ótimo, meu velho. Há algum despacho de encruzilhada, hein? Poirot limitou-se a repetir que iria imediatamente. Não quer abrir o jogo pelo telefone, está bem, até logo. Quinze minutos depois, Poirot estava sentado na biblioteca, uma sala baixa e comprida, nos fundos de Northway House, no andar térreo. Havia mais cinco pessoas no aposento. O inspetor Barnett, o doutor Stephen Fitt, a senhora Farley, viúva do milionário, Joanna Farley, sua única filha, e Hugo Cornworth, seu secretário particular. Destes, o inspetor Barnett era um homem discreto com aparência saudadesca e o doutor Stephen Fitt, cujas maneiras profissionais eram inteiramente diferentes de seu estilo telefônico, era um jovem de trinta anos alto e de rosto alongado. A senhora Farley era, obviamente, muito mais moça do que seu marido. Era uma mulher bonita, de cabelos escuros, tinha os lábios contraídos e seus olhos pretos não deixavam transparecer a menor emoção. Parecia estar sob total autocontrole. Joanna Farley tinha cabelos claros e rosto sardento, queixo e nariz preeminentes tinham sido visivelmente herdados de seu pai. Seu olhar era inteligente e esperto. Hugo Cornworth era um homem vistoso, impecavelmente vestido, parecia ser inteligente e eficaz. Depois dos cumprimentos e apresentações, Poirot narrou, simples e claramente, as circunstâncias de sua visita. E a história que Benedito Farley lhe contara não pôde se deixar e se queixar de falta de interesse. — É a história mais extraordinária que já ouvi — disse o inspetor. — Um sonho, hein? A senhora sabia de alguma coisa? A esse respeito, senhora Farley. Ela inclinou a cabeça. Meu marido havia mencionado qualquer coisa. Ele andava muito perturbado. Eu disse a ele que era indigestão à dieta dele. O senhor sabe, era muito peculiar. E sugeri que ele procurasse o doutor Stephen Fitt. O jovem abanou a cabeça. Não me consultou. Segundo a história de Monser Poirot, imagino que tenha ido à rua Harley. — Gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto, doutor — disse Poirot. O senhor Farley me disse que consultaram três especialistas. O que acha das teorias que eles apresentaram? Stephen Fitt franziu a testa. É difícil dizer. É preciso levar em consideração o que ele não disse e o fogo que ele exatamente ouviu. Foi uma interpretação de um leigo. Você quer dizer que ele usou o jargão errado? Não é bem isso. Quero dizer que os fatos que lhe foram expostos em termos profissionais... Ele entendeu o significado com ligeira distorção e depois transmitiu-os em sua própria linguagem de forma que ele me disse e não foi exatamente o que os médicos disseram. Em resumo, é isso. Ele compreendeu tudo ligeiramente errado, se é que me entende. Poirot assentiu com a cabeça, pensativo. — Alguém sabe quais foram os médicos consultados? — perguntou ele. A senhora Farley abanou a cabeça e Joanna Farley observou. Nenhum de nós tem a menor ideia de que ele houvesse consultado ninguém. — Ele falou com você a respeito do sonho? — perguntou Poirot. A moça abanou a cabeça. — E com o senhor? — Sr. Cornworthy. — Não. Ele não me disse absolutamente nada. Escrevi-lhe a carta que ele editou, mas não fazia ideia porque desejava consultá-lo. Pensei que poderia ter alguma coisa a ver com irregularidades nos negócios. Poirot perguntou. — E quanto aos fatos concretos, soube a morte do Sr. Harley? O inspertor Bernard olhou interrogativamente para a senhora Farley e para o doutor Stephen Fitt e tomou para si o papel do relator. O Sr. Farley tinha o hábito de trabalhar em sua própria sala. No primeiro andar, todas as tardes. Pelo que entendia, havia um grande negócio em perspectiva. Ele olhou para Hugo Cornworthy, que disse — Companhias de ônibus consolidadas. Com relação a isso, prosseguiu o inspertor Bernard, o Sr. Farley concordou em dar uma entrevista a dois jornalistas. Muito raramente ele fazia coisas desse tipo. Apenas uma vez em cada cinco anos, se não me engano. Os dois repórteres, então, um da Associated News Group e outro, da Amalgam Press Sheets, chegaram às 13h15, conforme o combinado. Esperaram no primeiro andar, do lado de fora da sala do Sr. Farley, onde costumavam esperar as pessoas que tinham encontro marcado com ele. Às 13h20, chegou o mensageiro das companhias de ônibus consolidadas com os documentos urgentes. Entrou no quarto do Sr. Farley e entregou-lhe os documentos. O Sr. Farley acompanhou-o até a porta de lá, disse aos dois jornalistas, — Lamento fazê-los esperar, cavalheiros, mas tenho que resolver os negócios urgentes. Serei o mais breve possível. Os dois cavalheiros, o Sr. Adams e o Sr. Studdart, garantiram que esperaria um momento mais conveniente. Ele voltou ao quarto, fechou a porta e não foi mais visto com vida. — Continue — disse Poirot. — Pouco depois das quatro horas, prosseguiu o inspetor. O Sr. Cornworth saiu do seu próprio aposento, que fica ao lado do Sr. Farley, e surpreendeu-se ao ver dois repórteres ainda esperando. Queria que o Sr. Farley assinasse umas cartas, e achou que seria conveniente lembrar-lhe que os dois cavalheiros ainda estavam esperando. Então entrou na sala do Sr. Farley, e que, para sua surpresa, a princípio não o viu e pensou que o quarto estivesse vazio. Depois avistou uma bota atrás da escrivaninha, que fica diante da janela. Dirigiu-se rapidamente para lá e descobriu que o Sr. Farley, morto com um revólver ao seu lado. O Sr. Cornworth saiu apresadamente de seu quarto e mandou o mordomo telefonar para o Dr. Stillingfield. Seguindo o conselho do médico, o Sr. Cornworth também informou a polícia. — Alguém ouviu o tiro? — perguntou Poirot. — Não. Há muito barulho de tráfego por aqui e a janela da rua estava aberta. Com tantos caminhões e buzinas, é pouco provável que se ouvisse alguma coisa. Poirot balançou a cabeça pensativo. — A que horas, aproximadamente, ele morreu? — perguntou. — Examinei o corpo que cheguei aqui — respondeu o Dr. Stillingfield. — Ou seja, às quatro e trinta e dois. O Sr. Farley já estava morto há pelo menos uma hora. A expressão de Poirot era bastante grave. De forma que é possível que a morte tenha ocorrido na hora que ele mencionou, ou seja, três horas e vinte e oito minutos. — Exatamente — respondeu Stillingfield. — Alguma impressão digital no revólver? — Sim, as dele. E o revólver em si? O inspetor retomou a narração. Era o que ele guardava na penúltima gaveta à direita de sua escrivaninha, conforme ele lhe disse. A Sra. Farley identificou-a definitivamente. Além do mais, o Sr. Entende, há apenas uma entrada para a sala, a porta que dá para o patamar. Os dois repórteres estavam sentados bem em frente à porta e julharam que ninguém entrou lá, entre o momento que o Sr. Farley falou com ele e o que o Sr. Cornward entrou na sala pouco depois das quatro. De forma que tudo leva a crer que o Sr. Farley tenha se suicidado. O inspetor Berneff sorriu ligeiramente. Não haveria a menor dúvida, não ser por um aspecto. — E qual é? — A carta que lhe escreveu. — Poirot sorriu também. — Entendo. Onde Hércules Poirot se encontra, imediatamente surge a suspeita de crime. — Precisamente, disse o inspetor com secura. Entretanto, depois que o Sr. esclareceu a situação, Poirot interrompeu. — Um minutinho. Voltou-se para a Sra. Farley. — Seu marido já fora hipnotizado? — Nunca. — Costumava ler alguma coisa sobre hipnotismo? Interessava-se pelo assunto? — É lá no meu cabeça. — Creio que não. — Subitamente perdeu o autocontrole. — Aquele sonho horrível. Que coisa sinistra. Ele teve aquele sonho noite após noite e depois é como se estivesse sendo acuado até a morte. Poirot lembrou-se das palavras de Benedict Farley. — Faça o que realmente desejo fazer. Dou um fim a mim mesmo. — Ele falou. — Alguma vez lhe ocorreu que seu marido pudesse ser tentado a dar cabo da própria vida? — Não. — Pelo menos. Às vezes ele era esquisito. A voz de Jonah Farley fez-se ouvir clara e sarcasticamente. — Papai nunca teria se matado. — Cuidava bem demais de si mesmo. — O doutor Stilinfit falou. — Não são as pessoas que ameaçam o sessuidar, as que geralmente o fazem, sabe, senhorita Farley? É por isso que, às vezes, certos suicídios parecem inexplicáveis. Poirot pôs-se de pé. — Permita-me, perguntou ele, que eu veja o aposento onde ocorreu a tragédia. — Certamente, doutor Stilinfit. O médico acompanhou Poirot ao primeiro andar. A sala de Benedict Farley era bem maior do que a do secretário que ficava ao lado. Era luxuosamente imobilhada, com confortáveis poltronas cobertas de couro, um tapete bastante felpudo e uma escrivaninha de tamanho colossal. Poirot passou por trás dela, onde havia uma mancha escura no tapete junto à janela. Lembrou-se das palavras do milionário. — Às três horas e vinte e oito minutos, abro a penúltima gaveta à direita da minha escrivaninha, pego o revólver que tenho lá guardado, carrego-o e caminho para a janela e depois. Depois vou um tiro em mim mesmo. Balançou a cabeça vagarosamente e depois disse. — A janela estava aberta, sim? — Estava, mas ninguém pode ter entrado por aqui. Poirot pôs a cabeça para fora. Não havia parapeito, peitorio ou encanamento. Nem mesmo um gato poderia ter acesso por ali. Do lado oposto havia uma parede nua de fábrica, uma parede vazia, sem janelas. Stilinfit falou. — Lugar engraçado para um sujeito rico fazer dele seu escritório com essa vista. É como se estivesse olhando para o muro de uma prisão. — É — disse Poirot. Pôs a cabeça para dentro e olhou fixamente para aquela vastidão de tijolos sólidos. — Eu acho — prosseguiu ele — que esta parede é importante. Stilinfit olhou-o curiosamente. — Você quer dizer psicologicamente? Poirot encaminhada-se para a escrivaninha, negligentemente pelo menos assim parecia, pegou uma Atenas fantográfica, pressionou o cabo e Atenas esticou por completo, delicadamente Poirot levantou com ela um fósforo queimado ao lado de uma cadeira a um metro de distância e depositou-o com cuidado na cesta de papéis. — Quando você acaba de brincar com esse negócio? — falou Stilinfit irritado. Hércule Poirot murmurou. Uma invenção engenhosa e colocou Atenas em cima da mesa. Depois perguntou onde estava a senhora e a senhorita Farley na hora do... da morte. A senhora Farley estava descansando em seu quarto no andar de cima e a senhorita Farley estava pintando em seu estúdio no topo da casa. Hércule Poirot tamburilou negligentemente com os dedos na mesa depois de um ou dois minutos. Depois falou. — Gostaria de ver a senhorita Farley. — Você poderia pedir a ela para vir aqui um instantezinho? — Pois não. Stilinfit olhou-o com curiosidade e saiu. Logo depois a porta se abriu e Joana Farley entrou. — Será que me permite, Mademoiselle, que lhe faça algumas perguntas? Ela olhou com frieza. — Por favor, pergunte o que quiser. A senhorita sabia o que seu pai guardava um revólver na escrivaninha? — Não. — Onde se encontravam a senhorita e sua mãe, ou melhor, a madrasta, não é mesmo? — É. Luiz é a segunda esposa de meu pai. É apenas oito anos mais velha que eu. — O que o senhor estava dizendo? — Onde estavam vocês na quinta-feira da semana passada? Quinta-noite, melhor dizendo. Ela pensou durante um ou dois minutos. — Quinta-feira, deixe-me ver. — Ah, já sei. Tínhamos ido ao teatro. Fomos ver o Cachorrinho Rio. Seu pai não quis acompanhá-las? Ele nunca ia ao teatro. O que ele costumava fazer à noite? Sentava aqui e lia. — Não era um homem muito social? A moça olhou diretamente. — Meu pai — disse ela — tinha uma personalidade particularmente desagradável. Ninguém que convivesse de perto com ele podia gostar dele. — Essa mademoiselle é uma afirmação muito franca. — Estou economizando o seu tempo, Monsier Poirot. Percebo muito bem onde o senhor quer chegar. Minha madrasta casou-se com meu pai por dinheiro. Eu moro aqui porque não tenho dinheiro para morar em outro lugar. Há um rapaz com quem desejo me casar, um rapaz pobre. Meu pai me fez com que ele perdesse o emprego. Ele queria que eu fizesse um bom casamento, entende? É muito simples. Uma vez que sou sua herdeira. — A fortuna de seu pai passou para a senhorita. — Passou! Quer dizer. Ele deixou para Luiz, minha madrasta, 250 mil livres de impostos, além de algumas doações, mas o resto da herança é meu. Ela sorriu subitamente, de forma que o senhor percebe que tinha todos os motivos para desejar a morte de meu pai. — Percebo, mademoiselle, que herdo a inteligência de seu pai. Ela falou pensativa. Papai era inteligente. Sentia-se que ele tinha força, poder de comando, mas tudo se tornara árido, amargo. Não havia um pingo de humanidade. — Poirot falou baixinho. — Mon dieu. — Mas que grande imbecil eu sou. Joanafalei dirigiu-se para a porta. Mais alguma pergunta? — Duas perguntinhas. — Essa tenaz aqui. Ele pegou a tenaz pantográfica. — Ficava sempre em cima da mesa? — Ficava. Papai usava-a para pegar as coisas. Não gostava de se abaixar. — Mais uma pergunta. A vista de seu pai era boa? — Ela encarou. — Oh, não! Ele não via nada. Quer dizer, não enxergava sem óculos. Tinha a vista ruim desde menino. E com os óculos? — Aí? — Aí ele enxergava bem, é claro. Ele conseguia ler jornais e letras miúdas? — Ah, sim. — É só, mademoiselle. Ela saiu do aposento e Poirot murmurou. — Que estupidez da minha. Estava aqui o tempo todo, bem diante do meu nariz, e justamente por estar tão perto, não consegui ver. Inclinou-se pela janela mais uma vez, e lá embaixo, na passagem estreita entre a casa e a fábrica, avistou um pequeno objeto escuro. Hérgio Poirot balançou a cabeça satisfeito e desceu a escada novamente. Os outros ainda estavam na biblioteca e Poirot dirigiu seu secretário. — Gostaria, Sr. Corbvort, de mim, contassem detalhes as circunstâncias exatas? — Do chamado que o Sr. Farley dirigiu a mim? — Quando, por exemplo, o Sr. Farley editou a carta? — Na tarde de quarta-feira, às cinco e trinta, se não me falha a memória. — Havia alguma recomendação especial para enviá-la? — Ele mandou que eu mesmo pusesse no correio. — E o Sr. o fez? — Fiz. — Ele fez alguma recomendação especial ao mordomo para quando eu chegasse? — Fiz. — Pediu que eu dissesse a Holmes. — Holmes é o mordomo. — Chegaria um cavaleiro às nove e meia. Holmes deveria perguntar-lhe o nome. Deveria também pedir para ver a carta. — Preucações um tanto peculiares, não acha? — Cornvort deu de ombros o Sr. Farley. — Disse ele cuidadosamente, era um homem um tanto peculiar. — Alguma outra recomendação? — Sim. Ele me disse que eu poderia sair à noite. — O Sr. saiu? — Saí. Logo depois do jantar, fui ao cinema. A que horas voltou? Entrei em casa às onze e quinze. — O Sr. ainda viu o Sr. Farley aquela noite? — Não. — E ele não contou no assunto na manhã seguinte? — Não. Poirot fez uma breve pausa, depois prosseguiu. — Quando eu cheguei, não fui levado à sala do Sr. Farley. — Não? — Ele me pediu para dizer a Holmes para levá-lo à minha sala. — Por que razão o Sr. sabe? — Cornvort abanou a cabeça. — Jamais questionei nenhuma das ordens do Sr. Farley, disse ele secamente. Se eu o fizesse, ele se ressentiria. — Ele costumava receber os visitantes na própria sala? — Geralmente, mas nem sempre. Às vezes recebia-os na minha sala. — Alguma razão para isso? O Gukorn volte e refletiu. — Não. Não criei. Na verdade, nunca pensei nisso. Dirigindo-se à Sr. Farley, Poirot perguntou. — A senhora me permite que chame o seu mordomo? — Naturalmente, Mons. Poirot. — Muito correto, muito cortês. Holmes atendeu ao chamado. — A senhora me chamou, madame? A senhora Farley indicou com um gesto. Holmes voltou-se educadamente. — Pois não, sir? — Pois eram as recomendações, Holmes, na noite de quinta-feira, quando estive aqui. Holmes me garreou e respondeu. Depois do jantar, o Sr. Cornvort me disse que o Sr. Farley aguardava um certo Sr. Hércules por a rua às nove e meia. Eu deveria verificar o nome do cavaleiro, confirmando a informação ao dar uma olhada na carta. Depois, deveria levá-lo à sala do Sr. Cornvort. — Também lhe pediu para bater à porta? Uma expressão de desagrado passou pelo rosto do mordomo. — Era uma das ordens do Sr. Farley. Eu deveria bater sempre à porta quando trouxesse visitante. Visitantes a negócios, melhor dizendo, acrescentou. — Ah, isso me intrigou. Você recebeu mais alguma recomendação a meu respeito? — Não, sir. — Quando o Sr. Cornvort disse o que acabei de repetir para o Sr., ele saiu? — Que horas eram? — Dez para as nove, sir. — Você viu o Sr. Farley depois disso? — Vi, sir. Levei um copo de água quente, como de costume, às nove horas. — Ele estava na sala dele ou na do Sr. Cornvort? — Na sala dele, sir. — Percebeu alguma coisa estranha na sala? — Estranha? — Não, sir. — Onde estavam a Sra. e Sra. e Sra. e Sra. e Sra. Farley? — Tinham ido ao teatro, sir. — Obrigado, Holmes. Está ótimo. Holmes curvou-se e saiu da biblioteca. Poirot voltou-se para a viúva do milionário. Mais uma pergunta, Sra. Farley. Seu marido tinha boa visão? — Não. Não sem óculos. — Ele era muito míope? — Ah, era sim. Era praticamente inválido sem os óculos. — Ele tinha muitos óculos? — Tinha. — Ah, disse Poirot e recostou-se. — Acho que com isso o caso está encerrado. Houve um silêncio na sala. Todos olhavam o homizinho, que ali estava sentado complacentemente acariciando o bigode. No rosto do inspetor havia perplexidade. O doutor Stillingfield tinha a testa franzida, e Cornworth simplesmente olhava sem compreender. A Sra. A Sra. Farley tinha um olhar perdido, completamente atônita, e Joana Farley parecia ansiosa. A Sra. Farley quebrou o silêncio. — Não compreendo, Mons. E Poirot. A voz dela era irritada. — O sonho? — Sim, disse Poirot. Aquele sonho era muito importante. Eu nunca acreditei em nada sobrenatural. Mas agora, sonhar antecipadamente, noite após noite... — É extraordinário, disse Stillingfield. Extraordinário. Se não tivéssemos sua palavra, Poirot, se você não tivesse ouvido diretamente da boca daquela besta... Ele tossia embaraçado e prosseguiu retomando sua atitude profissional. — Perdão, senhora Farley. Se o senhor Farley em pessoa não tivesse contado aquela história... — Exatamente, disse Poirot. Seus olhos, que estavam entreabertos, arregalaram-se subitamente. Estavam muito verdes. Se Benedict Farley não tivesse me contado... Fez uma breve pausa percorrendo com os óculos o círculo de rostos inexpressivos. Existem certas coisas, vejam, senhores, que aconteceram naquela noite que me deixaram confuso. Mas não consegui explicá-lo. Em primeiro lugar, por que fez tanta questão para que eu trouxesse aquela carta comigo? — Identificação, sugeriu Cornworth. — Não, não, meu caro rapaz. Na verdade, essa ideia é ridícula demais. Deve haver uma razão mais forte. Porque o senhor Farley não só pediu que eu a trouxesse, como também exigiu definitivamente que eu a deixasse aqui. E, lendo mais, ela nem mesmo foi destruída. Foi encontrada entre seus papéis hoje à tarde. Por que aguardou-a? Ouviu-se a voz de Joana Farley. Ele queria, caso lhe acontecesse algo, que os fatos de seu estranho sonho se tornassem conhecidos. Poirot balançou a cabeça em assentimento. — A senhorita é astuta, mademoiselle. Deve ter sido esta. Só pode ter sido a razão pela qual a quarta foi guardada. Quando o senhor Farley morresse, a história daquele estranho sonho deveria ser contada. O sonho era muito importante. Aquele sonho, mademoiselle, era vital. Abordarei agora para seguir ele o segundo ponto. Depois de ouvir a história, pedi ao senhor Farley que mostrasse minha escrivaninha um revólver. Ele parecia estar prestes a se levantar e subitamente se acusou. Por que se acusou? Dessa vez não houve resposta. Farei a pergunta de outra maneira. O que havia na sala ao lado que o senhor Farley não queria que ouvisse? Silêncio ainda. — Sim — disse Poirot. — Essa é difícil. Assim, ainda havia alguma razão premente que fez com que o senhor Farley me recebesse na sala de seu próprio secretário e se recusasse categoricamente a levar-me à sua própria sala. Havia alguma coisa naquela sala que eu não podia ver em hipótese alguma. E agora chegamos à terceira coisa inexplicável que aconteceu naquela noite. O senhor Farley, quando eu estava de saída, pediu-me que lhe entregasse a carta que recebera. Por engano, entreguei-lhe um comunicado de minha lavanderia. Ele olhou-o e colocou-o na mesa ao seu lado. Pouco antes de sair da sala, descobri meu erro e retifiquei-o. Depois disso, deixei-lhe a casa e, confesso, sentia-me totalmente perdido a história toda. Essencialmente, o último incidente parecia-me deveras inexplicável. Ele olhou um por um. — Os senhores não percebem? — Stenefit falou. — Não consigo entender onde sua lavanderia entra nisso, Poirot. Minha lavanderia, explicou Poirot, foi muito importante. — Aquela maldita mulher que arruina meus colarinhos foi pela primeira vez em toda a sua vida de alguma utilidade para alguém. — Certamente, os senhores percebem. — É tão óbvio. O senhor Farley deu uma olhada na comunicação. Uma única olhadela ter-lhe amostrado que aquela era a carta errada. No entanto, ele não notou. Por quê? Porque não pôde vê-la direito. O inspetor Barnett falou bruscamente. — Ele estava sem óculos? Hércule Poirot sorriu. — Não — disse ele. — Ele estava de óculos. E é isso que torna a coisa tão interessante. Inclinou-se para a frente. O sonho do senhor Farley era muito importante. Ele sonhava, vejam, os senhores, que se suicidava. E pouco depois, realmente, suicidou-se. Ou melhor, estava sozinho numa sala, onde foi encontrado com um revólver ao seu lado e ninguém entrou ou saiu da sala no momento em que ele se matou. — O que significa isso? — Significa, não é mesmo, que só pode ter sido suicídio. — É — disse Stephen Fitt. Hércule Poirot arroba na cabeça. Pelo contrário, foi um crime. Um crime invulgar e planejado com muita inteligência. Novamente, inclinou-se para a frente, tamborilando na mesa, os olhos verdes e brilhantes. — Por que o senhor Farley não permitiu que eu entrasse em sua sala naquela noite? O que havia lá dentro, em que eu estava proibido de ver. Eu acho, meus amigos, que lá se encontrava, Benedito Farley, em pessoa. Ele sorriu para os rostos perplexos. — Sim, sim. Não estou dizendo nenhum absurdo, porque o senhor Farley, com quem eu estava falando, não pôde perceber a diferença entre duas cartas totalmente distintas. Por que, mes amis, era um homem com vista anormal, usando óculos com lentes fortíssimas. Aqueles óculos tornaria uma pessoa de vista anormal, praticamente cega. Não é mesmo, doutor? — É isso mesmo. — É claro — murmurou Stanley Fitt. — Por que, ao conversar com o senhor Farley, tive a impressão de conversar com um charlatão, com um ator representando um papel? — Considerem o ambiente. A sala meio escura, a lâmpada esverdeada, impedindo que eu enxergasse direito a figura na cadeira. O que eu vi? O famoso roupão de retalhos, o nariz pontudo, falsificado com a massa própria para isso, a crista de cabelos brancos, as lentes poderosas, escondendo os olhos. Que provas temos de que o senhor Farley realmente sonhou aquilo? Apenas a história que me contou e a palavra da senhora Farley. — Que provas temos que o senhor Farley guardava o revólver na escrivaninha? Novamente, apenas a história que me contou e a palavra da senhora Farley. Duas pessoas planejaram essa fraude, a senhora Farley e Hugo Convorte. Convorte escreveu minha carta, deu instruções ao mordomo, saiu ostensivamente para o cinema, mas entrou de novo e imediatamente, com uma chave, subiu para sua sala, fantasiou-se e representou o papel de Benedito Farley. — E agora chegamos à tarde de hoje, eis que surge a oportunidade que o senhor Convorte aguardava. Existem duas testemunhas no patamar para jurar que ninguém entra ou sai da sala do senhor Farley. Convorte espera por um momento em que o tráfego se torne mais intenso. Depois inclina-se para fora de sua janela e, com a tenaz pantográfica que furtava da mesa da sala ao lado, segura um objeto diante da janela daquela sala. Benedito Farley chega à janela, Convorte recolhe a tenaz rapidamente, e quando Farley olha para fora com os caminhões passando na rua, Convorte atira nele com um revólver que já estava preparado. Lembre-se que em frente existe uma parede nua. Ninguém poderá testemunhar o crime. Convorte deixa passar mais de meia hora, depois reúne alguns papéis, esconde a tenaz e o revólver no meio deles, passa pelo patamar e entra na sala ao lado. Recoloca a tenaz na escrivaninha, deixa ali o revólver, depois de marcá-lo com os dedos do morto, e sai apressadamente com a notícia do suicídio do senhor Farley. Dá um jeito para que a carta que me mandou seja encontrada, para que eu chegue com a minha história, a história de que eu vi dos lábios do próprio senhor Farley, de seu sonho extraordinário, a estranha compulsão que sentia para se matar. Alguns crédulos discutirão a teoria da hipnose, mas o resultado final confirmará sem dúvida que a mão que segurou, o revólver, era a do próprio senhor Farley. Os olhos de Poirot dirigiram seu rosto à viúva. Ela notou uma satisfação e um desânimo, a palidez mortal, o pavor cego. No fim de tudo, concluiu ele gentilmente, o final feliz seria alcançado. Duzentos e cinquenta mil e dois corações que batem num só compasso. John, Serefite, médico e Hérgio e Poirot caminhavam de um lado, da Northway House. À direita havia um paredão da fábrica e, acima deles, à esquerda, havia as janelas de Benedito Farley e Diogo Cornuvorth. Hérgio Poirot parou e pegou um pequeno objeto, um gato preto empalhado. — Vá lá! — disse ele. Foi isso que Cornuvorth segurou com o Atenas diante da janela de Farley. — Você está lembrado que ele odiava gatos? — Naturalmente, correu para a janela. — Por que diabos? Cornuvorth não veio aqui pegá-lo depois. — Como? — Se fizesse isso, seria definitivamente suspeito. Afinal de contas, se esse objeto fosse encontrado aqui, o que se poderia pensar? — Que alguma criança andou por essas bandas e deixou-o cair. — É — disse Steerenfield, com um suspiro. — Isso é provavelmente. Era o que pensaria em uma pessoa qualquer, mas não o velho Hércules. — Sabe de uma coisa, velhinho? Até o último minuto pensei que você estivesse querendo chegar a alguma teoria sutil de crime sugestionado. — Pretenciosa e psicológica. — Posso que aqueles dois pensaram a mesma coisa? — Uma boa bisca a Farley. — Caramba, como ela se destemperou! Cornuvorth poderia ter se livrado dessa se ela não tivesse ficado estérica e nem tentado estragar sua beleza avançando para cima de você com as unhas. — Consegui segurá-la bem na hora. Ele fez uma pausa e depois disse. — Gostei da garota. Corajosa. Sabe, e tem cabeça. Será que eu passaria por caçador de fortunas se fizesse uma investida para cima dela? — Tarde demais, meu amigo. Já existe alguém. Surler Tapes. A morte do pai abriu-lhe as portas da felicidade. — Mudando de assunto. Ela tinha uma boa razão para dar cabo daquele pai desagradável. — Razão e oportunidade não são o bastante — replicou Poirot. — É preciso que tenha o temperamento assassino. — Fico imaginando se você seria capaz de cometer um crime, Poirot — disse Stillingfield. — Aposto que você sairia bem. Na verdade, seria fácil demais para você. — Quer dizer, nem valeria a pena por não ter a menor chance de dar errado. — Essa — disse Poirot — é uma ideia tipicamente inglesa. PASTA 6 A extravagância de Grinshaw 1 Os dois homens contornaram a sebe. — Bem, chegamos. — Raymond Hest disse. — É isso aí. — Auris Blinder inspirou profunda e apreciadoramente. — Mas que maravilha, meu caro! — ele exclamou. Sua voz levou-se num grito estridente de prazer estético, depois baixou de tonalidade para expressar uma estupefação respeitosa. — É inacreditável. Não existe. Uma das melhores peças da época. — Achei que você gostaria. — Raymond retrucou complacentemente. — Gostar, meu caro? — Auris não conseguiu exprimir-se. Desafivelou a correia de sua câmera e dela se ocupou. — Esta será uma das preciosidades de minha coleção. — Falou alegremente. — Você não acha que é bastante divertido ter uma coleção de monstruosidades? — Tive essa ideia sete anos atrás, quando estava tomando banho. — Encontrei minha última peça rara verdadeira no Campo Santo, em Genova. — Mas acredito sinceramente que esta ali seja superior. — Como se chama? — Não tenho a mínima ideia. — Raymond respondeu. — Será que tem um nome? — Deve ter. A verdade é que, por essas bandas, só nos referimos a ela como a extravagância de Grinshaw. — É o nome do homem que a construiu? — É. Em 1860 ou 70, por aí na época, só se falava nisso por aqui. Jovem paupérrimo, que obtivera enorme prosperidade a opinião das pessoas da cidade de Witsh, quanto ao motivo que o levou a construir essa casa. Tanto pode ter sido simplesmente por possuir dinheiro em demasia, ou por intuito de impressionar seus credores. — Nesse último caso não surgiu efeito. Foi a falência ou andou por aí. — Daí o nome da extravagância de Grinshaw. A câmera de Horace deu-me estalido. — Pronto, disse com satisfação. Lembre-me de mostrar-lhe o número 310 da minha coleção. Uma incrível moldura de lareira feita de mármore no estilo italiano. E olhando para a casa, continuam. Não posso imaginar como o Sr. Grinshaw idealizou tudo. — De certa maneira, é bastante óbvio, disse Raymond. Depois, por azar, parece ter viajado pelo horizonte. A influência do Taj Mahal é nítida. Gosto bastante da ala com estilo mourisco e dos vestígios do palácio veneziano. É de se admirar que ele tenha conseguido um arquiteto para executar tais ideias. Raymond deu de ombros. — Penso que não houve dificuldade quanto a isso, ele disse. Provavelmente, o arquiteto se aposentou com uma boa renda enquanto o pobre Grinshaw faliu. — Poderíamos dar uma olhadela do outro lado? Perguntou Horace. — Ou é proibido? — Lógico que é proibido, disse Raymond. Mas não acredito que isso tenha qualquer importância. Virou-se em direção à esquina da casa e Horace saltitou atrás dele. — Mas quem mora aqui? Órfãos ou turistas? Não pode ser uma escola, pois não há local para recriação, nem tão pouco sinais de eficiência enérgica. — Oh, um dos Grinshaw ainda mora aqui, disse Raymond. Sobre os ombros. A casa, propriamente dita, não se perdeu com a falência. O filho do velho Grinshaw a herdou. Ele era um tanto quanto Panduri morava aqui num cantinho da casa. Jamais gastou um centavo. Provavelmente nunca teve um níquel para gastar e sua filha mora aqui agora. Uma velha dama muito excêntrica. À medida que falava, Raymond congratulava-se por ter se lembrado de extravagância de Grinshaw, com o intuito de distrair seu hóspede. Seus críticos literários sempre declaravam ter muita vontade de passar o fim de semana no campo, e comumente achavam a vida campestre extremamente monótona quando ela a desfrutavam. Amanhã, haveria os jornais de domingo e, por hoje, Raymond Hest felicitava-se por ter sugerido uma visita. A extravagância de Grinshaw, o que enriqueceria a coleção de monstruosidades, bastante conhecida de Horace Bindler. Deram a volta na esquina da casa e depararam-se com um gramado abandonado. Em um canto deste havia um grande jardim pedregoso, artificial, inclinando-se sobre ele uma figura cuja visão fez com que Horace excitadamente agarrasse o braço de Raymond. — Meu caro! — exclamou. — Você está vendo o que ela está usando? — Um vestido estampado de ramos de flores, exatamente como uma empregada doméstica, quando as havia. Uma das minhas gratas recordações de menino é ter passado uns tempos numa casa de campo, onde uma empregada de verdade acordava-me de manhãzinha usando um vestido estampado que fazia um barulhinho característico e uma touca. — Sim, meu jovem, uma touca de verdade. Musserina com fitas. Não, talvez fosse a copeira que usasse as fitas. Bem, de qualquer maneira, era uma empregada de verdade e entrava no quarto carregando uma enorme vasilha de latão, cheia de água quente. — Que dia extraordinário estamos tendo hoje! A figura de vestido estampado endiretou-se e virou-se para eles. Uma colher de pedreiro na mão era uma figura bastante surpreendente. Mechas despenteadas de um cinza ferroso caíram-lhe sobre os ombros e um chapéu de palha muito parecido com os usados pelos cavalos na etalha enterrado em sua cabeça. O vestido estampado, que usava, ia até quase os tornozelos. Olhos argutos, no rosto não muito limpo, de pele ressecada, examinaram os dois avaliadoramente. — Peço-lhes desculpas pela invasão, senhorita Grinchal. — Raymond Hest disse, enquanto caminhava-se em sua direção, mas o senhor Bindler, que estava passando uns dias comigo, Horace fez uma mensura e tirou o chapéu. — Tem grande interesse em história antiga e, bem, construções requintadas. Raymond Hest expressou-se com facilidade um escritor famoso, quem sabe, de que há uma celebridade que pode se atrever a fazer coisas que as outras pessoas não se atreveriam. A senhorita Grinchal arguiu os olhos às suas costas com uma exuberante casa espalhada pelo terreno. — É realmente uma bela casa, disse com admiração. — Meu avó construiu, antes de eu ter nascido, é claro. Dizem que o desejo dele era espantar os moradores aqui. — Acredito piamente que eles o surpreenderam bastante, senhora. — Horace Bindler comentou. — O senhor Bindler é um crítico literário de renome, disse Raymond Hest. Evidentemente, em a senhorita Grinchal, não sentia o menor respeito pelos críticos literários, pois não teve nenhuma reação. — Considero-a, disse a senhora Grinchal, referindo-se à casa, como um monumento à genialidade de meu avô. — Uns bobalhões vêm aqui e me perguntam por que não a vendo e vou morar no apartamento. — O que eu faria no apartamento? — Aqui é o meu lar e é aqui que eu moro, disse a senhorita Grinchal. Éramos três. Laura casou-se com um cura. Papai negou-lhe a lhe dar dinheiro alegando que os curas não eram mundanos. Ela morreu ao dar à luz. O bebê morreu também. Nitty fugiu com o professor de equitação. Papai naturalmente desertou-a. Sujeito bonito, o Harry Fletcher. Mas não prestava. — Não pense que Nitty foi feliz com ele. De qualquer modo, ela viveu pouco. — Tiveram um filho. De vez em quando ele me escreve, mas é lógico que ele não é Grinchal. Sou a última dos Grinchals. Indireitou-se os ombros com um certo orgulho e ajustou outra vez a posição de seu chapéu de palha. Depois, viraram-se e disse rapidamente. — Sim, a senhora Grasshell. O que deseja? Perto deles, vindo da casa, via-se uma mulher que, se comparada à senhorita Grinchal, era ridiculamente diferente. A senhora Grasshell tinha os cabelos azulados maravilhosamente penteados para cima, formando cachos e rolos meticulosos. Era como se ela tivesse se penteado para ir a um baile de carnaval fantasiada de marquesa francesa. O resto dessa mulher de meia-idade vestiu que deveria ter sido um vestido de seda farfante, mas que, na realidade, era feito de raião preto dos mais brilhantes. Embora não fosse corpulenta, tinha seres grandes e espetaculares. Quando falava, sua voz era inesperadamente grave. Sua dicção era apurada. Uma pequena hesitação na pronúncia da palavra começada com H, e a enunciação, dessas dotadas de aspiração exagerada, levava-nos a suspeitar que, há muito tempo, quando ainda era jovem, tivera a tendência a não pronunciá-la. — O peixe, madame — disse a senhora Grasshell. — O bacalhau. Ainda não foi entregue. Pedia a Alfred que fosse buscá-lo, e ele se nega. De repente, a senhorita Grinchal deu uma gargalhada semelhante a um carcarejo. — Ele se recusa, é? — Alfred, madame não tem sido muito prestativo. A senhorita Grinchal levou dois dedos sujos de terra à boca e, repentinamente, deu um assobio agudo. Em seguida, berrou. — Alfred, vem aqui. Em resposta a seu chamado, um jovem contornou à esquina da casa uma pá na mão. Seu rosto era bonito e atrevido, enquanto se aproximava, sem sombra de dúvidas, lançava à senhora Grinchal olhares sancorosos. — Chamou-me, madame — ele disse. — Sim, Alfred. Disseram-me que você se recusou a ir buscar o peixe. O que você me diz, hein? — Alfred respondeu rudimente. — Irei se a senhora quer, madame, é só dizer. — Realmente, eu quero. Preciso dele para o jantar. — Tá bem, já vou. Deu uma rápida olhada insolente em direção à senhorita Grinchal, que corou e resmungou. — Pensando bem, disse a senhorita Grinchal, estamos exatamente precisando de alguns desconhecidos. — Não é, senhora Grinchal? — A senhora Grinchal não entendeu. — Desculpe, madame. — Para aquilo que você já sabe muito bem o que é, disse a senhorita Grinchal, balançando a cabeça, o beneficiário de um testamento não pode testemunhá-lo, não é? — Perguntou a Raymond Hest. — Cem por cento certo, disse Raymond. — Conheço as leis suficientemente bem para saber isso, disse a senhorita Grinchal. — E os senhores são homens de prestígio. Jogou a pá de pedreiro dentro da cesta de jardinagem. — Importam-se-iam de vir comigo até minha biblioteca? — Com prazer. Horace respondeu prontamente. Mostrou-lhe o caminho através de portas envidraçadas e de uma sala de estar dourada, cujas paredes estavam recobertas por um brocado desbotado, e cujos móveis estavam protegidos de poeira por capas. — Depois atravessou um grande vestíbulo sombrio, subiu a escada e entrou num quarto no segundo andar. — A biblioteca de meu avô, ela explicou. Horace examinou a sala com grande prazer. De seu ponto de vista, era um aposento repleto de monstruosidades. Cabeças de esfinges podiam ser vistas nos mais esdrúxulos móveis. Havia um bronze e mer e imenso, representando, assim ela acreditava, Paulo e Virgínia. E um relógio de bronze enorme, com motivos clássicos. Sentiu uma vontade tremenda de fotografá-los. — Uma bela coleção de livros — disse a senhorita Grinchal. Raymond já os estava examinando. Uma rápida olhada convenceu de que não somente os livros eram de pouco valor, como também o fato de que jamais tinham sido lidos. Eram coleções de clássicos, lindamente encadernados, comumente vendidos há 90 anos atrás para compor bibliotecas de cavaleiros. Alguns romances de um período mais antigo tinham sido incluídos. Todavia demonstravam poucos sinais de terem sido lidos. A senhorita Grinchal estava mexendo nas gavetas de uma grande escrivaninha. Finalmente tirou de uma das gavetas um documento apergaminhado. — Meu testamento — explicou. — Tenho que deixar meu dinheiro para alguém. Foi o que me disseram. Se eu morrer sem fazer um, creio que aquele filho do vendedor de cavalos fica com tudo. — Sujeito bonito — Harry Fletcher. — Mas um bom velhaco. — Não vejo porque seu filho deveria herdar. — Não. — Continuou como se estivesse respondendo a alguma inaudível objeção. — Já me decidi. Vou deixar tudo para Grinchal. — Sua governanta? — É. Já expliquei tudo para ela. Faço um testamento deixando tudo que tenho para ela e não preciso, então, lhe pagar ordenado algum. Com isso, economizo um bocado agora e me mantenho em rédea curta. Não se pode despedir e ir embora de um momento para o outro. Muito metida besta e tudo mais, não é? Seu pai, porém, era apenas um bombeiro hidráulico de segunda categoria. Não vejo porque ela se tem tão alta conta. Ao mesmo tempo em que falava a senhorita Grinchal, desdobrava o documento. Pegou uma pena, molhou-a ao tinteiro e assinou. Catherine Dorothy Grinchal. Pronto. Ela disse. Os senhores viram-me assiná-lo. Agora os dois o assinam e comia-se o documento legal. Entregou a pena a Raymond Hest. Esse hesitou um momento, sentindo uma inexplicável repulsa em relação ao que lhe era pedido, e então rapidamente escreveu-se seu tão conhecido autógrafo, que lhe havia sido solicitado por carta naquela manhã por nada menos que seis diferentes pessoas. Entregou-o à caneta a Horace, que apresentou sua própria assinatura miúda. Acabou-se, disse a senhorita Grinchal. Moveu-se por entre as estantes de livros, parou ou ficou olhando de maneira insegura. E então abriu uma porta de vidro, apanhou o livro, enfiando o documento por entre as suas folhas. Tenho os meus próprios lugares para guardar as coisas, ela disse. O segredo de Lady Outlay, observou Raymond Hest, lendo o título do livro enquanto ela o repunha no lugar. A senhorita Grinchal deu uma outra de suas risadas cacarejantes. Foi um best-seller na época, ela comentou. Bem diferente dos seus livros, não? Deu uma repentina cotovelada amigável nas costelas de Raymond. Este ficou bastante surpresa ao perceber que ela tinha conhecimento de que ele escreve livros. Embora o seu nome fosse um dos bons em literatura, ele dificilmente poderia ser considerado um autor de best-seller. Apesar de ter suavizado sua maneira de escrever, à medida que ficava mais velho, seus livros tratavam, aviamente, dos aspectos mais sórdidos da vida. Será? Horace perguntou esbaforidamente, que eu posso, pelo menos, tirar uma fotografia do relógio? Lógico, disse a senhorita Grinchal. Acredito que tenha vindo da exposição de Paris. Com toda a certeza, disse Horace, e bateu a chapa. Esse quarto não tem sido muito usado desde que meu avô morreu, disse a senhorita Grinchal. Essa escrivaninha está cheia de seus velhos diários. Creio que são interessantes. Meus olhos cansados não me permitem lê-los. Gostaria de vê-los publicados, mas penso que isso daria muito trabalho. A senhorita poderia empregar alguém para se desincumbir de tal tarefa, disse Raymond Hest. Verdade? Acho que é uma boa ideia. Vou pensar nisso. Raymond Hest espiou seu relógio. Não devemos abusar de sua boa vontade mais. Foi um prazer, disse a senhorita Grinchal graciosamente. Pensei que o senhor fosse um policial quando o pressenti virando a esquina de casa. Por que um policial? Quis saber Horace, que nunca tinha vergonha de fazer perguntas. A senhorita Grinchal reagiu estranhamente. Se você quiser saber as horas, pergunte a um policial. Ela cantarolou. E com este exemplo de humor vitoriano, ela acutocou Horace nas costelas e riu as gargalhadas. Foi uma tarde maravilhosa, suspirou Horace, quando voltaram para casa. Não resta dúvida que aquela casa tem de tudo. A única coisa que está faltando naquela biblioteca é um corpo. Aquelas velhas histórias de detetives sobre um crime na biblioteca é exatamente o tipo de biblioteca que os escritores têm em mente, tenho certeza. Se você quiser falar sobre assassinato, disse Raymond, Deve conversar com a tia Jane. Tia Jane? Você quer dizer Miss Marple? Horace sentiu-se um tanto perplexo. Aquela velhinha encantadora, que também representava uma época já passada e que tinha sido apresentada na noite interior, seria a última pessoa do mundo a ser lembrada quando se pensava em assassinatos. Ela mesma, disse Raymond. É uma das suas especialidades. Mas, meu caro, que coisa esquisita. O que você quer dizer com isso? Exatamente isso, disse Raymond. Vou explicar melhor. Alguns cometem assassinatos, outros nele se envolvem, enquanto que outros os têm literalmente atirados em seus braços. Minha tia Jane pertence a esse terceiro grupo. Você está brincando. Nem um pouquinho pode perguntar ao último comissário da Scott Lyar, vários chefes de polícia, e um par de dedicados detetives, departamento de investigação criminal. Horace comentou com prazer que coisas surpreendentes estavam sempre acontecendo. A mesa, enquanto tomava um chá com John Hest, a esposa de Raymond, Liz Oxley, a sobrinha de John, e a idosa Miss Marple, os dois fizeram um relato dos últimos acontecimentos, contando em detalhes tudo o que a senhorita Grinchal lhes dissera. Sinceramente, acredito, disse Horace, que há alguma coisa um tanto um quanto sinistro nessa história toda. Aquela criatura que nos lembra uma duquesa governanta, que sabe uma pitada de acênico no chá agora, e ela já não sabe que sua patroa fez um testamento em seu favor. O que a senhora acha, tia Jane? Disse Raymond. Será que vai haver um assassinato ou não? O que a senhora acha? Penso, disse Miss Marple, enrolando um novelo de lã com um ar bastante severo, que você não deveria brincar tanto quanto você brinca com essas coisas, Raymond. Realmente, arsênico é uma possibilidade bem viável. É tão fácil de comprar, provavelmente, nesse momento, deve haver um pouco no galpão de ferramentas e utensílios em forma de fungicida. Ora, francamente, minha querida, disse John Hest, carinhosamente, isso não seria excessivamente óbvio. Fazer um testamento, isso eu compreendo, disse Ray. Contudo, não creio que a pobre mulher tenha algo a deixar a não ser aquela casa, um verdadeiro elefante branco. E quem é que iria comprar aquilo? Talvez uma companhia cinematográfica, um hotel ou uma instituição. A parte ouça, Oracy. Comprá-la iam por uma bagatela, disse Raymond. Contudo, Miss Marple discordou. Sabe, meu caro Raymond, não posso, de modo algum, concordar com sua opinião. Quero dizer, a respeito do dinheiro, o avô era evidentemente uma pessoa dessas, que gastam dinheiro a rodo por terem facilidade em ganhá-lo, mas que não conseguem economizar. Pode ter ficado em situação financeira precária, como você nos contou, mas dificilmente deve ter ido à falência. Caso isso tivesse acontecido, seu filho não teria herdado a casa, bem como sempre acontece. O filho tinha uma personalidade totalmente diferente do pai. Era unha de fome, o homem que economizava cada centavo. A risco-me a dizer que durante a sua vida ele provavelmente juntou uma boa quantia. Nesse aspecto, parece que a senhorita Grinchal saiu a ele. Isso é, ela não gosta de gastar dinheiro. É muito mais possível que ela tenha escondido uma quantia bem substancial. Nesse caso, disse John Hest, eu me pergunto, que tal Lou? Olharam para Lou, que silenciosamente estava sentada ao pé da lareira. Lou era a sobrinha de John. Como ela própria dizia, seu casamento tinha degringolado, deixando-a com dois filhinhos e dinheiro que moldava para sustentá-los. Isso é, disse John, se essa tal senhorita Grinchal realmente deseja alguém que examine os diários e prepare um livro para ser publicado? É uma ideia, disse Raymond. Lou falou em voz baixa. É o tipo de trabalho que eu poderia fazer, e penso que teria prazer em fazê-lo. Vou escrever para ela, Raymond disse. Gostaria de saber, retrucou Miss Marple, pensativamente, o que a velha senhora quis dizer ao referir a um policial. Ora, foi somente uma piada. Lembra-me, disse Miss Marple, sacudindo a cabeça vigorosamente. Sim, lembra-me muito, senhor Naismith. Quem foi o senhor Naismith? Perguntou Raymond, cheia de curiosidade. Dedicava-se à apicultura, disse Miss Marple. E era bamba em resolver os acrósticos dos jornais dominicais. Gostava de dar impressões erradas às pessoas, só de farra. Mas algumas vezes essa atitude criou problemas. Todos ficaram quietos por uns instantes pensando no senhor Naismith. Mas como não parecia haver qualquer semelhança entre ele e a senhorita Grinshaw, chegaram à conclusão de que a querida tia Jane talvez estivesse um pouco desligada por causa de sua idade. Dois. Horace Binder voltou para Londres sem acrescentar nada à sua coleção, e Raymond Hess escreveu para a senhorita Grinshaw, comunicando-lhe que conheciam a senhorita Louise Oxley, que teria competência para escrever o livro baseado nos diários de seu avô. Dias após, chega uma carta manuscrita com caligrafia antiga e traços tão finos que pareciam ter sido feitos por uma aranha. A senhorita Grinshaw declarava-se ansiosa em assegurar os serviços da senhora Oxley e marcava uma data para que fosse vê-la. Loucum apareceu pontualmente e chegaram ambas a um acordo bastante generoso. Louise começou a trabalhar no dia seguinte. Estou muitíssima grata, disse ela a Raymond. Vai dar tudo maravilhosamente certo. Leva as crianças para a escola, vou para a extravagância de Grinshaw e ao voltar para casa apanho as crianças. Tudo aquilo é extraordinário. É preciso ver aquela mulher para se acreditar que ela realmente existe. Quando seu primeiro dia de trabalho terminou, Lou foi à casa de Raymond para lhe contar tudo o que lhe acontecera. Praticamente não vi a governanta, ela contou. Apareceu às onze e trinta para me trazer café e biscoitos. Seus lábios contraídos de maneira afetada mal se abriram para falar comigo. Acho que era totalmente contrário à minha presença. E prosseguiu. Parece existir uma rixa entre ela e o jardineiro, Alfred. Ele é um jovem das vizinhanças e bastante preguiçoso, pelo menos esta é a minha impressão. Ele e a governanta não se falam. A senhorita Grinshaw explicou-me com muita dignidade. Sempre houve inimizade entre o pessoal do jardim e da casa. E isso já acontecia quando meu avô era vivo. Naquela ocasião, tínhamos três homens e um menino trabalhando no jardim. E oito empregadas domésticas. E os atritos eram constantes. No dia seguinte, Lou voltou com notícias frescas. Imagine só, ela disse. Hoje me pediram para telefonar para o sobrinho. O sobrinho da senhorita Grinshaw? Ele mesmo. Parece que ele é um ator que trabalha numa companhia que está fazendo uma temporada de verão em Borenham, Sia. Telefonei para o teatro e deixei um recado convidando-o para vir a mostrar amanhã. É realmente engraçado. A velhinha não queria que a governanta soubesse. Acho que a senhorita Grinshaw fez alguma coisa que a aborreceu. Não perca amanhã o próximo capítulo dessa novela emocionante, murmurou Raymond. É exatamente igualzinho a uma novela, não é? Reconciliação com um sobrinho. Os laços de família são mais fortes. Vai fazer outro testamento e destruir o anterior. Tia Jane, a senhora está com uma cara muito feia. Verdade, meu querido? Você ouviu alguma outra coisa sobre o policial? Louise ficou perplexa. Não sei de policial nenhum. Aquela observação dela, minha querida, disse Miss Marple, deve ter algum significado. No dia seguinte, Lou chegou ao trabalho toda animada. Entrou pela porta da frente, que com todas as portas e janelas da casa estavam sempre abertas. A senhorita Grinshaw dava a impressão de não temê-los, pois a maioria das coisas pesava toneladas e não renderia nada. Lou passava por Alfred quando se dirigia à casa. Quando o viu, ele estava encostado a uma árvore, fumando um cigarro, mas assim que ela percebeu, pegou uma vassoura e começou diligentemente a varrer as folhas. Um jovem preguiçoso, mas de boa aparência, ela pensou. Ao atravessar o vestíbulo, em direção às escadas que levava à biblioteca, deu uma espiada no quadro de Nathaniel Grinshaw, que, por cima da lareira, dava a impressão de tudo controlar. O quadro retratava no auge de uma prosperidade vitoriana, sentado numa cadeira de braços, mãos pousadas na corrente de ouro tipo Prince Albert, que passava por cima de seu amplo estômago. Ao levantar os olhos para seu rosto de mandíbulas fortes, sombrancelhas erradas e basto o bigode, ocorreu-lhe a ideia de que Nathaniel Grinshaw deveria ter sido muito bonito quando jovem, talvez um pouco parecido com Alfred. Encaminhou-se para a biblioteca, no segundo andar, fechou a porta atrás de si, subiu a máquina de escrever e retirou os diários da gaveta lateral da escrivaninha. Olhando pela janela, vislumbrou a senhorita Grinshaw lá de baixo, usando um vestido estampado cor de burro quando foge, curvada sobre seu canteiro, removendo laboriosamente todas as ervas daninhas. Havia chovido durante dois dias e elas haviam crescido rapidamente. Lou, jovem criada na cidade, resolveu que, se algum dia ela tivesse um jardim, este nunca seria do tipo que exigisse que as ervas daninhas fossem tiradas manualmente, e só então começou a trabalhar. Quando a senhora Grinshaw entrou na biblioteca às onze e trinta, trazendo café, percebia-se facilmente que estava de muito mau humor. Pousou com violência a bandeja na mesa e comentou para quem quisesse ouvir, Temos um convidado para o almoço e não temos nada em casa. Gostaria de saber o que eu posso fazer, e nem sequer sinal de Alfred. — Ele estava varrendo a entrada quando eu cheguei — Lou falou, tentando ajudar. — Provavelmente, pois é um trabalho fácil. A senhorita Grinshaw saiu da casa com um avental. Batendo a porta, Lou sorriu maliciosamente, estava imaginando como seria o sobrinho. Terminou o café e recomeçou a trabalhar. O que estava fazendo era tão absorvente que as horas passaram rapidamente. Quando começara a escrever seu diário, Nathaniel Grinshaw tinha se deixado levar pela delícia da franqueza. Ao doutilografar um trecho relativo aos encantos pessoais de uma empregada de um botequim na cidade mais próxima, Lou refletia sobre o fato de que seria necessário reescrever quase tudo. Foi quando se entretinha com esse pensamento que se assustou com um grito vindo do jardim. Logo abaixo de sua janela viu a senhorita Grinshaw cambalear em direção à casa. Suas mãos apertavam-lhe o peito e, por entre elas, via-se uma haste emplumada, que Lou, estupefata, reconheceu ser a haste de uma flecha. A senhorita Grinshaw, com seu velho chapéu de palha, tombou sobre seu peito. Chamou por Lou, com a voz enfraquecida. Atirou! Ele me acertou com uma flecha. Peço socorro! Lou correu para a porta, virou a maçaneta, porém a porta não se abriu. Lou levou alguns momentos forçando a porta, antes que percebesse que a haviam lá trancado. Correu de volta para a janela e gritou. Estou trancada! A senhorita Grinshaw, oscilando de costas para Lou, apelava para a governanta que se encontrava numa janela um pouco mais distante. Telefone! Polícia! Telefone! Então, cambaleando de um lado para o outro como um bêbado, a senhorita Grinshaw desapareceu no campo de visão de Lou, ao penetrar na sala de visitas no andar térreo. Pouco depois, Lou ouvindo estrondo de porcelana quebrada, uma queda violenta em seguida silêncio, sua imaginação reconstituiu a cena. A senhorita Grinshaw deveria ter cegamente ido de encontro a uma mesinha, onde estava colocado um serviço de chá de Cefoes. Desesperadamente, Lou esmurrou a porta da biblioteca, chamando e berrando. Não havia trepadeiro ou cano de escoamento do lado de fora que ela pudesse usar para desir. Exausta de tentar esmurrar a porta, Lou voltou à janela. A cabeça da governanta lá de longe, da janela da sala de estar, podia ser vista. Venha me soltar, senhorita Oxley. Estou trancada. Eu também. Oh, meu Deus! É horrível, não? Já telefonei para a polícia. Há uma extensão nessa sala, mas a senhora Oxley não pode entender por que estamos trancadas. Nem sequer ouvi barulho de chaves. A senhora ouviu? Não, Nodinha. Oh, meu Deus! O que vamos fazer? Talvez Alfred pudesse nos ouvir. Lou gritou o mais alto possível. Alfred! Alfred! Vai ver, ele foi almoçar. Que horas são? Lou olhou para o relógio de pulso. Doze e vinte e cinco. Ele tem ordens para ir a doze e trinta. Nós saí de uma cima antes da hora, sempre que pode. A senhora acha? Acha? Lou queria perguntar. Acha que está morta? Mas as palavras não lhe saíam. Não havia nada a fazer a não ser esperar. Sentou-se no parapeito da janela. Pareceu-lhe que uma eternidade havia se passado, quando viu o feio capacete de um policial aproximar-se da casa. Depruzou-se para fora da janela e ele olhou para cima, protegendo os olhos com a mão. O que está se passando? Ele perguntou. De suas respectivas janelas, Lou e a senhorita Grassel despejaram nervosamente uma torrente de informações. O policial tirou lápis e bloco de um bolso. As senhoras correram para cima e se trancaram. Como se chama, por favor? Alguém nos trancou. Venha nos curar daqui. O policial respondeu desaprovadoramente, tudo a seu tempo, e desapareceu pela porta, enfim, draçada, do andar de baixo. Mais uma vez o tempo parecia não passar e Lou ouviu o barulho de um carro chegando depois, do que lhe pareceu uma hora, mas na realidade havia se passado somente três minutos. Primeiro a senhora Grassel e depois Lou foram soltas por um sargento de polícia mais ativo que o outro policial. Senhorita Grinchal, a voz de Luiz vacilou. O que aconteceu? O sargento pigarreou. Sinto ter de lhe informar, madame, disse ela, o que já contei a senhora Grassel. A senhorita Grinchal está morta. — Assassinada, disse a senhora Grassel. É isso aí, assassinato. Em dúvida, o sargento disse. Poderia ter sido um acidente algum menino da redondeza brincando com um arco e flecha. Ouviu-se outra vez o barulho de um carro chegando. O sargento explicou. Deve ser o médico legista e dirigiu-se às escadas. Contudo, não era o médico. Quando Lou e a senhora Grassel estavam descendo as escadas, um jovem entrou hesitante e parou olhando ao redor com um ar perplexo. Em seguida, falando com uma voz agradável, que de um modo sou familiar a Lou, talvez por lembrar a voz da senhorita Grinchal, perguntou. — Com licença, bem é aqui que mora a senhorita Grinchal? — Por favor, pode me dizer seu nome? Disse o sargento encaminhando-se em sua direção. — Fletcher, respondeu o jovem. — Ned Flecha, aliás, sou sobrinho da senhorita Grinchal. — Verdade, senhor. Bem, sinto muito mais. — Aconteceu alguma coisa? — Perguntou Ned Flecha. — Houve um acidente. Sua tia foi atingida por uma flecha que penetrou em sua jugular. A senhora Grassel interveio histericamente e sem sua afetação normal. Sua tia foi assassinada. Foi isso que aconteceu. Sua tia foi assassinada. 3 O inspetor Held puxou a cadeira para mais perto da mesa e deixou, em seu olhar, vagar-se de uma para a outra das quatro pessoas que estavam na sala. Era a tarde do mesmo dia. Tinha vindo à casa dos restes para interrogar Lou outra vez. — A senhora tem certeza que foram exatamente essas palavras? Atirou. Ele me acertou com uma flecha a pé a socorro. Lou balançou a cabeça confirmando. — E que horas eram? Olhei para o relógio. Um ou dois minutos mais tarde. Eram 12h25. — Seu relógio funciona bem? — Também olhei para o relógio da parede. Lou não deixou dúvidas quanto à sua exatidão. O inspetor dirigiu-se a Raymond Hest. — Parece que, cerca de uma semana atrás, o senhor e o senhor Wallace Bingler foram testemunhas do testamento da senhorita Grinshaw. Conscientemente, Raymond relatou os acontecimentos da visita que ele e o Wallace Bingler tinham feito a extravagância de Grinshaw. — Seu depoimento pode ser muito importante, disse o Held. A senhorita Grinshaw claramente lhe disse não foi que estava fazendo o testamento em favor da senhora Grinshaw, a governanta, e que não esteve lhe pagando adernado algum tempo em face às perspectivas que a senhorita Grinshaw tinha a lucrar com a morte dela. — É. Foi o que ela me disse. O senhor poderia afirmar que a senhora Grinshaw estava inteiramente a par desses fatos? — Eu diria que não resta a menor dúvida. A senhora Grinshaw contou-me em minha presença da impossibilidade do beneficiário ser testemunha. E a senhora Grinshaw, sem dúvida de dúvidas, entendeu as implicações do que a senhora Grinshaw dissera. — A própria senhora Grinshaw referiu-se ao fato de que havia chegado a um acordo com a senhora Grasshel. — Donde se concluiu que a senhora Grasshel tinha razão para acreditar que ela era a parte interessada? Em seu caso, o motivo é bastante evidente, e ouso dizer que ela seria a principal suspeita se não fosse o fato de se encontrar, tanto quanto a senhora Oxley, geralmente prisioneira em seu quarto. Há quanto tempo o fato de que a senhora Grinshaw disse explicitamente que um homem atirara nela? — Não há menor dúvida de que alguém a tivesse trancado em seu quarto? — Claro que não. O sargento Qualey soltou-a. A porta tem uma fechadura grande e antiquada, e a chave também. — É grande e antiga. A chave estava na fechadura e não havia a menor possibilidade de ter sido virada para o lado de dentro, ou que tivesse havido qualquer truque desse tipo. — Não, o senhor pode acreditar cem por cento no que, de fato, trancaram. A senhora Grasshel no quarto, e que ela não podia sair além disso, não havia nem arcos nem flechas em seu quarto. E a senhora Grinshaw não poderia ter sido atingida desta janela. Não havia ângulo. — Não. A senhora Grinshaw pode ser excluída. — Foi uma pequena pausa e depois prosseguiu. — O senhor acha que a senhora Grinshaw era dada a pregar peças? — Miss Marple, de seu canto, olhou-o como quem já viu de tudo. — Então, afinal de contas, a senhora Grasshel não era a beneficiária, não é? — Perguntou Miss Marple. O inspetor olhou para ela bastante atônito. — Esta sua suposição é muito arguta, madame. — Ele disse, não. A senhorita Grasshel não era a beneficiária. — Igualzinho ao senhor Nysmith. — Disse Miss Marple, balançando a cabeça. — A senhora Grinshaw disse que a senhora Grasshel, que lhe diria de deixar tudo, e isso deixou de lhe pagar o ordenado. E aí, então, deixou seu dinheiro para outra pessoa. — Não é de se admirar que tenha dado uma risadinha de contentamento quando guardou o testamento entre as folhas do segredo de Lady Audley. Felizmente, a senhora Oxley pôde nos contar tudo a respeito do testamento também. Nos dizer onde havia sido guardado, diz o inspetor. Caso contrário, perderíamos um tempo enorme procurando-o. — Um senso de humor vitoriano, murmurou Raymond Best. — Então ela, afinal, legou tudo o seu dinheiro para o sobrinho? — Disse Lou. O inspetor sacudiu a cabeça negativamente. — Não. Ela disse. — Ela não o legou a Annette Fleischer. Comenta-se por aí naturalmente, sou um estranho e somente sei dos mexericos em segunda mão. Mas parece que, outrora, tanto a senhorita Grinshaw como a irmã estavam interessadas no jovem e bonito professor de equitação e que a irmã o conquistou. — Não. Ela não deixou nada para o sobrinho. O inspetor fez uma pausa e esfregou o queixo. Deixou tudo para o Alfred. — Ele disse. — Alfred? O jardineiro? Joe perguntou, inteiramente surpresa. — É, senhora West. Alfred Bullock. — Mas por que? — exclamou Lou. Miss Marple torceu e falou um sussurro. — Embora eu possa estar engranada, acredito que deva haver o que costumamos chamar de razões familiares. — De uma certa maneira, concordou o inspetor. Parece que é de conhecimento geral do povoado que Thomas Bullock, o avô de Alfred, era um dos filhos ilegítimos do senhor Grinshaw. — Lógico, gritou Lou. — A semelhança. Lembrou-se que, dia após ter passado por Alfred ao se dirigir à casa, havia olhado para o retrato do velho Grinshaw. — Suponham que, diz Mirmepple, ela pensara que Alfred Bullock poderia orgulhar-se da casa, poderia até querer morar nela, enquanto que seu sobrinho não ia querer ter nada com a casa e, assim que possível, vendê-la-ia. E ele é um ator, não é? Em que peça está trabalhando agora? Somente uma senhora idosa desviar-se-ia tanto do assunto. Pensou o inspetor Held, embora respondesse educadamente. — Criei, madame, que estão fazendo uma temporada dedicada às peças de Sir James and Barry. Quando eu era jovem, inspetor, ninguém jamais mencionava a palavra estômago. O inspetor dava a impressão de estar desorientado e Miss Mirple começou a pronunciar títulos de peças à meia-voz. — O admirável Shinton, muito sagaz. — Mary Rose, uma peça deliciosa. Lembro-me que chorei. Já a rua da nobreza não gostei tanto. Depois, levaram um beijo para a Cinderela. — Oh, e é claro. O inspetor Held, que não tinha tempo a perder, discutindo peças e atrás, voltou o assunto em pauta. — O problema é esse, ele disse. Será que Alfred Pullick sabia que a vela senhora tinha feito um testamento em seu favor? Será que ela lhe contou e continuou, vejam bem, existe um clube de arco e flecha lá pelos lados de Borlaan? E Alfred Pullick é sócio dele. É excelente no arco e flecha. — Nesse caso, não está tudo bem claro? Perguntou Raymond West. — Explicaria as portas tancradas e ele sabia muito bem onde encontrar as duas mulheres. O inspetor olhou para ele e falou com voz profunda e tristeza. — Ele tem um álibi. — Sempre achei que os álibis são indiscutivelmente suspeitos, Raymond observou. — Talvez, disse o inspetor Held. — O senhor fala com um escritor. — Não escreva histórias de detetive, disse Raymond West, horrorizado pela simples ideia. — É muito fácil dizer que os álibis são suspeitos, prosseguiu o inspetor Held. Infelizmente, nem tanto temos de lidar com os fatos. O inspetor suspirou. — Temos três bons suspeitos, continuou. — Três pessoas? — Que, como os fatos provam, estavam muitos próximos da cena no momento do crime. Contudo, o que mais estranho é que, aparentemente, nenhuma das três poderia ter cometido. Já analisamos a situação da governanta. O sobrinho, Ned Flert, no momento em que a Srta. Grinchal foi assassinada, estava a um par de milhas num poço de gasolina enchendo o tanque de seu carro e pedindo informações de como chegar aqui. Quando Alfred Pooleck e seis pessoas poderam testemunhar que, às meia-dia e vinte, ele entrou no Dock & Dock, onde permaneceu por uma hora comendo seu habitual sanduíche de queijo e bebendo cerveja. Deliberadamente, criando assim um álibi, disse Raymond, esperançosamente. — Talvez, disse o inspetor Welk. — Mas, em seu caso, ele realmente conseguiu ser objetivo. Houve um longo silêncio e, então, Raymond voltou-se para onde Miss Marple estava sentada, ereta e pensativa. — Agora é com a senhora, tia Janey, disse. — O inspetor está perplexo. O sargento está perplexo. Eu estou perplexo. John está perplexo. Lou está perplexa. Mas, para a senhora, tudo está como a água. Claro, não é verdade? — Não diria isso, disse Miss Marple. Não claro como a água. E crime, meu caro Raymond, não é um jogo. Não creio que a própria Srta. Grinchal quisesse morrer. E o crime foi particularmente brutal. Muito bem planejado e a sangue frio. Não é o caso para brincadeiras. — Desculpe, disse Raymond. Não sou tão insensível como pareço às vezes. Referimos-nos a uma coisa levianamente para exorcizar bem todo o seu horror. — Esta é, acredito, a tendência atual, disse Miss Marple. Todas essas guerras? E ter que falar amenamente sobre funerais? É talvez eu tenha sido descuidado quando dei a entender que você estava sendo insensível. — Lógico que não é como se tivesse conhecido a vida toda, disse John. — Isso é bem verdade, disse Marple. — Você, cara John, nem sequer a conhecia, nem eu. Raymond formou uma opinião sobre ela baseada só numa conversa. — Lou, só a conheci há dois dias. — Vamos, tia Jane, disse Raymond. Continua suas ideias. O senhor não se importa, não é, inspetor? — Nem um pouco, disse o inspetor delicadamente. — Bem, meu caro, tudo nos leva a crer que temos três pessoas que tinham ou menos, acreditavam que tivessem um motivo para matar a velha senhora. E três razões bastante simples para que nenhuma das três pudesse tê-la feito. A governada não poderia ter matado a Srta. Grinchal porque se encontrava presa em seu quarto e porque sua patroa positivamente declarou ter sido um homem. O jardineiro estava no Dock & Dock, na ocasião, e o sobrinho no posto de gasolina. — A senhora expôs tudo muito bem, madame, disse o inspetor. — E posto que parece bastante improvável que qualquer pessoa de fora tivesse cometido, então? — Então nos encontramos? — É isso que o senhor quer saber, disse Raymond S. — É muito comum ter-se uma falsa perspectiva das coisas, disse Miss Marple, como se desculpando. — Se não podemos alterar as localizações e movimentos destas três pessoas, então será que não poderíamos alterar a hora em que o crime foi cometido? — A senhora está sugerindo que tanto meu relógio de pulso como o de parede estavam com defeito? — Perguntou Lou. — Não, meu bem, disse Miss Marple. Isso nem me passou pela cabeça. O que estou sugerindo é que o crime não foi cometido na hora em que pensamos que ocorreu. — Mas eu vi, eu mesma vi o crime sendo cometido. — Bem, minha cara, o que eu gostaria de saber era se não pretendiam que você ouvisse. — Sabe, eu me pergunto se essa não foi a verdadeira razão por terem lhe iridado esse emprego. — Tia Jane, o que a senhora realmente tem em mente? — Ora, meu bem, é esquisito. A senhorita Grinchal não gostava de gastar dinheiro, no entanto, ela contrata e concorda com toda a boa vontade com suas condições. Parece-me que queriam que você estivesse lá naquela biblioteca, no segundo andar, olhando pela janela de maneira a se tornar a testemunha-chave, alguém estranha à casa e de conduta irrepreensível que pudesse fixar a hora e local exatos do crime. — Contudo, a senhora não pode ter a intenção de dizer, disse Lou incredulamente, que alguém tinha planejado assassinar a senhorita Grinchal. — O que quero mostrar, querida, disse Miss Marple, é que você nunca a conheceu. Acho que não há prova alguma de que a senhorita Grinchal que você encontrou, quando foi contratar o emprego, seja a mesma senhorita Grinchal que Raymond vira alguns dias antes, você não acha? — Ah, sim, eu sei, prosseguiu Miss Marple, imediatamente com o objetivo de assustar a réplica de Lou. Ela estava vestindo aquela roupa estampada e antiquada e bastante comum, aquele chapéu de para esquisito e seus cabelos estavam despenteados. Tudo isso correspondia exatamente à descrição que Raymond nos fez no último fim de semana. Todavia, não sei se você percebeu, aquelas duas mulheres eram aproximadamente da mesma idade, altura e tamanho. Quer dizer, a governanta e a senhorita Grinchal. — Mas a governanta é gorda! — Lou exclamou. — Ela tem seios enormes. Miss Marple deu uma tossidinha encabulada. — Entretanto, meu bem, realmente, hoje em dia, eu mesmo os tenho visto, muito indelicadamente expostos em vitrines. É muito fácil alguém ter um... seios de qualquer tamanho e dimensão. — O que a senhora está insinuando? — exigiu Raymond. — Eu só estava pensando que durante os dois dias em que Lou trabalhou lá, uma mulher poderia ter desempenhado ambos os papéis. Você própria disse, Lou, que quase nunca viu a governanta, exceto de manhã por um instante, quando ela lhe trazia o café e vesse, no palco, atores representando diferentes papéis, como somente pouquíssimos minutos para trocarem de roupa, e tenho certeza que a substituição, no caso, poderia se processar muito facilmente. O penteado à marquesa poderia ser simplesmente uma peruca que se põe ou se tira rapidamente. — Tia Jenny, a senhora está afirmando que a senhorita Grinchal já estava morta antes de começar a trabalhar lá? — Morta, não. — Drogada, sim. — Daí foi bastante fácil para uma mulher inescrupulosa como a governanta. Aí ela lhe contratou, pediu que você telefonasse para o sobrinho convidando-o para ir, a hora marcada, almoçar lá. A única pessoa que poderia saber que a senhorita Grinchal não era a senhorita Grinchal seria a Alfred. — E você se lembra bem, os dois primeiros dias em que você trabalhou estava chovendo e a senhorita Grinchal ficou dentro de casa. Alfred jamais entrava na casa por causa de sua briga com a governanta. E no último dia, Alfred estava na entrada da casa, enquanto a senhorita Grinchal estava trabalhando no jardim pedregoso. — Gostaria de dar uma olhada nesse jardim. — Então foi a senhorita Grinchal quem matou a senhorita Grinchal? Acredito que depois de ter levado o café, a governanta trancou-a ao sair do quarto. Depois carregou a inconsciente senhora Grinchal para a sala de visitas lá embaixo. — Depois vestiu seu disfarce, senhorita Grinchal, e foi lá fora trabalhar no jardim, de modo que você a pudesse ver de sua janela no segundo andar. No momento adequado, ela gritou, cambaleou, em direção à casa, segurando uma flecha como se ela tivesse lhe penetrado na garganta. Pediu socorro e teve o cuidado de dizer — Ele me acertou, de modo a desviar qualquer suspeita sobre a governanta. Sobre ela própria, também olhou para cima para a janela do quarto da governanta e gritou por ela como se a estivesse vendo. Aí, já dentro da sala de visitas, leu uma mesinha com o serviço de porcelana, correu escada acima rapidamente, botou a sua peruca de marquesa e, assim, pôde alguns momentos depois debruçar-se sobre o peitorio da janela para dizer que ela também estava aprisionada. — Mas ela realmente estava aprisionada, disse Lou. — Eu sei. — É aí que entra o policial. — Exatamente, que policial. — Será, inspetor, que o senhor se importaria se me disser como e quando o senhor entrou em cena? O inspetor dava a impressão de estar um tanto confuso. Às 12h29, recebemos um telefonema da senhora Gressel, a governanta da senhora Gressel, que declarava que tinham atirado em sua patroa. O sargento Kylie e eu próprio nos dirigimos de carro para lá imediatamente e chegamos à casa. À meio-dia e trinta e cinco. Encontramos a senhora Gressel morta e as duas senhoras trancadas em seus quartos. — Você compreende, minha querida, disse Miss Merple Paralu. O oficial da polícia que você viu não era de jeito nenhum policial de verdade. Você jamais pensou nele outra vez. Ninguém pensa. Simplesmente aceita um uniforme a mais com o símbolo da lei. — Mas quem? Por quê? Quanto ao quem, ora, o personagem principal da peça, um beijo para a Cinderela, que está sendo encenada agora, é um policial. Net Flasher, unicamente teria que usar o traje que veste no palco. Pediria orientação no posto de gasolina, tendo cuidado de chamar a atenção para a hora. Meio-dia e vinte e cinco. E depois dirigiria a toda velocidade. Deixaria o carro numa esquina e envergaria seu uniforme de policial e representaria a sua parte. — Mas por quê? Por quê? Alguém tinha que trancar a porta do quarto da governanta para fora. Alguém tinha que enfiar uma flecha na garganta da Srta. Grinshaw. Você pode enfiar uma flecha em alguém tão bem quanto se você a disparasse a sua mente. Ter força. — A senhora quer dizer que eles estavam ambos agindo de comum acordo? — Oh, acredito que sim. Provavelmente são mãe e filho. Porém, a irmã da Srta. Grinshaw morreu há muito tempo. — Foi. — Mas sem dúvida o Sr. Fletcher que se casou outra vez. Parece ter sido um homem desse tipo. Pense que é bem possível que a criança tenha morrido também e que esse suposto sobrinho é o filho da segunda esposa do Sr. Fletcher. E assim não tem parentesco algum com a Srta. Grinshaw. A mulher conseguiu esse emprego de governanta e inspecionou a propriedade. Então ele escreveu para a Srta. Grinshaw dizendo-se seu sobrinho e dispôs-se a visitá-la. Pode até ter feito alguma referência jocosa ao fato de ir vestido de policial. Lembra-se que ela comentou que estava esperando um policial? Suponho, no entanto, que a Srta. Grinshaw suspeitou da verdade e se recusou a vê-lo. Ele teria sido seu herdeiro se ela tivesse morrido sem fazer um testamento. Mas naturalmente, no momento em que ela fizesse um testamento a favor da governanta, pensaram, então também não haveria um problema. — Mas por que é uma flecha? objetou o Joan tão forçado. — Nem um pouco, meu bem. Alfred é membro de um clube de arco e flecha. Alfred lhe faria culpa. Foi azar dele ter estado no botiquim às 12h20. Ele sempre ia para lá um pouquinho antes da hora combinada e isso se ajustava como uma luva. Balançou a cabeça. Parece tudo errado, quer dizer, do ponto de vista moral, o fato de que a preguiça de Alfred o tenha salvo. O inspetor pigarreou. — Bem, madame, estas suas sugestões são muito interessantes. Terei, obviamente, de que fazer investigações. 4. Miss Marple e Raymond Hess estavam perto do jardim e olhavam para a cesta de jardinagem que estava repleta de vegetação murcha. Miss Marple murmurou. Alisso, saxfraga, citiços, tedaleiras. É, era essa toda a evidência de que eu necessitava. Quem quer que estivesse tirando as ervas daninhas daqui ontem de manhã não entendia nada de jardinagem. Arrancou tudo, tanto as plantas quanto as ervas daninhas. Agora sei que estou certa. Muito obrigada, meu caro Raymond, por ter me trazido aqui. Eu queria ver o local com meus próprios olhos. Ela e Raymond, ambos, olharam para aquela coisa outrajante que era extravagância de Grinshaw. Uma tosidela fê-los virar. Um jovem bem apessoado também olhava para a casa monstruosa. Uma casa desmesuradamente grande, ele disse. Demasiadamente grande para os dias de hoje. Todo mundo diz, não sei. Se eu ganhasse a loteria esportiva e ganhasse um bocado de dinheiro, não é exatamente esse tipo de casa que eu iria construir. Sorriu encabuladamente para eles. Acho que agora eu posso contar que aquela casa ali foi construída pelo meu bisavô, disse Alfred Pullock. Todo mundo pode chamá-la de extravagância de Grinshaw, mas é muito bacana. E aí o que eu vou falar?